Idade média, o que não nos ensinaram, de Regine Pernod, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação. Há pouco mais de 30 anos tive o prazer de tomar contato com a obra de uma gigante. Desde então, mais precisamente desde a fundação desta casa, a ideia de publicar essa autora nos perseguia e tornou-se um sonho, ora realizado. Regine Pernod chegou a minhas mãos intermédio de Humberto Beteto, historiador, professor de história e meu tio, que, além de tudo, ensinava que não basta ter cultura, é preciso saber o que fazer com ela, de maneira a tê-la como ferramenta para ajudar a entender o mundo à nossa volta, mas que também seja útil às demais pessoas. Parece simples. Nada mais falso. O livro em questão, Luz sobre a Idade Média, era um verdadeiro achado. Ali comecei a entender porque praticamente tudo que nos chega sobre um período tão vasto quanto o instigante de nossa história vem interpretado uma clave preconceituosa, quando não simplesmente enganosa. Chamou-me a atenção a leveza de sua narrativa, de forma a demonstrar que temas intrincados, complexos e de consequências drásticas podem ser menos difíceis de se entender. Desde que possamos compreender os processos históricos dos quais eventos, pessoas, instituições e países fazem parte, bastaria que soubéssemos interpretar os processos que movem a história. A autora nos pega pela mão e nos conduz de maneira que não nos reste qualquer dúvida de como podemos aprender a conhecer esses processos. Dispostos a devolver à luz tão importante a autora, Laerte Lucas Zanetti e eu optamos outro título, este que o leitor agora tem em mãos, Idade Média, o que não nos ensinaram, se tratar de uma obra introdutória. Trouxemos o jovem talento Andréa Cibarreto e convidamos o igualmente talentoso Diogo Coelho a participar desta empreitada e, iniciativa do primeiro, convidamos o medievalista Ricardo da Costa, que imediatamente se entusiasmou e, debruçando-se sobre o trabalho, enriqueceu o livro com mais de 260 notas, de modo a que o leitor se situe e entenda perfeitamente eventos, personagens históricos ou circunstâncias que determinaram o pensamento dominante nos diversos períodos que compõe a Idade Média. Como se não bastasse, tivemos ainda a honra de ter o acréscimo de um texto de sua alteza imperial e real, Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil na obra, de forma a entregarmos ao leitor um trabalho que, a despeito dos enormes esforços dispendidos, o mesmo meio deles traço, nos proporciona a certeza de entregar o melhor produto possível. Finalmente, não podemos deixar de expressar nossos mais profundos agradecimentos a todos quantos colaboraram com o processo de crowdfunding, leitores qualificados, sem os quais a presente edição não seria possível. Antes de entregar o leitor à obra, convém explicar que no livro estão presentes três tipos de notas, da autora, do tradutor e do prefaciador. Nosso prefaciador também oferece uma explicação a respeito das gárgulas que abrem todos os capítulos. Esse é um livro que merece e deve ser lido mais de uma vez. Desejamos a todos uma boa leitura. Luís Marcio Betetus Cansamini, São Paulo Maio de 2016 Prefácio à Vida no texto O texto na vida O texto da vida Regine Pernod e sua bela idade média Ricardo da Gosta Principiarela Regine Pernod Certa vez, quando trabalhava em certo departamento de história, como de costume, abarrotado de burocratas alheios à história, dedicava-me à tradução de um importante documento do século XIII, A Doctrina Pueril Um dos primeiros textos pedagógicos especificamente dedicados a crianças Um, sim, ao contrário do que alardeu o Pilipe Ariex e propagou Jacques Ligof A idade média conheceu o conceito de criança Os medievais também amaram seus filhos Ponto de exclamação 2 Entretido contexto e absorto com a melhor forma de transpô-lo para o português Não seis o tempo passar Ponto 3 Entardeceu Fiquei só com a luz de meu laptop De repente, sem bater a porta, dois gazeteiros historiadores, um jovem, outro velho Ambos doutores, ambos modernosos, ambos pretenciosos, abruptamente entraram em minha sala Com um toque no interruptor, o nauseabundo ancião acendeu a luz e, com um zombeteiro sorriso em sua boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, exclamou Triunfante, viemos trazer à luz a idade das trevas Ambos sorriram Impossibilitado de manifestar meu profundo desprezo com essa típica atitude de ignorantes históricos Só pude menear a cabeça e retornar ao meu século XIII Tempo que tanto me consolou da estupidez coetânea Mas a patética cena para mim não era novidade Na mesma é, um daqueles dois mosqueteiros bretões já adentraram em meu recinto e Com o mesmo ar triunfante de um idiota da objetividade Nelson Rodriguiano Jogar um livrinho em minha mesa Com uma disparatada exclamação semelhante Fique com esse livro para você Não li, mas como sei que não houve revolução industrial na Idade Média Nem preciso lê-lo O saboroso livro, do historiador Jean Gempel Escrito em 1975 Tinha exatamente esse título Ponto de exclamação 4 em ambas as funestas ocasiões Como consolo, lembrei-me de Regine Pernoud Como poderia deixar de me lembrar dela? A notável historiadora havia falecido recentemente De quando em vez recordava seus escritos Sempre ágeis, sempre leves Sempre inundados de história e de freio escor de vida De quando em vez usava suas belas imagens históricas Especialmente quando algum aluno Insinuante e certamente educado na escola Professores discípulos de nossos dois arrogantes historiadores domingueiros Interrompi a minha narrativa em sala de aula com alguma estúpida exclamação semelhante E foram muitos E muitas foram as vezes que Na Universidade Brasileira Lembrei de Regine Pernoud Conheci, maravilhando Algo da lavra da historiadora friancesa Quando ingressei na Universidade Santa Úrsula Corri o ano de 1981 Deliciei-me com luz sobre a Idade Média V Curiosamente, o segundo livro era escrito Em 1944 Quase uma década após tornar-se doutora Li duas ou três vezes a obra Ainda releio Como distração Fascinou-me Fascina-me o modo como ela dialoga com o leitor Ademais, no início da década de 80 do século passado Em que pese o fato de ainda vivermos no período militar Ainda não havia descido de modo tão pesado o negro véu da censura acadêmica velada Pelo menos no que diz respeito aos estudos medievais em nosso país A liberdade de pensamento era maior Paradoxos da história Isso pude melhor apreciá-la Sem os tenebrosos semblantes do professor em por lei a isso Não leia aquilo O que só acontecia De fato Nas disciplinas de história contemporânea e a história do Brasil Houve um mestre, mais afoito Que proferiu uma das sentenças de seu particular index Librorum proibitorum Não leia um caso a grande senzala Seu ator defendeu a ditadura A primeira coisa que fiz foi comprar E ler O clássico de Gilberto Freire Entre mentes A história medieval ainda era um alieno próprio curso de história Algo exótico Algo indiferente Assim Regine Pernol entrou em minha vida Sem censuras Sem amarras Como deve ser Mais tarde Em meu longo e agradabilíssimo interregno existencial como músico profissional Pude conhecer ainda melhor o trabalho da medievalista francesa Cometerei o sacrilégio de comentá-lo brevemente À guisa de introdução O século XX ainda não havia presenciado a II Guerra Mundial E Pernold já defendia sua tese de doutorado Sobre o Porto de Marsella Com bacharelado em Artes pela Universidade de Ache em Provence Tornou-se doutora pela École Nationale de Schartes E, mais tarde, curadora no Museu de Reims No Museu da História da Freiança Curadora-Chefe no Arquivo Nacional e, finalmente, no Centro Joana d'Arc de Orleans Essa trajetória profissional marcou sua forma de apresentar a Idade Média a seus leitores Com acesso direto às fontes Seu olhar não estava ervado nem pelos filtros ideológicos Nem pela sempre complexa, difícil e envolvente rede de relações pessoais presentes na academia Tanto um aspecto quanto outro limitam as possibilidades intelectuais do aspirante à medievalista Do aspirante ao investigador do passado Do historiador 4.6 Sua produção começa, de fato, na segunda metade da década de 40 E com três vertentes 1. As Cruzadas 2. As Mulheres 3. Os livros de divulgação Como esse que você, leitor, tem em mãos Na mesma década do lançamento do clássico História das Cruzadas De Sir Stephen Ronsiman Era publicada sua obra Os Cruzados Tema que retornaria em outras oportunidades Em As Cruzadas Os Homens da Cruzada e a Mulher nos Tempos das Cruzadas 7. Pernol mostrava estar atualizada com a produção medievalística internacional A história das Cruzadas particularmente chamou a atenção de historiadores Recordamos o grande nome de René Grosset-Oituí Depois dele, os de Jean-Richard-Nove e de Cláudio Cayendès Que, ao utilizarem sistematicamente as fontes árabes ao lado desocidentais Marcaram uma considerável etapa no conhecimento dos reinos latinos do Oriente No exterior, um Ronsiman XI, um Stevenson XII E sua admirável síntese que é a grande história das Cruzadas As Cruzadas representam um dos pontos culminantes da história da Idade Média Aventura única em seu gênero Nem migração, nem colonização Lideradas voluntários E voluntários fornecidos todos os povos da Europa Sem recursos regulares e sem organização centralizada Tudo isso compôs um espetáculo assás surpreendente Que levanta algumas questões sobre o papel desempenhado pelos homens Ponto 3 E a erudição sem qualquer ranço ideológico Afinal, não cita ela Cláudio Cayen Marxista e então um membro do Partido Comunista Francês Generosidade que a esquerda nunca lhe proporcionaria Em 14 com Joana Dark como bandeira de investigação até o fim da vida Em 14 com Joana Dark como bandeira de investigação até o fim da vida No entanto, mulher que foi Nunca se valeu de seu gênero para levantar quaisquer bandeiras políticas Nem se aproveitar de seu conhecimento para retroagir supostas conquistas de seu sexo Sua história é composta a gente História de carne e osso Não de explicações esquemáticas Simplistas Isso seus atores históricos são complexos Como somos Cheios de nuances e paradoxos Mas não quero me deter na produção bibliográfica dessa mulher notável Não cabe nesse prefácio Basta indicar os que já indiquei como cartão de visitas para o iniciante em sua obra Prefiro me ater a essa bela edição levada a cabo pela linotipo digital 23 Idade Média O que não nos ensinaram é um pequeno livro Mas grande em sua densidade expositiva Divide-se em nove capítulos Inicia com Idade Média Uma conversa com o leitor a respeito da imagem que se tinha do período em 1975 E, com tristeza percebo que pouca coisa mudou Deformados e desajeitados trata da arte e da imagem que os renascentistas imprimiram em nós a respeito da medievalidade Rudes e Gennaro os aborda a literatura Bertrand de Bourne Isidoro de Sevilha O amor cortês O teatro El Cid A canção de Rolando Torpor e barbárie discorre sobre o direito O costume O sentido comunitário medieval A feudalidade Rãs e homens Um desdobramento natural do capítulo anterior Desconstrói a imagem do servo medieval Conciso É demolidor A mulher sem alma Talvez um dos mais atuais Resume toda a sua vida de estudo sobre a mulher medieval O index acusador também desmistifica as lendas O processo de Galileu A inquisição Os cátaros Ou seja A maldita igreja Em história Ideias e fantasias Pernal principia com um caos O de um adolescente do gênero citado Desejoso de promover suas ideias Para afirmar Peremptoriamente A história não tem interesse a não ser quando busca a verdade E o início desse capítulo recordou-me outro caos Quase idêntico Ocorrido na UFES em uma de minhas turmas Ao perceber que teria que ler alguns capítulos de um livro para fazer minha prova Outro adolescente Não do gênero citado Mas revoltado Interrompeu minha aula para demonstrar sua indignação Quer dizer então Professor Que eu vou ter que ler esse livro Menei a cabeça afirmativamente Não satisfeito O rapaz vociferou Então quer dizer que eu não vou poder dizer o que eu acho Novamente menei a cabeça Afirmativamente Revoltado O rapaz ironizou Então quer dizer que esse livro é a Bíblia Já farto Respondi A Bíblia Não É o Alcurão E eu tenho a espada de Zulã na boca O caos educacional que se arvorava em 1975 Em 2015 no Brasil é norma E Como remédio Ou como resposta Já naquela época Nós sentenciava neste capítulo A liberdade de pensamento Que a história exige e necessita Como toda pesquisa científica Não pode ser confundida De forma alguma Com fantasias intelectuais de um indivíduo Ditada suas opções políticas Suas opiniões pessoais Ou seus impulsos momentâneos Ou mais simplesmente Pelo desejo de escrever um volume de grande tiragem A história tem seu campo Ela deixa de existir Quando não for à procura da verdade Fundamentada em documentos autênticos Ela literalmente se evapora Ou melhor Nada mais é do que freal de mistificação Pernal termina com sua proposta de renúncia Do preconceituoso termo Idade média E com a adoção de uma nova terminologia cronológica Período freanco Período imperial Idade feudal E idade média Termina seu opúsculo didático Com o capítulo intitulado Propósitos simples para o ensino da história Com uma digressão sobre a disciplina e seu ensino E para minha satisfação Não se esquece de citar o filósofo A quem dediquei boa parte de meus estudos medievalísticos Ramon Lu Aliás então pouquíssimo conhecido Fora do círculo de lulistas Tudo apresentado de modo simples e direto Com uma encantadora mescla de erudição e naturalidade O que é mais surpreendente Face à preconceituosa recusa da universidade brasileira Para com essa notável medievalista Certa vez Um colega Igualmente simpático A historiadora francesa Citou em uma palestra na USP Uma professora procurou no fim E Bastante mal-humorada Disse Você citou Pernaldi como historiadora Errado Ela é apenas uma bibliotecária Regine Pernaldi conhecia profundamente o latim Dominava o friances arcaico E era perita em paleografia Tinha Ademais Uma paciência beneditina Consultava Disciplinada As fontes primárias nos arquivos E baseava seus livros em exaustivas pesquisas Que outros Nem de longe Podiam fazer Nenhum dos papas da história medieval francesa do século Com exceção talvez de Manuel Lirro e Laduri Eram capazes de chegar perto disso Seu pecado foi escrever bem De modo simples Sem arabescos barrocos pseudoruditos Fim Seu último E maior Pecado Ser católica Em um século agressivamente anticlerical E em um ambiente O acadêmico Virulentamente antirreligioso Com decorada oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da Freiança Regine Pernol recebeu em 1978 um grande prêmio da cidade de Paris Além de ter sido premiada em 1997 pela Academia Freiancesa pelo conjunto de sua obra De minha parte, guardo dela sua proposta Dificílima, como historiadora Propus-me um desafio Transmitir, em uma linguagem simples O que descobri após arduas pesquisas Considerei o que meu irmão Cassula me aconselhou Escreva para aqueles que não sabem Então abandonei a expressão erudita Para utilizar a linguagem mais acessível Ponto 25 é o que tento fazer Obrigado tudo Regine 1. Idade média era encarregada do Museu de Freiança nos arquivos nacionais Há pouco tempo Quando chegou uma carta perguntando Poderia me informar a data exata do tratado que marca oficialmente o fim da Idade Média? Havia ainda uma pergunta complementar Em que cidade se reuniram os diplomatas que prepararam esse tratado? Não tendo guardado a carta Não posso senão dar o conteúdo dela Mas garanto sua exatidão O autor pediu uma resposta rápida Pois, dizia ele Precisaria desses dois dados para uma conferência que pretendia fazer em data muito próxima Algumas vezes me surpreendi imaginando Como distração pessoal Esta conferência Não havia dificuldade Bastava colocar de ponto a ponto o que se lê O que se vê O que se ouve diariamente sobre a Idade Média Ora, se o medievalista pretende compor um apanhado de tolice sobre o assunto Ficará satisfeito com os exemplos da vida cotidiana Não há dia em que não encontre uma reflexão do tipo Não estamos mais na Idade Média Ou é um retorno à Idade Média Ou é uma mentalidade medieval E isto nas circunstâncias mais diversas Para justificar as reivindicações do M.L.F.2 Ou para lastimar as consequências de uma greve do I.D.F.3 Ou quando desejamos emitir opiniões gerais sobre demografia Analfabetismo Educação Isto começa cedo Lembro-me de ter tido a ocasião de seguir os estudos de um sobrinho de 7 ou 8 anos Em um desses cursos em que os pais são admitidos para poderem depois fazer com que a criança estude Na hora da lição de história, ocorreu textualmente o seguinte Professora, como se chamavam os camponeses na Idade Média? Coro da turma, eles se chamavam servos Professora, que é que eles faziam? Que é que eles tinham? Turma, eles tinham doenças Professora, que doenças? Jerome Jerome Peste Professora, que mais? Emanuel Emanuel Cólera Professora, vocês sabem muito bem a história Passemos à geografia Como isto se passou há muitos anos e o sobrinho em questão já atingiu a maioridade Acreditei que as coisas tivessem mudado Mas eis que há alguns meses Passeando com a netinha de uma de minhas amigas Ela me disse Alegremente Sabe, na escola eu estou estudando a Idade Média Muito bem E como era a Idade Média? Conte-me Bem, havia os senhores e senhores feudais Eles lutavam o tempo todo E com seus cavalos iam aos campos dos camponeses e estragavam tudo Uma casquinha de sorvete chamou sua atenção e acabou com sua entusiástica descrição Isso me fez compreender que Em 1975 Ensina-se a história exatamente como me ensinaram Há meio século ou mais Assim caminha o progresso Ao mesmo tempo Isto me fez lastimar a gargalhada Muito pouco piedosa Reconheçamos Que o der havia poucos dias Ao receber o telefonema de uma documentarista da TV Das mais especializadas em programas históricos Parece Disse-me ela Que a senhora tem diapositivos Terá Acaso Alguns que representem a Idade Média? Traço Sim Que dei uma ideia da Idade Média em geral Execuções Massacres Cenas de violência Fome Epidemias Não pude deixar de rir E foi injusto Certamente Esta documentarista não tinha ultrapassado o nível de Amélia nos conhecimentos referentes à Idade Média Como poderia ultrapassar? Onde poderia ter aprendido mais Até bem recente Era exclusivamente engano Ou Digamos Acaso Que se tomava contato com a Idade Média Era preciso ter curiosidade pessoal E Para despertar essa curiosidade Um impacto Um encontro Um portal românico Uma flecha gótica Durante uma viagem Um quadro Uma tapeçaria Em qualquer museu ou exposição Suspeitava-se Então Da existência de um mundo até então mal conhecido Mas Passada a emoção Como conhecê-lo melhor As enciclopédias ou dicionários que se podiam consultar Não continham mais do que insignificâncias ou dados desprezíveis sobre o período Os trabalhos eram ainda raros e os dados geralmente contraditórios Referimos-nos às obras de vulgarização Acessíveis ao público médio Pois é evidente que os de erudição eram abundantes há muito tempo Para atingi-los Havia toda uma série de obstáculos a vencer De início O próprio acesso às bibliotecas que os guardavam Depois a barreira da linguagem erudita Na qual a maioria deles é redigida Tanto que o nível geral pode ser calculado pela pergunta Que serviu de base a um encontro do círculo católico de intelectuais franceses Em 1964 A Idade Média era civilizada Sem a menor ironia Podemos ter certeza de que se tratava de intelectuais Na maioria universitários E universitários conscientes Os debates ocorreram em Paris Na Rua Madame Esperamos Para a tranquilidade moral dos participantes Que nenhum precisasse passar diante da Notre Dame de Paris para voltar a casa Poderiam sentir certo o mal-estar Mas não Fiquemos tranquilos De modo geral O universitário consciente tem certa incapacidade física Para ver o que não está de acordo com as noções que seu cérebro conservou De modo algum veria Notre Dame Mesmo que seu caminho o conduzisse à Praça do Parvis 4 Hoje está tudo diferente A própria Praça do Parvis Aos domingos e no verão Diariamente É tomada uma multidão de moços e menos moços Que escutam cantores e músicos E que, às vezes, dançam enquanto jovem Ou que, sentados na grama Apenas contemplam a catedral A maioria não se contenta em admirar o exterior Notre Dame de Paris reencontrou as multidões medievais Todos os domingos Quando suas portas se abrem de par em par Na hora do concerto Multidões recolhidas Admiradas Para quem o intelectual de 1964 Faria o papel de um animal de jardim zoológico As razões desta mudança São múltiplas A primeira e mais imediata É que atualmente todos se deslocam Circula-se muito e em todas as direções O medievalista não pode deixar de acrescentar Como na Idade Média Porque, considerando-se os meios de locomoção modernos O turismo desempenha atualmente o papel de peregrinação de outras épocas Voltamos a viajar precisamente como nos tempos medievais Ora, nota-se que, na freiança Apesar de vandalismos mais graves e metódicos que em outros lugares Os vestígios da E medieval são mais numerosos do que os de todas as outras épocas reunidas É impossível viajar aqui sem ver um campanário 5 Que sirva para evocar o século XII ou XIII É impossível galgar uma colina sem encontrar uma capelinha E nos indagarmos que milagre ela podia aparecer num recanto tão selvagem e tão distante Uma região como a Vergniceis não tem um só museu importante Mas, em vez disso, que riqueza entre Orcival e Saint-Nectaire Lipo e Notre-Dame-du-Port Em Clermont-Ferrand Estas regiões que, no século XVII Intendentes ou governadores consideravam como irritantes exílios Foram antigamente habitadas uma população tão numerosa Que podia realizar tais maravilhas Tão instruída que foi capaz de concebê-las O papel dos mosteiros ou cultura popular, pouco importa Onde se recrutavam os monges Se não era entre o povo em geral e em todas as camadas sociais Para usar a linguagem do século XX E, além disso, seu basine foi um convento cisterciense Não encontramos simples paróquias rurais como Brinaiovic Revestidas de afreiascos românicos Cuja audácia parece surpreendente ainda hoje O afluxo de turistas é habitual dos edifícios da Idade Média atualmente O Monte Saint-Michel recebe mais visitantes que o Louvre Baudet Provence vê estenderem-se filas de carros De onde se sobem bandos para visitar a velha fortaleza Fonte Vrault, novamente tornada acessível aos visitantes Não é suficientemente ampla para acolher a todos A badia de Senon que, embora apenas se ouça o canto dos monges Através dos espetáculos audiovisuais Tem uma fluência ininterrupta Em suma, poder-se enumerar todas as regiões da Freiança Desde as festas medievais de Belvaes Nos confins da Picardie Até as de Saint-Savine Nos confins dos Pirineus Sempre o mesmo entusiasmo Uma redescoberta recente Sem dúvida Mas geral Simplesmente viajar Francês Embora tenha sido precedido neste domínio pelo inglês Pelo alemão Pelo belga Pelo holandês Sem falar dos americanos Toma consciência de seu meio ambiente E de que esse meio não se limita à natureza Ou ainda que a natureza Pouco que se abra aos olhos Aparece-lhe já consideravelmente transformada e valorizada Pela utilização que o homem fez dela em outros tempos Pedras Tijolos Madeira de construção que Uma vez reunidas e trabalhadas Desempenham na paisagem o papel de figuras em um livro Ao mesmo tempo Toma consciência do valor de tudo que faz parte deste arredor Já vai longe o tempo em que os proprietários do Languedoc Vendiam os capitais de Saint-Michel de Cuxa Que hoje estamos tentando trazer de volta da América Já passou o tempo em que o empreiteiro podia Sem causar protestos Demolir o claustro de Saint-Gillen-Lie Desert Para vender Uma a uma As pedras esculpidas Se é preciso ir a Nova York para encontrar Tratados com um respeito admirável Estes claustros Dos quais se poderia fazer um museu Acaba-se compreender que o responsável Estas transposições não é o comprador Mas sim o vendedor Além disso A venda não constitui senão um mal menor Pode-se sempre ir a Filadélfia Para ver o claustro de Saint-Gillen-Lie Desert-Fontaine Ou a Toledo Para admirar o de Saint-Ponce de Tomieres Mas que dizer de tudo o que desapareceu Irremediavelmente não é do Império Exemplo Em Cluny Onde se destruiu o que foi a maior igreja românica da cristandade Ou em Tolose Que foi Sabe-se Denominada a capital do vandalismo E onde se não pôde salvar mais do que ruínas dos claustros de Saint-Gillen-Lie De Saint-Cernin ou de Daurade Este um passado bem tumultuado Que agora desperta a indignação Como causa espanto Essa estranha mania Que transformou mosteiros Que não foram destruídos em prisões e quartéis E há fatos que permitem calcular a amplitude do movimento A rapidez com que isto se passou Porque há cerca de cem anos Victor Hugo Em visita a Monte Saint-Michel Transformado em prisão Exclamava Julga-se ver um sapo num relicário sete E eu, que escrevo Na minha infância pude presenciar o exato momento em que tentavam destruir uma destas obras Pequenas janelas foram abertas no muro que Em Avignon Transformou em caserna a grande sala do Palácio dos Papas Hoje Quando até Fontevraut foi finalmente restaurada Quem admitiria que o Monte Saint-Michel ou o Palácio dos Papas pudesse tornar-se caserna ou prisão? Sobram ainda É verdade Alguns quartéis de bombeiros da Rua de Poissy Em Paris Mas todos sabem que Paris continuará sempre atrasada em relação à província Embora só se tenha manifestado tardiamente na friança O movimento que impulsionou a redescobrir, restaurar e reviver monumentos do passado Agora ele existe Penetrou profundamente Chegou a afogar e inquietar até mesmo as autoridades responsáveis eles atualmente Em todos os lugares criam-se clubes arqueológicos Oficinas de restauração Locais de escavação Vemos magníficos edifícios românicos Embora escondidos em lugares pouco acessíveis Retomar a forma e a vida graças às associações Públicas ou privadas De restauração Sustentadas Controladas e Às vezes Até incentivadas pela administração departamental ou local Penso em Sainte Donat Mas também na rotunda de Simeone Em Alte Provence Ou ainda não longe dela Na capela de La Madeleine Agora, nesta mesma região O proprietário que insiste em guardar o feno numa capela românica ou gótica Como se pôde ver durante o século e meio Faz papel de ignorante ou retardado Em todo canto podemos ver restaurações de monumentos Castela de Rouen Em Pontivy Igreja de Lio Restaure Na Picardie Chateau Rocher No Auvergine Capela dos Templários de Fourches Na região parisiense Castelo de Blanquefort Na Gironde Retomados e restaurados Reintegrados em sua dignidade Freia quentemente grupos de jovens que agiram espontaneamente Afinal, compreendeu-se que neste domínio tudo devia vir da iniciativa privada Embora seguida, controlada, encorajada pelos poderes públicos Uma vez que tanto para a restauração Como para as escavações propriamente ditas Não basta a boa vontade Elas exigem preparo e método Sem isso não se pode fazer nada de sério Quem imaginaria isto há 50 anos? Quem o teria previsto há apenas 10 anos? Quando a revista Archeologia Ocasião de sua fundação Abriu uma rubrica onde você vai fazer sua escavação este verão Atualmente, essa rubrica teve de ser dividida Todos os anos Em vários números Já que um só número não basta A televisão desempenhou seu papel no desenvolvimento dessa curiosidade Chamando atenção para os monumentos abandonados Encorajando algumas realizações Ela estimulou o interesse que o grande público começava a manifestar pelos testemunhos do passado Pensamos em algumas transmissões como grandes obras em perigo Ou a freiança desfigurada Que contribuíram eficazmente para sensibilizar um público maior para estes tesouros com que lhe convivia sem No entanto, poder reconhecê-los Colocando-os dentro de suas casas No nível de espectador Ela, ao mesmo tempo Tornou freiotífero o trabalho feito anteriormente O das coleções de história Obras e revistas de vulgarização Não vamos citar todas Bastará tomar como exemplo a coleção Zodiac Que pretendeu, há 20 anos Tornar mais conhecida a arte românica e cujo sucesso se impôs até hoje Numerosas também foram as sociedades que trabalharam no mesmo sentido Como o Centro Internacional de Artudes Romanes Ou ainda, mais recentemente As comunaltes da Cueil Dance Lê sites artisticas composta de jovens Na maioria estudantes que assumem a tarefa de comunicar o que só os historiadores de arte geralmente sabem Permitindo assim a quem chega a apreciar a visita de monumentos dos séculos XII e XIII Basta dizer que o freiançês médio Hoje, não aceita a qualificação de deformados e desajeitados Dada as esculturas de um portal românico Ou de aberrantes às cores dos vitrais de chartres Seu senso artístico está suficientemente maduro para que julgamentos indiscutíveis há 30 anos lhe pareçam definitivamente superados Entretanto, existe uma defasagem Que talvez tenha origem em modos de pensar ou no vocabulário Entre a idade média que ele admira sempre que se apresenta a ocasião E o que encerra para ele o termo idade média Defasagem que marca a solução de continuidade entre o que ele pode constatar diretamente E o que lhe escapa a força de acontecimentos Porque é preciso um conhecimento que ninguém ainda lhe deu E que só se obtém com um estudo inteligente de história Nos bancos escolares Idade média significa sempre É de ignorância De brutalidade De subdesenvolvimento generalizado Embora seja a única de subdesenvolvimento durante a qual construíram-se catedrais Isto porque as pesquisas eruditas feitas nos 150 anos Ou mais Em seu conjunto Ainda não atingiram o grande público Um exemplo é surpreendente Há pouco tempo Um programa de televisão apresentava como histórica a freiaz e famosa Matai-os todos Deus reconhecerá os seus oito Durante o massacre de Bézias Em 1209 Ora Há mais de cem anos Um erudito demonstrou Acima de qualquer dúvida Que a freiaz e não poderia ter sido pronunciada Já que não a encontramos em nenhuma das fontes históricas da E Mas apenas no livro dos milagres Dialogos Miraculorum Cujo título fala a si mesmo sobre o que pretende dizer Composto aproximadamente 60 anos depois dos fatos Pelo monge alemão Cesário de Esterbach IX Autor provido de imaginação ardente e bastante suspeito quanto à autenticidade histórica Desde 1866 Nenhum historiador É inútil dizê-lo Levou em conta o famoso Matai-os todos Mas os escritores de história utilizam ainda isto Basta para provar quanto às descobertas científicas Neste caso Custam a penetrar no domínio público Que essa distância entre ciência e saber comum Como em que circunstâncias se criou esse abismo Vale a passarmos ao exame desses fatos 2. Deformados e desajeitados o renascimento e a decadência Dizia Henri Matisse I O termo renascimento foi utilizado Pela primeira vez Vasari II em meados do século XVI Exprimia bem o que queria dizer O que significa ainda para grande número de pessoas As artes e as letras Que pareciam haver morrido no mesmo naufreágio que a sociedade romana Pareciam reflorir e Depois de dez séculos de trevas Brilhar com um novo fulgor Assim se expressa em 1872 O de Ketion Nair e Janaro diz Letras III Uma enciclopédia entre muitas outras Do fim do século XIX Através das quais percebe-se perfeitamente a opinião geral Daí seu nível cultural O que renascia Portanto No século XVI Eram as artes e as letras clássicas Na mentalidade dessa é Teria havido duas épocas de luz Antiguidade e renascimento Os tempos clássicos E, entre os dois Uma idade média Período intermediário Bloco uniforme Séculos grosseiros Tempos obscuros Em nossa de análise estrutural não é desinteressante deter-se um pouco sobre as razões que conduziram essa visão global de nosso passado Estamos bem situados para fazê-lo Pois o prestígio dos tempos clássicos Hoje em dia Está grandemente diluído Os últimos farrapos não resistiram a maio de 19.684 Se alguma desordem impera atualmente Nessa retomada em relação aos valores clássicos Isto nos oferece Apesar de tudo Um recuo muito útil Uma certa liberdade de espírito a seu respeito O que, no entanto, caracterizou o Renascimento foi Todos concordam em reconhecê-lo A redescoberta da Antiguidade Todos aqueles que têm importância Então, no mundo das artes Das letras Do pensamento Manifestam esse mesmo entusiasmo pelo mundo antigo Lembremos que Lourenço de Médio C5 celebrava a todos os anos Em Florença O aniversário de nascimento de Platão VI Com um banquete Que Dante VII tomou Virgílio VIII como guia no inferno Que Erasmo IX honrava Cícero X como a um santo O movimento começou na Itália Antes mesmo do século XV Propagou-se na freiança Principalmente no século seguinte E conquistou o Ocidente A Europa inteira Basta lembrar a Florença dos Médices Onde todos os momentos são ornamentados de freontões Colunatas Cúpulas Como na arquitetura antiga O Colégio de Freiance Onde todos os humanistas se empenham em estudar com ardor sem igual às letras antigas O Manifesto da Pleia de XI Que proclama a necessidade de enriquecer a língua freancesa buscando seu vocabulário no grego e latim Ora, se se examinem que consistia, realmente, esse renascimento do pensamento e da expressão antigos Parece certo que não se tratava senão de uma determinada antiguidade A de Péricles XII para Grécia e para Roma Da que se inspira no século de Péricles Resumindo O pensamento e a expressão clássicos E somente eles Os romanos de César XIII e Augusto XIV Não os etruscos, o Parthenon, mas não Creta ou Mecenas A partir daí a arquitetura era Vitruvio A escultura Prachita lhes 15 Estamos esquematizando É certo, mas menos que aqueles que empregam a palavra Renascimento No entanto, todos a empregam Ela é usada a respeito de tudo Com os progressos da história, não se pode deixar de notar que, realmente, na Idade Média Os autores latinos e mesmo os gregos já eram bastante conhecidos Que a contribuição do mundo antigo, clássico ou não, estava longe de ser desprezada ou negada Seu conhecimento era considerado como um elemento essencial do saber Basta lembrar que um autor místico, como São Bernardo de Claraval XVI Maneja uma prosa evada de citações antigas e que Quando quer apresentar a validade de uma sabedoria somente intelectual O faz ditando um autor antigo Persa Não ousaríamos afirmar que o autor citado fizesse parte da bagagem de todo intelectual Nos tempos aureos do classicismo Assim, também eruditos de nosso século deram um novo sentido ao termo Renascimento Constatando que em torno de Carlos Magno cultiva a vase Com frequência, autores latinos e gregos, passaram a falar de Renascimento Carolinjo E o termo é comumente aceito Outros, mais ousados ainda, falaram do Renascimento do século XII Ou o humanismo medieval Sem muito sucesso, parece, para impor uma ou outra expressão dissonante em relação ao uso corrente Vai-se assim de Renascimento em Renascimento O que não deixa de ser suspeito Consultando as fontes da E, textos ou monumentos Asegura-se que o que caracteriza o Renascimento, o do século XVI E torna esta diferente daquelas que a precederam É que ela impõe, em princípio, a imitação do mundo clássico Já se cultuava o conhecimento deste mundo Como esquecer a que a importância que teve, nas letras A arte de amar de Ovidio, desde o século XI Ou ainda, no pensamento, a filosofia aristotélica, no século XIII O simples bom senso basta para fazer compreender Que o Renascimento não se poderia produzir Se os textos antigos não tivessem sido conservados Em manuscritos recopiados durante os séculos medievais É verdade que, com Frequence invocou-se Para explicar esta redescoberta de autores antigos A queda de Constantinople em poder dos turcos em 1453 Que teria como uma das consequências a vinda para a Europa De bibliotecas de autores antigos conservadas em Bizâncio Mas quando se examina os fatos Percebe-se que isto não representou Senão uma escala infime e não foi nenhum fator determinante Os catálogos de biblioteca, anteriores ao século XV Conservados, provam-nos abundantemente Para citar um exemplo A biblioteca de Monte Sint-Michel, no século XII Continha textos de Catão XVII O Timeu XVIII de Platão Diversas obras de Aristóteles, de Cícero Trechos de Virgílio e de Horácio XIX A novidade era o uso que se fazia Se assim se pode dizer Da Antiguidade Clássica Em vez de ver nela, como antes Um tesouro a explorar Passou-se a considerar as obras antigas Como modelos a serem imitados Os antigos tinham realizado obras perfeitas Tinham atingido a beleza integral Então, quanto melhor se imitasse suas obras Mais se estaria certo de atingir a beleza Parece-nos difícil admitir hoje que Em arte, a admiração deva conduzir a repetição formal do que se admira A transformar a imitação em lei Mas foi isto que aconteceu no século XVI Para exprimir a admiração que experimentavam pelos filósofos antigos Um Bernardo de Chartres XX No século XII Tinha exclamado Somos anões Montados nos ombros de gigantes Ele não percebia que assim Levado pelos antigos Podia ver mais longe do que eles Mas é a própria maneira de ver que muda Do renascimento Rejeitando até a ideia de ver mais longe Que os antigos Insistiam em considerá-los somente Como modelos de toda a beleza passada Presente e futura Fenômeno Aliás Curioso na história da humanidade Ocorre no momento em que se descobre Imensas terras desconhecidas Outros oceanos Um novo continente Ora Na mesma é Principalmente na friança Em vez de se voltar para estes horizontes novos Volta-se para o que há de mais remoto No mundo antigo Imagina-se De boa fé Que se descobre um autor como Vitrúvio XXI Exemplo Do qual vão tirar as leis da arquitetura clássica Enquanto Nós o sabemos atualmente Os manuscritos de Vitrúvio eram relativamente numerosos Nas bibliotecas medievais E que hoje ainda subsistem quase 50 exemplares Todos anteriores ao século XVI Em suma Enquanto na Idade Média se copiava Vitrúvio Estudavam-se seus princípios Sem sentir a necessidade de aplicá-los Exatamente 22 Veremos mais adiante a lei da imitação enunciada no domínio das letras No que concerne a arquitetura e as artes plásticas É suficiente constatar a ruptura bem visível Ainda hoje Entre monumentos medievais e os que nos deixaram o século XVI e os templos clássicos Há poucas cidades de Freyance em que não se veja A todo instante Lado a lado Os testemunhos dessas duas épocas estão bem marcadas nos seus contrastes e em suas sucessões no tempo Como extratos arqueológicos que são encontrados ao longo das escavações O exemplo mais simples é Em Paris O contraste que se representa nas duas margens do Sena De um lado A Sainte-Chapelle e as torres da consergeire Do outro O pátio do Louvre A ruptura é tão evidente como a que se produziu aos olhos dos parisienses quando Em 1549 Ocasião da entrada do rei Henrique e 23 em Paris Decidiu-se suprimir as batelejas 24 dos tempos antigos Todo este conjunto Mistura de cortejo e quermesse Que antes acolhia o rei Na cidade que ia se tornar a capital Foi sacrificado e substituído de corações antiga Colunas Freyontões Capitéis dóricos Jônicos ou Coríntios Nos quais a não ser ninfas ou sátiros Semelhantes às estátuas gregas e romanas Se permitia fazer evoluções A fachada da igreja de Sainte-Etienne do Monte 25 Que data desta é Mostra em toda sua ingenuidade o desejo de copiar com fidelidade as três ordens antigas Colocadas umas sobre as outras Enquanto o panteão Mais recente Reproduz Com toda exatidão Os templos clássicos O que nos parece injustificável Na atualidade É o próprio princípio de imitação O gosto pelo modelo Pela cópia É com o Berte 26 Dando instruções aos jovens Que enviava a Roma para aprender belas artes Copiar com exatidão as obras-primas da antiguidade Sem nada adicionar a elas Viveu-se o princípio da imitação Pelo menos nos meios oficiais Até uma e muito próxima da nossa Sobretudo na Friança Onde a cultura clássica foi Até nossos dias Considerada como a única forma de cultura Lembremos que Ainda recentemente Não se podia pretender ser culto Sem conhecer latim E até mesmo grego E que Até data bastante próxima de nós A essência do trabalho dos estudantes De belas artes Em todas as sessões Inclusive na arquitetura Consistia em copiar Gensos gregos e romanos Os tempos clássicos Só deram algum valor artístico A determinadas obras de arte chinesa Alvo de moda passageira No século XVIII E que não eram nem as mais bem escolhidas Nem as mais autênticas Ou Ainda Após as campanhas napoleônicas A arte clássica egípcia Exceto essas duas concessões ao exotismo Toda a beleza se resumia ao Partenon Em arquitetura E a Vênus de Milo Em escultura O que nos surpreende até hoje Sem prejudicar em nada a admiração Que provocam o Partenon e a Vênus de Milo É que o semelhante estreiteza de visão Tenha sido lei durante cerca de quatro séculos E No entanto Foi assim A visão clássica que se impôs ao Ocidente Mais ou menos uniformemente Não admitia outro esquema Outro critério que não fosse a Antiguidade Clássica Mais uma vez Presumir-se-ia que a beleza perfeita Tinha sido atingida durante o século de Péricles E que Isso Quanto mais nos aproximássemos das obras desse tempo Melhor atingiríamos a perfeição Caso Em arte Se admitam definições e modelos Esta estética Em si Foi tão válida quanto muitas outras Não há necessidade Aliás De demonstrar que ela o foi Basta considerar o que nos legou Residências aristocráticas Não só na ilha de Saint-Louis Em Paris Mas também em tantas outras cidades como Dijon Montepelier o acha em Provence O que é estranho é seu caráter exclusivo e absoluto Jogando o anátema sobre a Idade Média Tudo que estivesse em desacordo com a plástica grega e latina Era impredosamente recusado Era o insípido gosto pelos ornamentos góticos De que fala molia com acento grave A medida que as artes se aperfeiçoaram Desejou-se substituir Em nossas igrejas góticas Os ridículos enfeites que as desfiguravam Anamentos de um gosto mais refinado e mais puro Escreve o Abade Leugeia 28 Em suas Observations sur l'architecture E se felicitavam em ver No coro da igreja de Saint-Germain-Laucherrois Pilares góticos metamorfoseados em colunas caneladas A imitação da antiguidade se dedicava à destruição dos testemunhos dos tempos góticos Essas obras eram numerosas e seria demasiado caro todas destruir Assim, grande número sobreviveu Apesar de tudo Mas sabe-se que, no século XVII Foi editada uma obra para guiar e aconselhar Com eficiência Os que queriam destruir os edifícios góticos Que, nas cidades remodeladas Segundo o gosto do tempo Com frequência prejudicavam a paisagem Era preciso que tudo fosse repensado Ordenado Corrigido Segundo as leis e as regras Que os tornassem de acordo com Vitruvio ou com Vasari Não se deixará de protestar Diante deste enunciado da lei de imitação Falar-se-á de simplismo e se protestará Em nome do gênio triunfante Em razão de sua genialidade Da lei de imitação e de seus corolários Dos cânones acadêmicos e outros Não nos daremos ao trabalho de refutar esses protestos Seria evidente o absurdo de negar a beleza e a grandeza Desses monumentos dos séculos clássicos Surgidos de uma vontade de imitação Que o gênio de seus autores Em verdade Soube assimilar E este absurdo seria tanto mais flagrante Por quanto ele renovou exatamente o essencial Que caracterizou os séculos acadêmicos Não é um dos benefícios da história Nos ensinar a não repetir erros do passado No caso Em decorrência dessa estreiteza de vista Que impedia aceitar o que não estivesse De acordo com a estética do momento Isto é A da antiguidade O fato é que a história da arte Foi elaborada ao tempo em que reinava Em contexto esta visão clássica Parecia então normal identificar o belo absoluto Com as obras da antiguidade Com o apoio de Belvedere ou com Augusto do Vaticano Que submetiam obras da Idade Média às mesmas normas Como escrevia André Malhaux 30 Prejulgava-se que o escultor gótico Desejar esculpir uma estátua clássica E que se não conseguirá fora Porque não o tinha sabido fazer E o que dizer do escultor românico Ele bem quisera fazer estátuas Como a vitória de Samutrácia Mas infelicíssimo não conseguir Só lhe restara Afinal de contas Esculpir os capitéis de Vesela Ou o portal de Moissac Teria gostado muito de fazer uma verdadeira estátua Em torno da qual se pudesse fazer a volta Segundo a expressão do historiador de arte Adoraria imitar o freio Iso do Parthenon Ou a coluna de Trajano Mas não Com suas deformações e falta de jeito Estes são os dois termos consagrados Que se usavam em nossa mocidade Não estou certa de que não continuem a sê-lo Pelo menos na escola Para qualificar os artistas românicos Não conseguiram mais do que cercar o Cristo de Autum Como uma criação vertiginosa Criar a história da salvação no portal real de Chartres Evocamos aqui somente a escultura Porque a pintura em si Ou melhor A cor Causava a tal ponto repulsa nos séculos clássicos Que não se encontrou outra solução Se não a de cobrir os afrénsicos romanos ou góticos com massa E quebrar os vitrais para substituí-los vidros brancos Foi o que ocorreu um pouco em toda parte Pode-se considerar que em Chartres Na região de Mans Em Estrasburgo Em Borges Apenas esquecimentos felizes permitem que No presente Possamos ter uma ideia do que foi a beleza da cor Na é As rosáceas do transepto de Notre-Dame de Paris Foram conservadas Fazendo-se a abstração dos desgastes da revolucionária Somente porque se receava ser difícil refazê-las Falta de técnica O que, para nós Representou uma bela homenagem aos construtores da Idade Média A grande arte da clássica continuava a ser a escultura O baixo relevo que, precisamente Existe pouco nos séculos medievais Várias razões Mas sobretudo porque preferiam animar uma superfície Do que executar um objeto em três dimensões Uma das questões cruciais para o historiador da arte da Idade Média foi Como os escultores puderam reaprender a escultura Partia-se do princípio de que a escultura tinha sido uma arte esquecida Sempre que se tentava alguma coisa neste sentido Surgiam ensaios desajeitados Dignos de uma criança Donde os julgamentos de valor apresentados pelos historiadores de arte Estátua de feiura selvagem Ilustração muito grosseira Uma horrorosa deturpação da figura humana A 31 A visão clássica teve outra consequência Da qual não nos liberamos ainda O método que consiste em não estudar Numa obra de arte Se não as origens e as influências das quais ela procede É bem sabido que Nada se originando de nada O estudo das fontes e das origens é indispensável em cada disciplina Mas Reduzir a história da arte ao estudo das influências que puderam conduzir a esta ou aquela forma de arte E levar-nos-ia a conclusões aberrantes A obra dos tempos clássicos se ressente da imitação do mundo antigo Se refere a modelos Se os reivindica em outros lugares Tal escultor se pode vangloriar de ter seguido os padrões de Policleto 32 Tal pintor de se ter submetido rigorosamente às leis da perspectiva É conhecido o entusiasmo que despertou Em Leonardo da Vinci O fato de ter visto um cão ladrar ao reconhecer seu dono em um quadro Tão perfeita era a semelhança com o original Basta ter consultado este código de pedantismo Que é o Isai Sulapenture De Diderot 33 Para compreender como a própria pintura não era concebida Se não em relação a todo um conjunto de leis e de referências Graças às quais a perfeição estaria garantida Assim, enumeram-se as leis da paisagem histórica e da paisagem comum Que mereceriam apenas o desprezo do menos esclarecido dos leitores atuais Partindo desses mesmos princípios Todo um grupo de historiadores de arte suou sangue e água para encontrar na arte da Idade Média Origens, influências, fontes a partir das quais se teria exercido a imitação Porque, afinal, era preciso que eles tivessem imitado qualquer coisa Pois a arte consistia em imitar Seja a natureza, sejam os mestres antigos que imitavam a natureza Que confusão singular No século XVIII, ninguém duvidaria que toda a nossa arte gótica tivesse sido trazida pelos árabes No século seguinte, o historiador de arte, com bases mais científicas Não questionaria pelo menos de início, o princípio de imitação Mas as diferenças entre obra e modelo, sendo demais evidentes, eram procuradas adiante No começo do século XX, o historiador Sturzigowski 34 intitulava sua obra Oriente ou Rumi? A pergunta parecia desnorteante Hoje ela nos parece um tanto ingênua Não encontrando em Roma modelo requerido Procuravase no Oriente Termo cuja feliz imprecisão aumentava, pelo menos, o campo de investigação E concluíam-se flagrantes tolices como este comentário que tivemos ocasião de destacar A propósito de um capitel da igreja de Sainte Andoche de Saul e Eu Mostrando folhagens estilizadas, folhas de alamo, árvore sagrada dos persas Influência persa sânida A figura do pequeno escultor da Borgonha empenhando-se na imitação dos persas sassânidas Pode resumir os erros ocasionados pela atitude dos historiadores de arte Obstinando-se em estudar, não há obra de arte em si mesma Na sociedade que a vira nascer Respondendo às suas necessidades À sua mentalidade Mas nas ligações que ela poderia ter com os arquétipos supostos que Às vezes, iam ser procurados muito longe Paralelamente, a visão clássica levava a não dar importância a não ser as cenas figurativas Aquelas que pelo menos representavam alguma coisa Podia-se então reencontrar textos Identificar objetivos evocados Estabelecer filiações Destacar influências Entregar-se Enfim, a todos os exercícios necessários ao historiador de arte Segundo as normas em vigor Embora a arte românica tenha apresentado uma notável resistência às filiações e influências Resta que as tendências desse gênero foram deturpadas até a redescoberta da arte medieval pelos românticos De cujos méritos nunca poderemos falar com justiça Lembremos que é Victor Hugo 35 que se deve o fato de podermos hoje contemplar a Notre-Dame de Paris Assim como Violete e Leduc 36 Entretanto, em Sué, o princípio da imitação continuava a imperar Embora, felizmente, se imitasse a Idade Média, como se tinha imitado a Antiguidade O resultado foi a igreja de Saint-Claude Em Paris, cópia fiel de uma catedral gótica Tão fiel que não apresentava nenhuma espécie de interesse O mesmo acontecendo com a igreja da Madeleine Cópia fiel do Parthenon Ora, a atenção dedicada aos testemunhos destes tempos a que chamamos obscuros No domínio artístico, como nas letras Leva a compreender até que ponto toda a arte da Idade Média é invenção Testemunho precioso Porque fundamenta o valor e o interesse dos esforços realizados Muito mais tarde, em um século de revolução artística 1. Munete 37 1. César e 38 Estavam bem mais próximos dos pintores de Saint-Savignon de Berzelaville Que de Poussin 39 1. Gréuze 40 1. Matisse 41 Viveu o bastante para perceber-se disto Se eu os tivesse conhecido Istumi Teria evitado 20 anos de trabalho Dizia ele ao sair da primeira exposição De Afriascos Românicos Feita na Afriança Pouco depois da guerra de 1940 É bem claro que o gênio de Matisse se exprimia de maneira bem diferente dos pintores românicos Mas o conhecimento das obras desses pintores conduziu exatamente a esta liberdade interior Que ele tivera de conquistar pouco a pouco Contra tudo que lhe haviam ensinado As discussões acadêmicas sobre arte invenção ou arte imitação estão fora de moda na atualidade No entanto, é preciso fazer a elas menção porque Até nossa geração inclusive Apresentaram grande importância Quer se tratasse de expressão plástica ou poética O nome do poeta nos tempos feudais era Trovador O que encontra Encontrados Ou seja Inventor O termo inventar adquire aqui sentido forte E dele se reveste quando se fala do inventar de um tesouro Ou da festa de invenção da Santa Cruz Inventar é pôr em jogo Ao mesmo tempo A imaginação e a busca É o início de toda a criação artística ou poética Para as gerações de hoje isso parece evidente Resta saber que Durante quatro séculos É o postulado oposto que se impunha com evidência semelhante Ninguém pode admirar-se quando Em nossos dias Há certa confusão no que concerne as formas com que se exprime a invenção A capacidade de criação Sob este aspecto O estudo do passado pode ser muito instrutivo É surpreendente que o admirador de arte românica Viajando pela Europa e Oriente Próximo Possa encontrar sempre os mesmos tipos de arquitetura As mesmas abóbadas de arco pleno Sustentadas pelos mesmos pilares Os mesmos vãos em semicírculo Resumindo Monumentos originários de uma mesma inspiração A propósito da românica Podem ser feitas as mesmas observações Que em relação aos tempos atuais e a ela aplicar as mesmas críticas Que as suscitadas pela uniformidade exaustiva dos grandes conjuntos Idênticos De um lado a outro Nos cinco continentes De outra forma O estudo da arte românica Poderia levar o criador moderno a se perguntar Onde se situa a invenção em nossos dias Com efeito Assistimos Na atualidade A busca de originalidade que Em pintura Exemplo Chega à loucura Enquanto que Paralelamente O arquiteto do HLM De outros conjuntos populares Renuncia e desiste Fazendo da cidade um universo de tocas Ao tempo em que a juventude se conscientiza De repente que o homem não pode viver como um coelho Não estará em discussão Aqui A formação do arquiteto Os arquitetos da clássica E o ensino da arquitetura Até nossos dias Consideraram os problemas pelo lado de fora O efeito produzido A disposição da fachada O alinhamento regular das construções Os freontões A decoração à moda antiga Ninguém pensava Sobretudo na freiança Em começar pelo exame das necessidades Que poderiam ter seus ocupantes Enquanto progressos decisivos Nas técnicas de construção eram conquistados Não estava longe o momento Em que se compreenderia ser possível Passar sem o arquiteto Que os problemas maiores da construção Eram os do engenheiro Problemas de resistência de materiais Instalação de canalização De acesso De funcionamento De disposição de interiores Etc Mas as primeiras grandes realizações De uma arquitetura realmente moderna Surgiram bem longe de nós Na Finlândia com o Sarinem Nos Estados Unidos Com o Freion Claude Urient 43 Etc Foi na freiança Que os padrões de arquitetura Clássica Apesaram mais tempo E de modo mais intenso Sobre a formação do arquiteto O único construtor Entre nós Que tentou com resolução inovar Ou pelo menos adotou princípios Levando em conta o homem Que ia viver nestes imóveis Foi um estrangeiro Li Corbusier 44 Que não havia sofreído a escola De belas artes É de todo artificial Tentar manter um lugar Para o arquiteto No momento atual A finalidade para a qual foi formado Não é mais admissível Nascido com os tempos clássicos Morreu provavelmente com eles As elucubrações As quais se entregam alguns Não podem representar Mais que custosas fantasias Os arquitetos A quem foi confiada A construção da nova basílica Em Lourdes Tiveram pelo menos a humildade De partir da verificação Dos insucessos E preferiram um edifício Funcional apenas E além do mais Subterrâneo É surpreendente o contraste Entre esta espécie De impotência admitida Que se constata No domínio da construção E os sucessos Em outros domínios Como estradas Calçamentos Aviação Sucessos técnicos Que são Também Com muita frequência Realizações estéticas O drama não será o de querer De início Fazer estética Não nos privaremos aqui De objetar a estes resultados Inegáveis Que são as residências E palacetes Dos séculos 17 e 18 Castelos de financistas E de importantes parlamentares Da E Sem falar de Versailles Não se trata Evidentemente De contestá-los Essas construções Pertencem a uma E a concepções Que já não mais Tem lugar Em nossos dias Elas implicavam Aliás Em um gosto Pelo Fausto e Mais ainda Pelas tradições De artesanato De seus construtores Que se foram De forma gradual Esgotando através Do tempo A igreja da Madeleine Está no estilo exato Do Palais Bourbon Apenas a elegância Desapareceu A comparação Nos conduz Ao exame De arte e luxo O século XIX Não hesitou Um instante Em admitir Esta interdependência O demarcável Terce 45 Fazendo a apologia Do burguês Ressaltou Que era o rico Que dava origem A obra de arte Através de sua generosidade Toda a concepção Clássica Lhe dava razão Mas faltava-lhe Percepção Para a diferença existente Entre arte E objeto de arte E o resultado Foi sua coleção pessoal Espantoso Breca-braque De objetos antigos De gesso E reproduções Caras De Roma Numa moldura De estilo Luiz Felipe Na mesma é Os que viviam Em um verdadeiro Fervor artístico Viam-se recusados Uma sociedade Tornada incapaz Completo De discernir Um tipo de arte Fora dos conceitos Acadêmicos Daí o fenômeno Que marca profundamente É e que faz Da história da arte No fim do século XIX Começo do século XX Um verdadeiro Martirológico Miséria Loucura Suicídios Basta lembrar os nomes De Soutini 46 Galguin 47 Modigliani 48 Van Gogh 49 Etc Artesãos de uma revolução Pictórica Que nos liberaria Da visão clássica Que logo iria permitir Um maior número Ver de maneira Diferente dos padrões Acadêmicos Foram marginalizados Em uma sociedade Moldada em suas Concepções espirituais Todo o sentimento De admiração Suas obras Que nos parece natural Era então rotulado De extravagância Esta atitude Imperou até o momento Em que o burguês Freances descobriu De repente Que havia perdido Excelentes negócios E que a arte Podia também ser Um valor na ojebeira Daí o movimento Inverso Que fez com que Em venda pública Um galguim Fosse cotado Mais caro Que uma catedral Gótica 50 Mas trata-se Apenas de um capítulo A parte da verdadeira História da arte As gerações futuras Não se escandalizarão Pouco Certo Ao constatar que a nossa Conduziu a arte Ao âmago da especulação Manifestando nesse domínio Uma confiança ingênua Nas cifreias Que parece caracterizar Nosso século XX Isso Sua glória Não será realçada Pode-se perguntar Se estes jovens Veiam na obra de arte Um momento de êxtase Um apenil Que se provoque E que se destrói A vontade Uma vez terminada A emoção Resumindo Não estaria mais próximos Das concepções Pré-clássicas Isto é Sempre que confundiam O presente com o instante Durante todo o período medieval Com efeito A arte não se separou De suas origens Queremos dizer Que ela exprime o sagrado E essa ligação Entre arte e sagrado Provém das próprias fibras Do homem Em todas as civilizações Os especialistas Da pré-história Nos confirmam o fato Desde o aparecimento Da arte Nas cavernas 51 Todas as raças Sob todos os climas Atestaram sucessivamente Essa íntima comunhão Essa tendência inerente Ao homem Que o leva A exprimir o sagrado O transcendente Nesta linguagem Que a arte Sob todas as suas formas Assim Cada geração teve Através do tempo E do espaço Sua visão própria E as facilidades atuais De deslocamento E de reprodução Nos permitem Reencontrar essa visão Ora É muito significativo Constatar que a falha A queda de atividade Artística Corresponde ao momento Em que aparece No século XIX Uma concepção Mercantilista Do objeto de arte Não é menos revelador Que tenha nascido Ao mesmo tempo O objeto pedoso Lamentável decalque Do sagrado A serviço Do dono da loja Hoje Ainda é surpreendente Ver a que ponta A impotência artística Liga-se A ausência do sagrado Certos países Certas seitas Certas igrejas Também Certos edifícios Religiosos Exibem seu afastamento De todas as formas Do sagrado Sua cruel indigência Artística Esta não tem nenhuma ligação Como se poderia pensar Ainda no fim do século passado Com riqueza ou pobreza Porque há uma pobreza verdadeira Muitas vezes Magnífica A das pinturas das catacumbas A de tantos de nossas igrejas do interior Ao contrário A beleza original de muitos edifícios Teria sido aniquilada Atualmente Padres zelosos Animados de um louvável desejo de pobreza Mas que confundiam o que é pobre com o que é Apenas Só ardido É provável que seja preciso procurar nessa direção O segredo dessa criação Que do menor capitel românico Tão semelhante em suas linhas a todos os outros Tão obediente Em sua forma Ao conjunto arquitetônico do edifício Faz uma obra de invenção Uma obra de arte tão pessoal Que a mais fiel cópia A maior exatidão de moldagem Seria uma traição Sua característica funcional Sua utilidade técnica Longe de prejudicar a qualidade artística São sim suportes quase obrigatórios Porque a arte não pode ser agregada ao objeto útil Ao contrário do que acreditavam Ruskin em 52 e sua escola Ele nasceu com ela Ele é o próprio espírito que a anima Ou então não é nada Tal é Pelo menos O ensinamento que se retira da arte gótica Assim como da românica e nossa Se encontra singularmente preparada Para admitir esse ensinamento Para retomar a questão em seu conjunto Não seria exagerado dizer que não é românica Como não é moderna A arquitetura foi concebida segundo normas Mais ou menos semelhantes em tudo Parece ter sido feito um certo acordo Consciente ou não Sobre medidas ou módulos de base Segundo planos mais ou menos definidos O exemplo mais claro é o das abadias Nas quais o arranjo dos edifícios é sempre o mesmo De acordo com as necessidades da vida Em comum capela Dormitório Refeitório Claustro e sala capitular Com variantes que correspondem aos modos de vida das diferentes ordens Pequenas casas dos cartuchos Granjas e usinas cistercienses etc Indubitavelmente Jamais a arquitetura respondeu mais tempo a esquemas comuns através da variedade das populações Jamais seu caráter funcional foi mais fortemente marcado Quer se tratasse de construções religiosas ou de fortalezas São as necessidades da liturgia em um caso Da defesa em outro Que ditaram as formas arquitetônicas Assim se vê Toda a Europa e Oriente próximo Edifícios românicos semelhantes Desde os mais simples Pequenas igrejas de interior ou capelas de templários Construídas em um só plano retangular com uma obside semicircular Marcando o couro Uma cabeceira plana que é o esquema inicial Respondendo a dupla necessidade de lugar de culto e de lugar de assembleia Até vasta igreja de peregrinação Compreendendo Em torno do couro A galeria que permite a circulação e sobre a qual se inserem as capelas laterais Onde os padres itinerantes celebrarão suas missas A tripla nave a qual corresponde o triplo portal As tribunas que permitem alojar o povo etc Do mesmo modo que as diferenciações que apareceram com a arquitetura gótica Nasceram essencialmente de desenvolvimentos técnicos Como a invenção da cruzeta de ogiva e do arco botante Assim como a arquitetura dos castelos está ligada à evolução da técnica dos cercos E aos progressos do armamento Que, então, cada edifício se apresenta com uma singularidade Que impede de forma absoluta que ele seja confundido com um outro do mesmo tipo Que a abadia de Fontenay é diferente da de Toronete Embora, em ambos os casos, se trate de abadias cistercienses Correspondendo às mesmas necessidades originais As mesmas normas de construção e ao mesmo plano Sob que aspectos essas diferenças são tão marcantes Que não se possa confundir três abadias irmãs pertencentes à mesma região Como as de Toronete, Silva Cano e Serenque Em outros lugares poder-se-ia explicar as particularidades pela escultura, pelo ornamento Mas este, precisamente nas igrejas cistercienses, é quase inexistente É ainda um imperativo da função, pois a ausência da escultura, da cor, do ornamento é ditada pelo desejo de Sese Que caracteriza a reforma cisterciense Ora, de um momento para outro, toda a arte românica se acha reinventada O construtor soube colocar seu senso criador a serviço das formas necessárias Melhor dizendo, funções necessárias De onde nasciam formas ao mesmo tempo semelhantes e incessantemente renovadas Sabiase, então, que o homem não concebia formas No sentido estrito Mas que ele pôde delas imaginar combinações infinitas Tudo serve de pretexto à criação Tudo o que a visão lhe sugeria tornava-se tema de ornamento Porque o ornamento é inseparável do edifício e cresce com ele num acordo quase orgânico Entendamos, não se trata nem de decoração nem de adereço Mas do que exprime o termo ornamento no sentido em que a espada é o ornamento do cavalheiro Segundo um exemplo conservado pelo historiador de arte Comara Suami 53 Pode-se compreender ornamento este aspecto necessário da obra útil que emociona O que, sob o ponto de vista etimológico, significa dar impulso Sabia-se, então, que em tudo o que imagina, o homem é capaz de conceber com esplendor Isso, ele passava o tempo a esculpir um fecho de abóbado ou um capitel Conforme a imaginação sugeria o entalhador de pedra Sem ultrapassar, no entanto, o lugar assinalado para um e outro no edifício Da mesma forma a cor, que antigamente animara a obra inteira Fosse uma catedral, tanto em seu exterior como em seu interior As limpezas recentes permitiram encontrar muitos traços dessa pintura Que levou um prelado armênio a dizer, em visita a Paris No fim do século XIII, que a fachada de Notre Dame parecia ser bela página de um manuscrito iluminado O ornamento 54, na arte românica, não é distribuído senão com extrema parcimônia Nos reencontros de linhas ou de volumes, nos espaços abertos nas cornijas Sugere uma sequência de ornamentos que assemelha, às vezes, ao cantochão Exprimindo como ele um brilho que enriquece o conjunto da melodia Enfim, ele é retirado de alguns temas muito simples Esses temas ornamentais que são para expressão plástica o que as notas musicais representam para a música Nós os mostramos, ou tentamos mostrar, em toda a sua importância e 55 Alguns motivos, sempre os mesmos, que encontramos em outras civilizações Parecem ter constituído como que o alfabeto plástico de um tempo em que não se preocupavam em representar a natureza A vida cotidiana como tais Onde o traço mais obscuro, o mais modesto toque de cor significava uma outra realidade Animava uma superfície útil Comunicando-lhes algum reflexo de beleza Do universo visível ou invisível Esses motivos percorrem toda a criação românica Indefinidamente renovada Às vezes semelhantes a eles mesmos Como estes caibros ou fitas pliçadas em que destacam incansavelmente as arcadas De tal forma desenvolvidas até dar nascimento a berrantes vegetações A seres monstruosos As únicas representações que prendem a atenção do pintor ou do escultor são as da Bíblia Ela própria e o mais rico repertório de imagens fornecidas ao homem Como universo visível Só quase a partir do século XIII é que a visão muda e que Sob influência renovada de Aristóteles Se desenvolve uma estética das formas e das proporções 56 Assim podemos admirar Um a um Todos os portais românicos De Santiago de Compostela em Bamberg Ou todos os capitais parecidos do Museu dos Augustins de Toulouse Ou ainda os Campanários de Chapaz e Onde Tornos Para tentar aprender o que marca essas obras perfeitas com uma singularidade tão forte Mas podemos também simplesmente ilustrar este sentido de ornamento Sempre renovado a partir de um mesmo tema A propósito de um pormenor da vida cotidiana Bem característica de toda uma mentalidade Trata-se do capuz É ornamento habitual da E Remonta à noite dos tempos Pois o capuz medieval não é outro senão apelerine com o capuz dos celtas Nossos ancestrais Essa obscura capa Cobrindo a cabeça e as espadas Deu origem ao hábito dos monges Mas também da maioria dos adornos de mulheres e homens Entre os séculos VI e XV Continuou-se a usar sempre E em toda parte A pelerine com o capuz Como a dos pastores da galeria de Chartes Ou dos camponeses de Jean Bordichon 57 Mas esse mesmo capuz Disposto de maneira a encobrir não mais a face Mas o crânio Embora composto dos mesmos elementos Encontra-se continuamente renovado Seja pela matéria de que é feito Seja pela maneira pela qual está disposto Tão bem que dá nascimento a todos os adornos Aqueles que se veem Ainda Sobre os afrénsicos As miniaturas E até nos quadros de Fouquete 58 Esse capuz Cuja forma inicial não foi modificada Mas sempre reinventada É característico do homem que usa Uma vez que sua extrema simplicidade e caráter funcional E essa contínua reinvenção Se exprime a personalidade de seu dono Assim Na E A própria roupa é o tema ornamental Para voltar à história da arte Basta folhear não importa que manuscrito Ver um simples mapa da E Para constatar a mesma capacidade de criação A perfeição da escrita A distribuição de página De selo de autenticação Nos fazem sentir o que talvez seja uma obra completa Completa porque foi realmente uma criação Quem fez identifica-se com a obra Tanto que Entre seus dedos Ela se tornava uma obra-prima Nunca se lastimaria o suficiente Que a maior parte dos manuscritos Continuasse desconhecida do público Que proveito haveria No entanto Torná-los mais conhecidos Utilizando os meios de reprodução atuais Uma letra ornamentada basta para revelar O que pode ser a criação artística da românica Não falemos das que contam toda uma cena bíblica Ou histórica Exemplo Uma inicial Mais simples Em sua forma essencial Legível Reconhecível Se encontra reproduzida a cada copista Cada iluminista Que a faça e a desenvolve Assim dizer De acordo com as suas possibilidades internas Isso pode levar até a uma espécie de vertigem Esta torna-se um emaranhado de folhagens entrelaçadas Aquela outra dá nascimento a um animal Que termina com o rosto de um homem A um homem transformado em um monstro O anjo O demônio Entretanto A letra não foi traída Ela continua Mas sem parar de ser recriada E sem dúvida o que caracteriza a arte românica O respeito da função essencial numa perpétua redescoberta das possibilidades que encerra 3. Rudes e Guinaros no século XVI Tanto as letras quanto as artes não escaparam ao postulado da imitação Ainda era preciso se conformar com as regras fixas do gênero greco-romano Uma tragédia devia necessariamente comportar as três unidades Tempo, lugar e ação Todo desvio era severamente julgado Além disso, passava-se com as letras o mesmo que com as artes Quer dizer, só se admitiam as do mundo antigo As dos séculos clássicos O de Péricles I para a civilização grega O de Augusto para a civilização romana Todo o estudo da língua e das letras De fato, se reduzia Nae, a uma expressão escrita Igual a de dois ou três séculos Dos quais se fazia modelo Como para escultura Não havia forma literária além daquelas da antiguidade Odes, elegias Tolerava-se o soneto na medida em que era uma aquisição do século XV Que havia obtido seus títulos de nobreza na Itália Pais venerado em razão da urbs antiga Entre os gêneros Mantinha-se uma separação rigorosa Comédia de um lado Tragédia do outro E para que a tragédia fosse considerada nobre Era necessário que buscasse seus temas na antiguidade O que deve ter custado a Cornélido E ser obrigado a escrever o Cid Pugliel Que tide só ter respeitado a sacrosanta regra Das três unidades ao preço de acrobacias Verdadeiramente inverossímias Quanto a Racine III Mais respeitador dos princípios acadêmicos Seus prefácios são expressamente compostos Para se desculpar de ligeiros desrespeitos A lei da imitação Na poesia menos rebuscada Pastores da Arcádia IV Ninfas Sátiros e outra fauna evoluirão Daqui diante Como em um quadro de Paul Sim No século XVI foi levantada a questão de reduzir o verso Freancesas regras da prosódia e da métrica antigas Fundamentadas numa acentuação que Em verdade Não existe na língua freancesa Um imperativo de tal estreiteza Dando tão pouca importância ao próprio espírito da língua Não se poderia manter muito tempo Em compensação O Alexandrino Filho do Exâmetro Antigo Manteve-se Impondo sua tirania até as revoltas românticas E até bem mais tarde A imitação do latim clássico estendeu-se ao próprio estudo da língua Tentou reduzir a freias e freances as normas da freias e latina Aí está a origem das desesperadoras regras de gramática e de análise lógica que foram impostas aos estudantes Como as conjuntivas de restrição e outras tolices nascidas no cérebro de gramáticos animados de um sóbrio pedantismo Daí também nossa ortografia Uma das mais extravagantes que existem É para imitar a antiguidade que a palavra homem foi provida de um H Que se multiplicaram os PH Que se dobraram o Meon E a tendência se impôs de tal modo que dever-se ia chegar Tardiamente É verdade Já que isso só aconteceu no século XIX A julgar a cultura de um indivíduo e sua ortografia Em realidade A regra se instalou ao mesmo tempo que a imprensa O que acarretou uma certa fixidez no uso Mas essa foi uma grande infelicidade para as gerações de estudantes que tiveram E tem ainda De sofrer essa fantasia dos pedantes do renascimento Calcada Como tudo mais Sobre o que lhes ditavam as inscrições antigas Assistimos atualmente a uma explosão do mesmo tipo Alguns ficam inconsoláveis Pode-se perguntar No entanto Em que semelhante tendência Reacionar em sua essência Está legitimada Ela parecerá às gerações que se vão seguir cada vez menos justificável Repitam-lo A admiração que se pode experimentar pelo mundo antigo não está sendo questionada Nas letras Como nas artes Para adotar as classificações vigentes Não deixou a idade média de se inspirar na antiguidade Sem, no entanto Considerar suas obras como arquétipos Como modelos Foi no século XVI que se impôs Neste domínio A lei da imitação Ora Nossos programas escolares até hoje não se preocupam com a literatura clássica V Que começa no século XVI Esta mutilação voluntária Com a qual faz-se acreditar que letra e poesia não existiram na friança antes do século XVI Será admissível de fato e de direito Atualmente temos um atraso considerável no conhecimento do nosso próprio passado literário Ao contrário de outros países como os da Escandinávia, Alemanha, os Estados Unidos, a Suíça alemã Isso pelo capricho de alguns professores e porque assim decidiram algumas gerações de inspetores gerais Um pequeno detalhe bem simples pareceu-me Há alguns anos Significativo a esse respeito Foi no tempo em que estudava as cartas de Heloísa e Abelardo VI Volta de 1965 Tinha querido, na sala de impressos, na Biblioteca Nacional, verificar a citação da Farsala de Lucano Sete contida na carta a um amigo Ora, procurando na referência, apercebime de que tinha nada menos que seis exemplares da Farsala de Lucano Na sala dos impressos À minha disposição Cinco exemplares diferentes do texto latino Mais uma tradução Para uma obra que, reconheçamos, não faz necessariamente parte da bagagem de um homem Mesmo culto, era demais De repente me veio a ideia de ver se encontraria, na referência Um exemplar de Tristão e Izuda Ou uma outra obra de Chetien de Troias VIII Procureias, em vão Toda a antiguidade clássica Mas nenhuma só obra do período de nossa história que vai do século V ao XV Isto é inadmissível A Farsala de Lucano, mas não Tristão e Izuda IX Em compensação, muitos anos antes Exatamente em 1950 Durante uma viagem aos Estados Unidos Tive de redigir um artigo sobre Bertrand de Bourne X Indo à Biblioteca de Detroit Encontrei com a maior facilidade do mundo Eu mesma, na prateleira Segundo o notável sistema de classificação que nossas bibliotecas começaram a adotar mais tarde A obra de que precisava O que do outro lado do Atlântico é acessível a qualquer leitor Não é em Paris Na Biblioteca Nacional Para o leitor privilegiado Nada dá melhor ideia da estreiteza de nossas concepções culturais Nós que somos tão confiantes em nossa reputação de povo de grande cultura Mil anos sem produção poética ou literária digna desse nome É concebível Mil anos vividos pelo homem sem que se tenha exprimido nada de belo De profundo, de grande Sobre ele mesmo Quem acreditaria nisto? No entanto, fizemos acreditar nisso pessoas muito inteligentes que somos nós mesmos Os frianceses E isso quase quatrocentos anos Bastou que Boileau 11 escrevesse Villon soube primeiro Nestes séculos grosseiros Desemaranhar-se da arte confusa dos velhos romanceiros para que todos se convencessem disso Villon era o mais antigo dos poetas franceses Isso se encontra consignado em todos os livros didáticos nas escolas Ora, os mil anos em questão viram o desabrochar e o desenvolvimento da epopeia francesa A invenção de um gênero novo, o do romance, desconhecido na antiguidade clássica Enfim, o nascimento da lírica palaciana que enriqueceu com novas cores o tesouro poético da humanidade Essa lírica palaciana foi estudada em suas origens e sua evolução eminente romanista de Zurique Autor de origines et de la formation de la tradition cortose em ocidente Que a Sorbonne prudentemente ignorou Nem sempre é fácil manter completo o silêncio sobre uma obra que comporta cinco volumes em quatro Como a de Reto Besola XII Aparecida de 1949 a 196.213 Cheia de citações e de referências que fazem uma espécie de panorama De condensação do conjunto da lírica Até o fim do século XII Ela começa a ser conhecida aqui e ali nos meios universitários O autor nos descobre a evolução das letras medievais de início em latim Depois nas duas línguas O que oio, de nosso friancês antigo Seguindo essa evolução Surpreende Manos ao constatar que essa poesia Em sua expressão e desenvolvimento Está intimamente ligada a das artes em geral É no fim do século VI que se manifesta a primeira expressão dessa lírica palaciana com Fortunati XIV Que dedica a Radegunda XV Fundadora do mosteiro de Saint Croix Em Poitiers Bem como a Abadessa Agnes XVI Versos latinos onde já se exprimem sentimentos que animarão a poesia dos trovadores e minestrais do século XII Esse sopro desconhecido provém, essencialmente, de uma visão nova Lançada sobre a mulher a quem é dirigida Daí em diante Com uma ternura cheia de respeito Assim, neste mundo que nos descrevem como um campo fechado Onde a barbárie enfrenta a tirania e esta enfrentada Nascia este sentimento de uma extrema delicadeza Que fará da mulher a suzerana de todos os poetas Só um escritor teve a honra de sobreviver em nossas memórias O historiador grego Hereditors Cujo nome nos evoca a altidade média O que conduz a comparar todos os homens desse aos filhos de Clóvis Que tal como muitos jovens de hoje Como todos sabem Relutam em cortar os cabelos E todas as mulheres a rainha Freia de Gonda Cuja distração favorita era Todos sabem também Prender suas rivais à cauda de um cavalo a galope Isto nos permite rotular cerca de três séculos Simplesmente, como tempos bárbaros Entretanto, na própria alta idade média Viu-se o livro tomar a forma com que se apresenta até hoje O Codex, instrumento de cultura Que daí em diante substituiu o volume O rolo antigo A imprensa não poderia prestar os serviços que prestou Se não graças à invenção do livro Igualmente nesta é que foi elaborada a linguagem musical usada no ocidente até hoje Com efeito, a atividade poética e musical se intensifica com a criação de múltiplos hinos e cantos litúrgicos E sabe-se que o canto chão ou canto gregoriano Durante muito tempo atribuído ao Papa Gregório O Grande XVII Data do século VII Os próprios nomes das notas da escala foram tirados de um hino do século VIII Em homenagem a São João Batista Utica Antilaxis Pelo italiano Guido de Arezzo XVIII Só alguns especialistas conhecem os grandes nomes que ilustram as letras durante a alta idade média Mas isto não significa que elas não ofereçam nenhum interesse Um pouco de curiosidade sobre o assunto permitiria No entanto, perceber a descoberta de uma verve original e surpreendentes capacidades de invenção em autores como Virgílio O gramático XIX e Doro de Servilha XX No século VI Aldeum XXI no VII Beda O venerável XXII no VIII Os que estudaram essas obras Escritas em latim castiço Mas muito mais fácil para nós do que o latim clássico Certamente apreciaram a intensa riqueza de pensamento e de poesia A surpreendente liberdade de expressão XXIII Nas letras, como nas artes Parece que as populações Liberadas do jugo romano Reencontram espontaneamente a originalidade que Em verdade Não haviam perdido A cultura clássica Desaparecida com o ensino A magistratura Em resumo com a administração romana Sucedeu uma nova cultura que não deveu em nada aos cânones acadêmicos É raro que os historiadores admitam reconhecer a Iaveia Cêutica e sua prodigiosa faculdade de invenção verbal e formal No entanto, parece-nos difícil negar Na Galia e na Espanha Como na Irlanda e na Grã-Bretanha A origem desse sopro que suscita Em toda parte A renovação Gosto do enigma Jogo de verbo e de assonâncias Cujo parentesco é insofismável com esses arabescos Esses entrelaçados Essa profusão lírica que se encontra também na própria arte da E Os manuscritos onde desabrocha o gênio celta São aparentados a essas obras primas em filigranas de ouro que se pode sempre admirar E que, na falta de melhor Chamam-se Na freiança Merovingias e Na Espanha Visigóticas Mais dia Menos dia Será preciso decidir se admitir a origem comum dessas diversas formas de expressão no ocidente de então Certamente há um oceano de preconceitos a enfrentar Uma montanha de indiferença a transpor Mas pode-se considerar que o passo decisivo já está dado Porque foi a formação clássica A ética clássica que Até é muito recente Nos impedia de ver nas obras da alta e idade média outra coisa que obras rudes e bárbaras Não sendo possível nos alongarmos sobre estas obras cujo estudo demandaria volumes Contentar-nos-emos aqui em o assinalar aos que procuram um tema diferente para uma tese Além do século de Péricles ou dos imperadores de Bizâncio Aí há uma fonte praticamente inexplorada Que atualmente poderíamos acolher com um interesse garantido Só podemos nos apresentar humildemente diante dos trabalhos admiráveis de Pierre Richet 24 Que foram determinantes e que o deveriam atingir um público maior Um outro trabalho importante foi realizado Isidoro de Sevilha Que exerceu profunda influência no pensamento medieval Pode-se dizer de sua obra Realizada na Espanha no século XXV Que ela contém em germe a essência da cultura dos séculos românicos e góticos Ora, suas instituições mereceriam interessar o pensamento de vanguarda A principal obra de Isidoro de Sevilha Suas etimologias Fundamenta-se nos significados potenciais de cada termo da linguagem Isidoro de Sevilha Gênio enciclopédico Desdobra na exegese da palavra uma longa ciência feita de aproximações Às vezes mesmo de trocadilhos Através dos quais elabora-se já toda uma síntese ao mesmo tempo científica Poética Teológica O fato de citar inúmeros autores antigos implica que ele manuseou suas obras Isto dá a ideia do imenso saber de que Sevilha foi o centro nesta alta idade média Esquecemos frequentemente estes pormenores quando se trata das traduções de Aristóteles Que os filósofos árabes fizeram Em seguida, na Espanha, jamais teriam podido empreender o semelhante empreendimento em Sevilha Como houvessem encontrado aí as bibliotecas que haviam conservado as obras de Aristóteles E isto bem antes da invasão Ou seja, para a Espanha, antes do século VIII A ciência e o pensamento árabes não fizeram mais do que aprofundar-se nas fontes preexistentes A dos manuscritos que permitiram este conhecimento de Aristóteles e de outros escritores antigos Seria um verdadeiro absurdo supor o contrário Como, aliás, se fez A culpa é dos nossos livros escolares que mencionam Avicena XXVI e Averroes XXVII Mas passam completamente cima de Isidoro de Sevilha Jacques Fontaine XXVIII chamou atenção sobre o fato de que Em arquitetura, o arco otomano, que se atribui geralmente aos árabes Existia há mais de 100 anos antes de sua eclosão nessa Espanha visigótica Que ele também estudou De modo bastante curioso Uma espécie de golpe de misericórdia iria ser dado neste entusiasmo Sensível pelo menos na freiança e nos países germânicos Nos séculos VIII e IX Este, certamente, sob o efeito de acontecimentos externos As invasões árabes ao sul e normandos ao norte paralisaram a vida anúmada do século X 972 Viveu sob o terror dos ataques sarracenos O bispo de Marcélia não pôde, até essa data, residir em sua diocese E as abadias da costa precisaram penosamente reconstruir suas ruínas e reconstituir seus efetivos Mas houve a intervenção de outro fator que, outro lado, teve um papel incontestavelmente positivo A restauração do Império Romano do Ocidente Tomando-se a restauração do Império Carlos Magno XXIX No momento em que empreende e revivar o ensino e a cultura O faz segundo as normas romanas Funda uma academia Leganos uma escrita Pela qual nós podemos lhe ser reconhecidos Escrita que calcou nos caracteres epigráficos romanos Ó houve, sob seu impulso O que numerosos estudiosos Agradavelmente surpresos Qualificaram de primeiro renascimento Um ensaio de voltas formas antigas Se o Império tivesse sobrevivido desde então Teríamos conhecido, talvez Essa civilização de inspiração clássica que se impôs no século XVI Na corte de Carlos Magno A veia poética As pesquisas de linguagem As tentativas um pouco herméticas dessas poetas que Na falta de melhor Chamamos espéricos Do nome de uma coleção que os reúne Esperica famina Entregam-se a uma literatura mais racional Em que se tenta uma volta à cultura antiga Os poetas desse tempo celebram a glória Os atos brilhantes Também a amizade Mas como destaca a Bezola XXX O amor pela mulher desempenha Entre eles, papel nulo Desenvolvem uma poesia de corte Adotando de novo gêneros antigos Idilio, elegia, epitalamo E tentam fazer reviver as letras clássicas Carlos Magno que, sua vez Tenta restaurar o Império Romano Funda, em Aisla Chapelle A Academia Palatina Que reúne poetas Gramáticos Escritores Vindos de todos os cantos da Europa Algum tempo unida sob sua potente autoridade Tomam pseudônimos evocativos O poeta Anjo Huberto XXXI Um freianco Atribui-se o nome de Almeiro Enquanto o visigodo Teodulfo XXXII Se chama Píndaro E o inglês Alcuíno XXXIII Flacus As artes, na mesma E Se inspiram também nas formas clássicas Procura-se a semelhança com os modelos Com a natureza e alguns manuscritos carolingios Nos mostram retratos tão individualizados Como os bustos romanos do tempo de Augusto Entre as obras dessa E Notadamente nas miniaturas Reconhecemos, sem dúvida A dupla fonte de inspiração A veia original e estética dirigida Alguns centros monásticos como o de Saint-Gaul Traduziram fielmente os esforços das reformas imperiais Que vão reavivar a cultura antiga Em sua expressão mais clássica Essa reforma é, aliás Interessante para nós em tudo aquilo Que faz apelo a todos os recursos do imenso Império E, notadamente A estes centros de cultura privilegiados Que são os mosteiros da Irlanda Não terem sido tocados pelas invasões É na Irlanda que se encontram Nessa é Os gramáticos mais eruditos e Entre eles Os melhores helenistas Outras tendências existiam No entanto Que este ressurgimento tão artificial De academicismo antigo Influenciou pouco Encontramos expressão disso Em um poema de Teodufo Ele descreve os membros da Academia Palatina Escutando um poema Em que cada um aprova a forma perfeita Imitação de Ovidio 34 Compõem-se de Dísticos 35 Cuja sábia versificação Todos admiram Todos Menos um Pouco sensível a estes deleites estéticos É um guerreiro freianco chamado Oibode 36 Quando Terminado o poema A assistência prodigaliza Aclamações Ele erga a cabeça e irsuta Imite grônidos que fazem rir aos membros da ilustre Academia E Finalmente Furioso deixa a sala de baixo De zombarias Não existiria uma semelhança entre este Oibode Membros Ozeros 37 Como chama Teodufo Homem de guerra Que os Dísticos inspirados em Ovidio Deixam freio E tantos jovens que não querem tradições clássicas Ou ainda Tantos profissionais que Sabendo o valor O interesse A urgência constante dos desenvolvimentos técnicos Consideram vão e fastidioso o tempo gasto com procedimentos acadêmicos O Oibode Na Academia Palatina Faz pensar em um cosmonauta perdido na Academia das Inscrições Ora Menos de 200 anos depois da morte de Carlos Magno O gosto pelas letras pode expandir-se de novo num ocidente mais estável Finalmente livre das invasões E não é a imitação da antiguidade que renasce Mas antes a veia céltica original Enriquecida a tudo que diferentes povos puderam lhe trazer São os Oibode que triunfam E que então elaboram uma literatura saída de sua história e de sua inspiração Livre-se de todo o academicismo Independentes das influências antigas A epopeia em língua francesa Neste século XI Propagando-se via oral é logo fixada em alguns manuscritos Os nomes de Rolando e de Olivier 38 Que destacamos nos documentos desse tempo Mostram que a chanson de Roland 39 Era já divulgada Transmitida pelos jograis e pelos menestréis Os comentaristas cansaram de lhe procurar uma origem histórica O acaso quis que uma passagem de Ginhard de 40 Parecesse lhes dar razão Tanto que se procurou ver na história de Roland A fonte de uma epopeia cujo assunto é antes de tudo épico Justamente, obra de imaginação Construção de poeta Ela faz apelo a um Carlos Magno legendário A não ser para opor a grande figura do defensor da cristandade Do protetor dos lugares santos Que, neste século XI Foram destruídos duas vezes A derrota frente ao Islândaco Ao Império de Bizância Agora o Teatro 41 De modo diverso Besola 42 mostrou De modo perfeito Baseando-se em textos da E Que é na própria sociedade do século XI Que se deve procurar as razões e inspiração Da canção de Rolando Como de outras epopeias E não em uma fonte histórica A qual os poetas nunca procuraram fazer referência Jamais Os historiadores da literatura E cometeram Em suas obras O mesmo erro que os historiadores da arte Transpuseram para é feudar Um imperativo que só se faz sentir neclássica O cuidado obsessivo com as origens E com os modelos De suas obras É também na sociedade do tempo Que se deve procurar a fonte da lírica palaciana Que refloriu Depois de seu eclipse Nas letras carolíngias Ela renasce Primeiramente Em latim Nas obras de um baldri de Borgueio 43 De um marbódio 44 E de tantos outros ignorados Ou pouco conhecidos Depois desabrocha na língua de Oc Onde o extraordinário poeta Que foi Guilherme de Aquitânia 45 Conde de Poitieres Vá lhe dar um sopro incomparável Asegurando seu prestígio Através dos tempos Em seu rastro Um Bernard de Ventadour 46 Um Gelfrey e Rudel 47 Poderosamente pessoais Embora cultivando uma forma de lirismo semelhante Desenvolveram um leque de possibilidades De um sentimento Includido nas cortes senhoriais Do qual tirará seu nome da lírica palaciana Poesia ligada profundamente à sociedade feudal Onde todas as relações são fundamentadas em ligações pessoais E pelas quais se prendem reciprocamente senhoria e vassalo Um prometendo proteção O outro Fidelidade A mulher torna-se senhor do poeta A suzerana Ela exige fidelidade Ela suscita um amor que carece também de respeito Amor de longe Amor distante Que criou uma tensão exasperante entre sentimentos contrários E é Paradoxalmente A joia A alegria do poeta A dama Ele dedica uma espécie de culto fervoroso Constante Ela é todo poderosa para ele O amor que vive entre os dois Torna-se um alto segredo Que ele não saberia trair E é um senhal Um pseudônimo Que ele a designa É Aliás Um traço característico dessa fazer-se grande uso de emblemas Insignias Do senhal E participam dessa mesma tendência os brasões e armas que os cavaleiros usam e que levam em seus escudos O que toda personalidade física e moral faz gravar em seu emblema Desejou-se E pergunta-se se a ignorância é Realmente A única causa dar a essa lírica palaciana origens que lhes são estranhas Vendo nela Exemplo A expressão de uma doutrina secreta A dos cátaros Bem entendido O cátaro tomando proporções epidêmicas desde que membros da Sorbonne descobriram sua existência Não insistiremos nesse ponto O erro foi demonstrado Com uma preocupação de veracidade histórica que se deve louvar de passagem Um dos próprios adeptos fervorosos dos cátaros René Nelly 48 Para penetrar na lírica palaciana é preciso primeiramente conhecer a que a viu nascer E que a maioria dos comentaristas não o fez Ela se exprime ainda Fora dos cansos dos trovadores e das cantigas dos menestrais Nos romances de cavalaria O romance Aliás É mais uma invenção défilada ao que não pode ser compreendido fora do contexto Se a maior parte dos personagens nos vendas lendas celtas Através da obra genial de Geoffrey e de Monmolte 49 Conclui-se que não se pode entender Leroy Arthur La Table Ronde e La Quête du Graal 50 Se não nos colocarmos dentro da vida concreta Nas próprias instituições dos tempos feudais Começando pela cavalaria Histórias fantásticas Mas cujos pormenores nos lembram que surgiram de uma sociedade para a qual contam Antes de tudo, as ligações pessoais Que exalta o ideal do cavaleiro culto e cortês Que enaltece a fidelidade A palavra dada aí Que finalmente Fez da mulher uma suzerana Refletindo bem É extraordinário que obras tão ricas De inspiração tão original e de conteúdo tão denso Tenham passado em silêncio Ignoradas todos Inclusive pelos educadores Apenas há alguns anos elas despertaram interesse Encontram-se edições de bolso de Ereque Etienneide De Tristan Etienne Alguns diretores de teatro foram atraídos pelo personagem de Lancelot Tal faculdade de letras criou uma cadeira de iconografia medieval Uma outra colocou no programa a demanda do Graal Mas poderemos realmente tirar proveito dessas obras E saborear seu conteúdo poético sem um conhecimento Ao menos elementar Da sociedade que lhe deu origem Tanto os empreiteiros como os tocadores de música São pessoas ignaras Artesãos mecânicos Não sabendo nem a nem b E que jamais foram instruídos e Além disto Não tem língua fecunda Nem linguagem própria Nem os acentos da pronúncia decentes Essas pessoas não letradas Nem entendidas em tais ocupações de condição infame Como um marceneiro Um sargento Um tapeceiro Um vendedor de peixes Representaram os atos dos apóstolos É preciso meditar um pouco sobre esses textos Para compreender todo o seu conteúdo Eles foram extraídos das sentenças do parlamento Que em 1542 Proibiram os irmãos da paixão De continuar a representar No palácio de Borgogne Onde sempre representavam para o povo Os mistérios medievais Essas sentenças foram renovadas em 1548 Enquanto, mais tarde ainda Em 1615 Os comediantes do mesmo palácio de Borgogne Empenhados no desaparecimento Desses irmãos da paixão Que, sua vez Empenhavam-se em continuar sua atividade teatral Declaravam Esta irmandade só recebeu e produziu artistas medíocres Que, em consequência São incapazes de honrarias e de cargos públicos Indignos do título de burguesia Porque os antigos faziam caminhar Lado a lado Escravos e artesãos Percebe-se do que se trata Os comediantes do palácio de Borgogne Que acabarão conseguir o local Para suas próprias representações Visavam aniquilar o que subsistia do teatro medieval Que, porque tratava-se de um espetáculo popular É porque a irmandade não tinha sido constituída profissionais Muitas razões estão aqui em jogo Os atores tendiam a formar Como em geral os mestres de todas as profissões Uma corporação Ou antes Para empregar o vocabulário da E Uma liga Uma confreiaria Que postulava o monopólio do exercício de ocupação específica em uma região determinada Porque, ao contrário do que se acreditava antigamente e do que alguns ainda repetem Negligenciando os resultados de uma centena de anos de pesquisas científicas A corporação conheceu seu apogeu não no século XIII Onde não a encontramos senão excepcionalmente Em Paris Exemplo Mas no século XV Principalmente no século XV É o caso dos atores mencionados Sob esses pretextos Vão perseguir o teatro popular com verdadeiro furor Tanto que Na feira de Saint-Germain Os infelizes que faziam pantomimas Vendo o que lhes interditavam falar Puseram-se a cantar Alguns viram a origem da ópera cômica Mas é conveniente apreciar Em toda a sua essência As razões enumeradas nas sentenças do parlamento Elas atestam que os irmãos da paixão Que representam os atos dos apóstolos ou cena evangélica semelhante Ou os antigos mistérios São simples humildes Marceneiros Tapeceiros etc São artesãos mecânicos Os que praticam o que se chamava de arts mechanics Isto é Artes mecânicas Trabalhos manuais Ora Essa classe de gente No século XVI Não tem mais direito à cultura Deveriam andar lado a lado com escravos Porque era assim na antiguidade Razão perempitória É como toda forma artística O teatro Gênero nobre Não poderia ser Daí em diante Senão o apanágio dos espíritos cultos Letrados Capazes de apreciar a regra das três unidades E a separação dos gêneros Os comediantes do palácio de Borgogne Alcançarão seu fim Sabe-se como Elevados a comediantes do rei Conseguirão que Luís XIV Lhes atribua o monopólio do teatro Isto permitirá a Boileal escrever Com uma soberba ignorância Estes versos Que infelizmente todos conservam na memória Nossos piedosos avós O teatro desprezado O teatro desprezado Durante muito tempo Foi, na friança, ignorado Em realidade, o que morreu com o renascimento Foi esse teatro que não estava separado do povo Que mobilizava multidões Entre as quais recrutava atores e espectadores No entanto Apesar dessa vontade encarniçada De si Acabar com a tradição Essa era tão viva Que sobrevive ainda em nossos Dias Aqui e ali Quando os artesãos da cidade de Uberomergal Representam a paixão Cada um em seu papel tradicional Eles reavivam a Lembrança de um fenômeno essencial da vida medieval Ignorá-lo e privar-se de cinco séculos De expressão dramática extremamente variada Da qual Não se reteve senão la force de Maltre Patelin Divertida mas um pouco concisa O teatro foi muito representado em toda parte Na Idade Média Vemos aparecer em um contexto litúrgico De início as cenas da Bíblia Especialmente do Evangelho Foram dramatizadas Resta-nos menção em um texto que data de 933 Portanto Da primeira metade do século X Durante a noite de Páscoa Travava-se um diálogo entre o anjo e as mulheres santas Vindas ao túmulo de Cristo Personagens representados Sem dúvida padres ou monges Que o faziam em diálogos alternados Estas paraliturgias desenvolveram-se em seguida Em geral comemorando todas as festas do ano O teatro está Portanto Ligado a uma função sagrada A uma celebração com que se exprime a vida interior Mas há ainda um valor educativo Também se encontra o teatro encenado Em larga escala Nas escolas e universidades Os estatutos de um colégio parisiense O Colégio de Ubante Contém diversas páginas ilustradas Descrevendo a vida cotidiana dos estudantes Ora, metade ou quase dessas ilustrações Semelhantes a histórias em quadrinhos Os mostra ocupados com jogos dramáticos Nossa e a reencontrou De modo intenso Esse papel do teatro na vida Os grupos de animação cultural E mesmo alguns empreendimentos Utilizam a atividade teatral E até dela fazem uso em psiquiatria Ou em diversos casos de reeducação mental Estamos, evidentemente, mais perto do estado de espírito Que fez surgir os mistérios No centro das cidades medievais Do que daquele que fez interditá-los Um mestre, como Gustavo Cohen em 52 Compreenderá, aliás A importância e o interesse desse teatro medieval E compreendeu, também Que não se pode estudá-los Se não sua representação Em todo caso, ninguém contestaria Atualmente, a importância que representa Para os jovens e mesmo para os menos Jovens esta ocasião de expressão Pela palavra e também pelo gesto A palavra gesto é Aliás, uma das palavras-chave da Idade Média Seria preciso lembrar também a música Que é o início de toda a educação Vimos como nossa civilização Do ponto de vista musical Permanece sempre devedora aos tempos obscuros Que inventaram a escala Deixando aqui este assunto aos especialistas Apenas nos arriscaremos a recordar Que existe uma diferença essencial Entre a música fundamentada sobre o ritmo E a música fundamentada sobre a métrica Que só foi introduzida no fim do século XVI Parece certo que, deste ponto de vista Também nós estejamos mais próximos Atualmente, da em medieval do que Que viu nascer a música de câmera Com efeito vocal e instrumental A música medieval era muito mais sentida Como uma música ambiente do que como um espetáculo Propriamente dito Até o século XIII não se separou Aliás, a linguagem musical da linguagem poética Nenhuma poesia sem melodia O poeta é ao mesmo tempo músico Importa lembrar que Nessa é Nem todos aprendem a ler Mas todos aprendem a cantar 4. Torpor e barbárie nos livros didáticos Os senhores feudais estão ocupados Exclusivamente Em pisar as colheitas douradas dos camponeses Em estilo jornalístico Fala-se Freia quentemente De feudalismo a propósito de trustes financeiros De um poder autoritário Econômico ou político Na E revolucionária falava-se Em abolir os direitos feudais Os termos foram entendidos Segundo as épocas Com implicações bastante diferentes É assim que Para os historiadores do século XIX Feudalismo significava anarquia Admitia-se então só o poder centralizado Promulgando leis gerais para todos Aplicáveis ao interior das freonteiras nacionais Segundo as mesmas normas E dentro de quadros administrativos Rigorosamente uniformes É neste sentido que a revolução de 1789 Pôs fim ao que subsistia da anarquia feudal Modernamente Um historiador falará do sistema feudal Ora, se nos transportarmos Aos trabalhos de erudição mais recentes Digam Sofum e Lucien Febvre II Constata-se que nada está mais distante De qualquer sistema Nada é mais empírico Que o regime feudal de resto Tudo que inclui de arbitrário O que nasce da sorte Da experiência cotidiana Dos usos e costumes Dito isto Nada é menos anárquico Do que a sociedade feudal Que foi Ao contrário Fortemente hierarquizada O estudo dessa sociedade Pareceria De resto Interessante Em mais de um sentido Numa em que alguns reclamam Pela região Se não uma autonomia Pelo menos oportunidades De desenvolvimento autônomo Onde cada um se ressente Da necessidade De uma divisão administrativa A menos freia Pragmentada Do que departamentos E respondendo melhor As realidades profundas De territórios Tão diferentes Como os que constituem O solo de nosso país Não seria inútil recordar Atualmente Se não que existia Uma forma diversa De estado Da que conhecemos Que as ligações Entre os homens Puderam se estabelecer Sobre bases diferentes Das de uma administração Centralizada Que a autoridade Pôde residir Sem ser na cidade A ordem feudal Com efeito Foi muito diferente Da ordem monárquica Que a substituiu E a qual sucedeu Sob uma forma Mais centralizada ainda A ordem estatal Que é Atualmente A das diversas Nações europeias Caso se queira Compreender O que encobre este termo É melhor examinar-lhe As origens O Império Romano Um poder centralizado Ao extremo Desmorona Ao longo do século V Na desordem Que se segue Poderes locais Se manifestam É Às vezes Um chefe de bando Agrupando a seu redor Companheiros de aventuras Às vezes Também O senhor de um domínio Procurando assegurar a si mesmo E para os que o cercam Uma segurança Que o Estado Já não garante Realmente As mudanças Tornam-se difíceis O exército Não mais existindo Para garantir as estradas Nem para as vigiar Também Mais do que nunca A terra É a única fonte De riqueza Essa terra É que é preciso Proteger Não vemos aparecer Hoje em dia Em certos países Polícias paralelas Principalmente Onde os pacíficos Cidadãos Se sentem Ameaçados Pelo aumento Da delinquência Isto pode facilitar A compreensão Do que se produziu Então Este pequeno Agricultor Impotente Para garantir Sozinho Sua segurança E a de sua família Unir-se a um vizinho Poderoso Que tenha a possibilidade De manter homens armados Este concorda Em defendê-lo Em troca de parte Da colheita Que aquele lidará Um se beneficiará Com a garantia O outro O senhor Senhor Antigo O dono ao qual Ele se liga Tornar-se-á Mais rico Mais poderoso E Portanto Também mais capaz De exercer a proteção Que dele se espera Finalmente Mesmo que se trate De proteção Imposta Circunstâncias Difíceis O ajuste Em princípio Será proveitoso Para ambos É um ato De homem para homem Um contrato mútuo Que não sanciona Esse motivo A autoridade superior Mas que se conclui Sob juramento Em um tempo Em que o juramento Sacramentam Ato sagrado Tem um valor religioso Tal é Em geral O esquema Das relações Que se criam Nos séculos 5 e 6 É fato Que as modalidades São muito diferentes Segundo as circunstâncias De tempo ou de lugar Elas conduzem Definitivamente A este estado Que se chama Com muita justiça Feudal Ele se baseia Realmente Sobre o feve Feudum O termo De origem germânica Ou céltica Designa o direito De que se freioe Sobre um bem qualquer Geralmente uma terra Não se trata De uma propriedade Mas antes de um uso freuto De um direito ao uso A evolução Se precipita Em razão Da mistura De populações Que se faz na E O movimento De migração Que chamamos De grandes invasões Nos séculos 5 e 6 Não teve sempre O aspecto De conquista Violenta Como supomos Muitos povos Se temos Exemplo Dos borgundios Instalaram-se Em regiões Como trabalhadores Agrícolas Daqui a mil anos Com o distanciamento No tempo O historiador Que estudar O século 20 Não deixará De estabelecer Aproximações Com a alta idade média Nosso século Conhece Movimentos migratórios Que façam Com que na freiança Exemplo Mais de 3 milhões E meio De trabalhadores Sejam argelinos Marroquinos Espanhóis Portugueses Como se encontra Na Holanda Ou na Alemanha Turcos Iugoslavos A única diferença Refere-se As facilidades De transporte Que a alta idade média Não conheceu Em consequência Uma vez fixado Era Em princípio Para o resto da vida Que o trabalhador estrangeiro Se estabelecia Com mulher e filhos Na granja Em que o proprietário Que chamamos Galo Romano Não queria mais trabalhar O movimento Causou problemas Que foram resolvidos De maneira mais liberal Do que se poderia imaginar Assim O primeiro problema Proposto a um acusado De crime Que compare-se Ao diante de um tribunal Foi Qual é a lei? Com efeito Ele é julgado Segundo sua própria lei Não pela da região Em que se encontra Daí a extrema complexidade Deste estado feudal E a diversidade Dos costumes Que se instalaram nele Aos historiadores Formados em direito romano Com suas bases uniformes E uniformemente aplicáveis Isso pode parecer O cúmulo da arbitrariedade Nae As distorções foram Certamente Muito grandes De uma região Para outra Mas aí também Nos aproximamos Dessas concepções Pois compreendemos melhor Atualmente Que a verdadeira justiça Consiste em julgar Cada um De acordo Com as suas próprias leis Seja qual for É uma outra ordem Diferente da imperial Que se instaura Durante estes séculos Considerados Como os mais tenebrosos De uma idade de trevas Os que vão Mais ou menos Da queda Do império romano A restauração Do império do ocidente Carlos Magno Trezentos anos mais tarde Nesta eia Apesar das mudanças Das quais a mais importante Foi o grande abalo Sentido Todo mundo conhecido Pela eclosão do Islã O terror sarraceno Freia quentemente Lembrado nos manuscritos A ordem feudal Substituiu em toda a Europa Antiga a ordem imperial A autoridade que Carlos Magno Tenta restaurar Só pode sancionar Um estado de fato Isto é Que o poder Anteriormente concentrado Em um lugar certo Expressão de uma vontade Determinada Não existe mais Só reinam os poderes locais O que se chamava Poder público Freia Agumentou-se E disseminou-se Em uma multidão De células Que se poderiam dizer Independentes Se o termo Não significasse Para nós A faculdade De agir De acordo Com o capricho Individual Ora Justamente Toda a vontade Individual Encontra-se Limitada E determinada Pelo que foi A grande força Da idade feudal O costume Nunca se compreenderá O que foi Essa sociedade Se lidas Conhecemos O costume Isto é Este conjunto De usos Nascidos De fatos Concretos E retirando Sua autoridade Do tempo Que os consagra Sua dinâmica É a da tradição Um dado Mas um dado Vivo Não estagnado Sempre passivo De evolução Sem nunca ser Submetido A uma vontade Particular 3 Não há muito tempo Podia-se observar Uma sobrevivência Nos países Anglo-saxões Exemplo Assim Para se tomar Um pequeno fato Da vida cotidiana Quando estrangeiros Antes da guerra Se admiravam ao ver Em Londres As calçadas cobertas De desenhos de giz Perguntavam que esta prática Não era proibida Nas ruas de tráfego Mais intenso Os ingleses respondiam Que não era possível Os primeiros A se entregar A este gênero De arte popular Tiveram permissão Há muito tempo Não era possível Suprimir esta tolerância Assim se formava Um costume medieval Os usos Se introduziam Sob a pressão De circunstâncias Entre eles Alguns caem Em desuso Outros são Combatidos Imediatamente Outros Enfim São aceitos Ou apenas tolerados Pela totalidade Do grupo E logo adquirem Sua força de costume É assim que as taxas Exemplo Encontram-se logo fixadas Das mais diferentes maneiras Segundo as regiões Ora Uma vez aceitas Ambas as partes E cobradas Durante um certo tempo Não se questionaria Sua supressão Seria preciso esperar Que elas desaparecessem Em si mesmas O costume O uso vivido E tacitamente aprovado Regia a vida Do grupo humano E opunha suas barreiras Aos caprichos individuais É evidente que sempre Houve indivíduos Que tentaram pular As barreiras Que o grupo Ou a sociedade Lhes impunham Mas estes Envolviam-se em infreições Como atualmente Os delinquentes E se não existe Poder público Para sancionar Os contraventores Estes são rejeitados Pelo grupo O que dá no mesmo Sobretudo em tempos Difíceis Para quem vive isolado Tais são Sumariamente De forma esquemática As bases Dessa sociedade Feudal Radicalmente diferente Do que conhecemos Deste Essa é em razão Das formas sociais Assim Ela admite o direito De guerra privada Que é o direito De o grupo Vingar a ofensa Sofreida A um de seus membros E Este meio Obter a reparação Também Sempre que se pensa Em sociedade feudal Deve-se conscientizar O hábito de pensar De preferência Em linhagem Família Casa Do que em vozes isoladas No entanto Esta mesma sociedade Repousa em laços pessoais Do homem para o homem Liga-se a tal senhor Se sobrevém algum incidente É necessário renovar A ligação que se fez Assim se desenvolve A história dos tempos feudais Feita de jogos de aliança Que se fazem e desfazem Aqui é um vassalo Termo de origem céltica Digamos de passagem Que prestou homenagem A seu senhor Mas que se torna Depois culpado De infidelidade Lá Outro que Tendo prestado Homenagem ao pai Recusa-se a fazer O mesmo ao filho As guerras feudais Que em nada Se parecem As dos nossos tempos Tem sua origem Neste emaranhado De ligações pessoais E de tradições comunitárias Que constituíram A sociedade de então Em nossos dias Quando lá e cá De uma reação Ao poder impessoal Da lei É o poder mais impessoal Ainda da coletividade Vemos desenvolverem-se Tendências comunitárias Seria muito interessante Estudar este precedente Não com uma ideia Preconcebida de imitação Mas simplesmente curiosidade histórica E humana E isso pode permitir Entre outras coisas Afastar a crítica de utopia Que colocamos sempre Sobre as inovações A sociedade feudal É uma sociedade De tendências comunitárias Embora regidas Compromissos pessoais E também essencialmente Ligada à terra Rural Fomos a tal ponto Dominados Formas de supremacia urbana Que admitimos Como axioma Que a civilização Vem da cidade A própria palavra Urbanidade É uma lembrança Da urbis antiga Mas este Não é um termo medieval Toda a história Dos tempos feudais Prova-nos o contrário Houve uma civilização Nascida do castelo Isto é Da propriedade Saída dos quadros rurais Nada tendo a ver Com a vida urbana Essa civilização Originou a vida De corte Cujo próprio nome Indica a origem Porque ela Porque ela nasceu Da cur Pátio Isto é Da parte do castelo Onde todos se encontravam O castelo feudal Órgão de defesa Lugar vital da propriedade Asilo natural De toda a população rural Em caso de ataque Centro cultural Rico de tradições originais Livre de toda a influência antiga É muito significativo Que a esta cultura Se tenham ligado Os termos cortês e cortesia Eles emanam de uma civilização Que não deve nada à cidade E evocam o que se propõe Então como ideal De toda uma sociedade Um código de honra Uma espécie de ritual social Que são os da cavalaria Uma certa elegância De maneiras Também Enfim Uma tensão repleta De considerações Que a mulher exige Do homem quatro O castelo Não foi o único A assumir uma função educativa Os mosteiros Também espalhados pelo campo São ao mesmo tempo Que lugares de prece Centros de estudo Para o provar Basta a abundância E a qualidade Dos manuscritos Da biblioteca De Monte Sainte e Michel Apesar de sua posição isolada Sobre uma ilhota perdida Batida pelo mar Este mosteiro é Como todos os outros Da é Um centro de sabedoria No meio rural Em estreita relação Com as populações circundantes Os monges Principalmente os cistercienses Trabalham geralmente Uma parte do solo Mas tem também rendeiros Servos ou libertos Os exemplos dos servos Elevados a dignidades Eclesiásticas ou laicas Mostram de sobra Que as comunidades religiosas Não consideravam os camponeses Como uma reserva Cômoda de mão de obra Ou de irmãos conversos Desde o começo do século XIII Assiste-se a criação No interior das cidades De um novo tipo de mosteiros Que marcará profundamente A evolução geral Se os irmãos pregadores E os irmãos menores Se fixam nos meios urbanos É sinal de que as cidades Ganharam importância Mas muito tempo ainda passará Antes que este fenômeno Se desenvolva A ponto de suplantar A influência dos mosteiros Beneditinos Centros Como os castelos De uma cultura Verdadeiramente ligada Ao que eu tive Da terra Rural Dominial Pouco a pouco Ver-se-á esta cultura Declinar Desde o século XVI É na cidade Que se fixarão Os órgãos do governo E da administração As escolas Em uma palavra Os centros de saber E do poder Também no século XVII Apesar dos esforços Muito esclarecidos De um suli e cinco Só haverá atividade intelectual No meio rural Em grau muito freaco Essa decadência Estende-se logo A todo o interior Seis Todos os que julgamos Dignos de uma verdadeira Vida intelectual Encontram-se em Paris Onde estão a universidade E o colégio de freiança Ou na corte O ponto final Será a reorganização Administrativa da freiança Em 1789 Fazendo da principal cidade De cada departamento Um centro de toda Atividade administrativa E de Paris O cérebro que as comanda A partir do século XVIII Paris é a capital De todo o saber Na freiança No século XIX A meta O auge da carreira Para os funcionários Do Estado E praticamente O único lugar Onde estará reunido Tudo que forma Uma civilização Digna desse nome Embora esquemático Este quadro Não parece Em nada contestável O que Outro lado É agora contestado É o fundamento De tal supremacia De uma centralização Que coloca em um só lugar Não apenas Todos os órgãos Do governo Mas também Os meios De adquirir Uma instrução E uma formação Superiores É uma reação Positiva Que impulsiona Atualmente Para descentralização Quando se imagina Aqui Não há muito tempo Certas áreas Como as já citadas Da expressão teatral Da dança Ou do canto Era um opanágio Quase exclusivo Não só da cidade Em geral Mas entre nós De Paris E de seus conservatórios Só nós podemos espantar O monopólio criado No século XVII Para uso dos comediantes Do rei E revigorado Pela centralização Revelou-se Realmente opressivo Ceifando toda Atividade de valor Na província E nos campos Pode-se Além disto Perguntar Se esta situação Não se teria prolongado Mais tempo ainda Não fossem Os meios técnicos Atuais Rádio e televisão Que permitiram A todos o benefício Do que era reservado Apenas alguns A difusão da cultura É hoje facilitada Pode-se criticar O nível em que é feita Mas os monopólios Já deixaram de existir E Contrariamente Ao que se poderia temer O rádio e a televisão Provocam um pouco Em todos os lugares Atividades locais Música Dança Teatro Se desenvolvem De maneira inesperada Até em regiões Que chamamos muito distantes E passam a ser domínio comum Acessível a todos Este imenso progresso É quase mundial E Em toda parte É acompanhado De tentativas Estritamente locais De reencontrar As fontes Da cultura original Do torrão natal Da aldeia Da região Durante tanto tempo Desconhecidas Durante tanto tempo Desprezadas Mas que Em resumo Esperavam uma oportunidade De ressurgir Então Alargando nossa reflexão Da freiança Para a Europa Da Europa para o mundo inteiro É provável que essa nova sensibilidade Se desenvolva Tendo em conta Ao mesmo tempo Essa dimensão planetária E essas múltiplas possibilidades locais Nas quais cada grupo humano Tribo Etnia Ou uma comunidade qualquer Ou até mesmo um ser humano Possa se sentir enraizado E exprimir a si próprio Mas Para voltar ao nosso tema Faltaria examinar o papel Que o rei desempenhou Na sociedade feudal Principalmente depois Que ela atingiu seu equilíbrio E seu apogeu Isto é No fim do século X Até o século XV A fórmula dos reis Que em mil anos Fizeram a freiança Sete Muito pouco usada atualmente Fazia alusão A um ponto importante A confusão Entre realeza medieval E monarquia clássica Pouco importa Que tenha havido Ou não Continuidade hereditária A oito Se se considera A realeza Quanto ao seu papel Político Militar E administrativo Como vê Em Luís XIV O continuador De São Luís IX A identidade dos termos É então Em si um erro histórico Realmente a evolução Da função real Foi tão profunda Que o uso de denominações Diferentes Se imporá O rei feudal É senhor Entre outros senhores Como os outros Administra um feudo pessoal No qual exerce a justiça Defende os habitantes Do seu domínio E recebe as taxas Em produtos Ou em dinheiro Fora desse domínio Ao rei Aquele que foi marcado Pela unção santa É o árbitro Designado nos conflitos O suzerano Dos suzeranos O que assume A defesa do reino Ao qual Este título Os outros senhores Devem uma ajuda militar Fixada Aliás Tempo bem determinado Quarenta dias ano O costume Regula as modalidades Segundo as quais Essa ajuda é fornecida Mas seu título De reino Não significa Que seu poderio Econômico Militar Seja maior Que o deste Ou daquele vassalo Simplesmente A prudência humana Lhe ditará o cuidado Para manter um equilíbrio Seja entre os grandes vassalos Seja entre estes E ele próprio E é isso que casamentos E heranças apresentam Então Uma grande importância Destaquemos agora que Ser sobretudo moral O poder real Não era obrigatoriamente platônico Um fato Demonstra plenamente Em 1159 Quando o rei da freiança Luís Vides Desejou cumprir Seu dever de proteção Para com um de seus vassalos Mais poderosos Raimundo conde De Toulouse Ameaçado Henrique II Plantageneta Bastou sua presença No castelo De Toulouse Para que o agressor Abandonasse seus projetos Belicosos O Languedoc Que desde há muito tempo Fizera parte Do reino de freiança Dá-se um exemplo Gritante do que foram Na Efeudal As relações Entre suzerano E vassalo Atualmente Os historiadores Esforçam Se encontrar Diversas razões Plausíveis Para eles Para explicar A atitude De Henrique II Renunciando Ao cerco De Toulouse Pela única razão De que seu Cizerano O rei de freiança Estava cercado 11 Mas os próprios Contemporâneos Compreenderam Perfeitamente Que até o rei Henrique Plantageneta 12 Deveria respeitar O que era Para o rei Feudal A regra do jogo Em seus próprios Domínios Ele tinha problemas Com vassalos Que não deixariam De aproveitar O pretexto Para fazer o mesmo Se ele a violasse O episódio E também As incompreensões Que ele acarretou São muito significativos Qualquer que seja Autoridade O rei Feudal Não possui No entanto Nenhuma das atribuições Que se reconhecem Como as de uma Autoridade soberana Ele não podia Promulgar Leis gerais Nem receber Impostos De todo o seu reino Nem recrutar Um exército Mas a evolução Que ocorrerá Principalmente No século XV Terminou-lhe Conferir Precisamente Estes poderes Aí está A consequência Direta Do renascimento Do direito romano Da qual Não saberemos Avaliar A grande Importância São os Legisladores Meridionais Todo poderosos Na corte de Felipe O belo 13 Os primeiros A formularem Os princípios Que iriam fazer Do suzerano Um soberano O rei de Freiança É imperador Em seu reino Sua vontade Tem força De lei Tais princípios Na é em que Foram proclamados São puras Utopias Mas nada É mais Freia quente Na história Do mundo Do que ver Utopias Tornarem-se Realidades Para que isto Ocorresse Foram precisos Quase 200 Anos A evolução Teria sido Provavelmente Menos rápida Se as circunstâncias Não tivessem Acelerado Sua maturação As guerras E os desastres Públicos Fomes Epidemias Etc Que marcam O século 14 E a primeira metade Do 15 Foram fatores Determinantes Carlos V XIV Será o primeiro Rei a dispor No final De seu reinado De um exército E de um imposto Permanentes Seu filho Luís X XV Iniciará o uso De uma administração Verdadeiramente centralizada Que teria satisfeito Os desejos De Filipe O belo Mas o rei Não se transformará Verdadeiramente Em monarca Possuidor De plenos Poderes soberanos Se não Com Freoncisco XVI No momento Em que ele concluiu Com o Papa Leão X XVII A concordata Que o fez chefe Da igreja de Freonça Nomeando Ele próprio Bispos e abades De seu reino Em consequência A igreja Deveria ser Profunda e fundamentalmente Transformada O monarca O que governa só Possui plenos poderes Não só sobre a administração O exército E as finanças Mas também Sobre as consciências Daqui diante Termo que convém É monarca e não rei O poder Principalmente Objeto de uma revisão Na falta disso Certos setores Exemplo Finanças Ou exército Se encontrarão Constantemente Em situação insegura Na freiança monárquica Os recursos Do monarca Continuarão Mais ou menos Confundidos Com aquelas fontes Patrimoniais As do antigo Domínio real Foi preciso Tonsamente A revolução Para que o Estado Dispusesse realmente De um sistema De finanças públicas Digno desse nome O exército Permanecerá Composto Voluntários Dificilmente Recrutados E de efetivos Que só se tornarão Suficientes Graças ao contrato De batalhões Suíços Que Em três séculos Fornecerão a freiança Mais de um milhão De soldados E quatrocentos Generais Enfim Os monarcas Mais absolutos Que fossem Não intervieram No direito privado Contentando-se Em regular Quando necessário A forma dos atos Dele derivados Os costumes locais Portanto Continuaram Para o essencial A reger esse direito Até a revolução O que é estranho Que já se tenha falado Em 1789 Em abolir a feudalidade A expressão Era a mais inexata Possível Tendo o regime Da terra Evoluído Consideravelmente Em quase quatrocentos anos Como escreveu Albert Suburlo XVIII A feudalidade No sentido medieval Da palavra Não corresponde A mais nada Em 1789 Mas Acrescenta ele Para os contemporâneos Burgueses E Principalmente Camponeses Este termo Abstrato Encobre uma realidade Que conheciam muito bem E que foi finalmente Banida 19 Os termos feudal Idade feudal São agora Com efeito Deploravelmente Combatidos Assim como Chamamos gótico Com um tom Fortemente Pejorativo A tudo Que não é clássico Chamamos feudal A tudo aquilo Que se rejeita Do antigo regime Neste tudo Há algumas sobrevivências Distantes dos tempos feudais Exemplo A própria presença Do castelo Aqueles que Pelo menos Escaparam As destruições Metódicas De Richelieu XX Ou de Valban XXI Ou ainda Privilégios honoríficos Ou como Apresentar o pão Para abençoar Nas igrejas Paroquiais Em certas Festas Ou ainda Mais raramente Restos da justiça Senhorial A propósito Dos quais Não se deixava De fazer correr lendas Quase sempre Nascidas De trocadilhos Como o tão famoso Direito à primeira noite Etc A ambiguidade De certos termos Evoca Às vezes Muito erradamente A idade média Exemplo A Corveia Real Instaurada em 1720 Que cai pisadamente Sobre a classe camponesa Mas que nada Tem a ver Com a antiga Corveia Senhorial Redimida Ou caída em desuso Em quase todos Os lugares 22 O que era mais grave E aumentava a confusão É que os proprietários Burgueses que tinham Comprado terras Durante os três séculos Do antigo regime Haviam feito pesquisas Com uma atividade Intensa A respeito Dos antigos direitos Aos quais Essas terras Talvez tivessem Estado submetidas No passado Para os receber De novo É inútil dizer Que eles não procuravam Asegurar a contrapartida De proteção Que se tornara Obrigação Do poder central No século XVIII Uma corporação Agrupava Os que chamamos Feudistas Os pesquisadores Especializados Nesta tarefa Que compulsavam Os antigos Cartorários De doação E redigiam Censos E registros De terras 23 Se jamais O houve Alguma vez Exploração Do camponês Do homem Da terra For nesta É A procura Dos antigos Direitos Ditos Feudais Restabelecia Taxas Que haviam Caído Em desuso No momento Da compra Da terra Seja Porque Os antigos Senhores Haviam deixado De se receber Durante um Tempo Suficiente Para que o costume Confirmasse O abandono Seja ainda Porque elas Tivessem Sido Recompradas Ou Abunadas 24 Pelos Camponeses Ora A procura Dos antigos Direitos Pelos Burgueses Tornados Proprietários De terras De terras Antes Senhoriais Foi instituída Em tais Condições Com o apoio Dos parlamentos Que cabia Ao camponês Provar Esta compra O que era Na maioria Das vezes Impossível Serem os Acordos Na Efeudal Em maior Número Verbais Do que Escritos Enfim Os direitos Assim Readquiridos Acumulavam-se Embora Eles somente Fossem Uma decorrência Dos fatos Compreende-se Daí em diante O empenho Em queimar Os arquivos Senhoriais De que foram Possuídos Os camponeses Ocasião Do grande Terror 25 Em 1789 Mas esses Direitos Só tinham De feudal Nome O dízimo É um exemplo Típico Do ressurgimento Desses impostos Cobrado Desde a Alta Idade Média Em certas Regiões Estendido A maior Parte Dos bens Rurais Durante O período Carolinjo Para subvencionar As necessidades Do clero Eles acabaram Fazer parte Dos encargos Ligados A uma terra Esta é Comprada Um burguês Ele continua A recebê-lo Mesmo Que não Forneça E talvez Isso Serviço Religioso Que se Espera De um Padre Enquanto Os Territórios Sob Antigo Regime O dízimo Eclesiástico Seguiu Essa mutação Não se Sabe Com exatidão Mas devia Ser Fato Bem comum Pois O termo Dízimo Burguês Tornou-se Corrente As vésperas Da revolução O equívoco Era completo Com relação Ao termo Feudal Na mesma É Como era Também Completo Em relação Ao termo Gótico Ou Como ele Se mantém Ainda Hoje Com relação Ao termo Idade Média Porque É Perfeitamente Absurdo Designar Pela Palavra Média Como se Fosse Um Simples Período Intermediário Um Período De Mil Anos De História Da Humanidade É Preciso Insistir Nisso Causa Dos Erros E Dos Abusos Causados Pelo Termo Idade Feudal Principalmente Quando a Ele Se Ele Fixa No Século Dezoito O Começo Da Luta Contra O Absolutismo Feudal E Atribui A Burguesia Um Papel Essencialmente Revolucionário Na História Não É Ela Que Sacode O Campo De Um Estado De Torpor E De Barbaria Latentes Todas As Preposições Que São Inaceitáveis Para O Historiador Da Atualidade Aqueles 26 Que Perpetuam Tais Erros De Vocabulário Necessários Intelectualmente Caso Se Queira Manter A Todo Preço O Esquema Feudal Idade Burguesia Proletariado Prolongam Um Engano Tão Errônio Como Se Continuassem Utilizar O Termo Gótico Como Empregavam Também Ed Marx Falando De Outro Modo Os Historiadores Marxistas Que Falam De Feudalismo Destruído Pela Revolução Francesa Fazem Pensar Nesses Eclesiásticos Que Viam No Concílio Vaticano Em 27 O Fim Do Período Constantiniano Como Se Nada Houvesse Acontecido Em Mais De 1600 Anos Entre Constantino E Vaticano II Como Se O Princípio Do Século XVI Principalmente Não Tivesse Trazido Essa Mudança Radical No Estado Da Igreja Que Foi O Estabelecimento Da Igreja Do Estado Se 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 Quer Ficar Preso Aos Fatos Históricos E Não Justificar Noções A Priori É Preciso Reconhecer Que O Nascimento E Expansão Da Burguesia Coincidem Exatamente No Tempo Com A Grande Expansão Do Regime Feudal É Nos Primeiros Anos Do Século XI Que Aparece Nos Textos A Própria Palavra Burguês E É Durante O Período Propriamente Feudal Que Se Dá Criação Das Cidades Novas Surgimento Das Comunas A Redação Dos Estatutos Para Cidades Etc Se Houve Lutas De Classe Elas Ocorreram Precisamente No Interior E No Próprio Coração Dessa Burguesia Das Cidades Onde Um Certo Número De Comerciantes Mais Ávidos E Mais Áveis Que Outros Derrubaram Aqui Ali As Barreiras Opostas Ao A Ambarcamento Ao Monopólio E A Tudo Que Leva A Lucros Em Que Se Enfri Aquecia Também A Quase Autonomia Do Domínio Senhorial Na Freiança O Grande Vencedor Foi O Rei Ele Se Torna Um Monarca No Começo Do Século XVI Ao Mesmo Tempo Em Que Em Vários Lugares Do Ocidente Constituem Essas Nações Nas Quais O Estado O Poder Público Reencontra A Importância Que Não Havia Tido Desde Antiguidade Romana Tomando Poder Né De Revolução A Burguesia Destruiu Não A Feudal Idade Mas O Antigo Regime Para Cuja Criação Ela Havia Contribuído Em Muito Mas Que Mantinha Afastada Do Poder Político Certamente Opondo Assim Esquema Esquema Não Podemos Deixar De Admitir Que A Irreverência Quase Sacrilégio Em Filosofia Alemã Marx Nietzsche Freial 28 E Tantos Outros Pela Maior Parte Dos Intelectuais De Nossos Tempos Entretanto Para Nos Manterem Nossa Tese O Que Podemos Fazer É Destacar Em Consequência Dos Historiadores Marxistas Que Pretendem Apoiar-se Na História Mas Ela Negam O Direito De Ter Progredido Em Aproximadamente Um Século E Meio Além Do Mais Já Não Que Mais Profundamente Marca As Sociedades Antigas É Curioso Notar Quando Se Manuseiam Os Livros De História A Descrição Com Que Ela É Mencionada Quer Se Trate Do Desaparecimento Da Escravidão Logo No Início Da Alta Idade Média Ou De Seu Brusco Reaparecimento No Começo Do Século XVI Testemunha -se A Esse Respeito Uma Rara Moderação Se Nos Analado Desaparecimento Progressivo Da Escravidão A Partir Do Século IV Eles Lembram A Servidão Medieval Em Termos Muito Severos Mas Outro Lado Silenciam Sobre A Volta Bastante Paradoxal No Entanto Da Escravidão No Século XVI Para Um Espírito Simples É Um Fato Que Causa Espanto Parece Difícil Negar Que A Sociedade Antiga Tenha Considerado A Escravidão Como Natural E Necessária Se Ao Longo Dos Últimos Tempos Dessa Sociedade Nota-se Que A Escravidão Subsistiu Apenas Até A Que Chamamos Alta Idade Média Os Historiadores Da Roma Antiga Não Viram A Mal Maior Do Que Os Romanos E Mais Que Tem Adorado Admiração Exclusiva E Sem Mancha Pela Antiguidade Clássica Isto É Do Século XVI Até hoje Não Se Encontrou Ninguém Para Denunciar Essa Enorme Falha Em Uma Sociedade Que Com Tanta Freia Quência É Utilizada Como Exemplo O Próprio Bossuet I Deu-se Ao Trabalho De Demonstrar Que A Escravidão Era Um Direito Natural Contudo Indignam Nos Com A Servidão Medieval Não Característica Desses Séculos Obscuros Em Que Reinavam A Ignorância E Tirania Até Hoje Ainda Encontramos Um Certo Número De Estudiosos Que Preocupados Em Simplificar A Questão Traduzem A Palavra Servus Servo Escravo Nos Textos Do Século XII Eles Estão Em Contradição Freion Tal Com A História Do Direito E Dos Costumes Dos Tempos Que Evocam Mas Ganham Em Conforto Moral Alguns Empregam Subterfúgios Mais Sutes Tal Como Aquele Que Ao Se Referir A Escravidão Praticada No Mundo Muçulmano Declara Que Os Habitantes Do Mediterrâneo Na Icarolíngia Tiveram Eles Também De Comprar E Vender Escravos Essa Obrigação É Aceitável No Plano De Exatidão Histórica III Passemos Alto Nestas Fantasias O Fato É Que Não Há Termo De Comparação Entre O Servo Antigo O Escravo E Servo Medieval Porque Um É Uma Coisa E O Outro Um Homem O Senso Da Pessoa Humana Entre Os Tempos Antigos E Os Tempos Medievais Passou Uma Transformação Lenta Pois A Escravidão Estava Profundamente Arraigada Nos Costumes Da Sociedade Romana Em Particular Irreversível E Em Consequência A Escravidão Que É Talvez A Tentação Mais Profunda Da Humanidade Já Não Poderá Continuar A Ser Praticada Em São Consciência A Substituição Da Escravidão Pela Servidão É Sem Dúvida O Fato Social Que Destaca Melhor Desaparecimento Da Influência Do Direito Romano Da Mentalidade Romana Nas Sociedades Ocidentais A Partir Dos Séculos V E VI Quando Salviano IV O Padre Marcel Escreve Ocasião Da Queda Do Império O Único Voto Que Os Romanos Fazem É Não Ter Jamais Que Recair Sob O Jugo De Roma Ele Exprimiu Um Sentimento De Liberação Muito Próximo Do Que Experimentam Os Povos Descolonizados De Hoje Com Efeito As Duas Situações São Equivalentes Esta Tomada De Consciência De Um Povo Liberto Do Imperialismo Romano De Suas Instituições De Seus Funcionários E De Seus Mercadores E Aqui Vivem Hoje Tantos Povos Da África E Da Ásia Apesar Dos Benefícios Muito Apreciáveis Traço Justamente Reconhecido Pelas Vítimas Da Colonização Romana Esta Uma Vez Destruída Deu Lugar Aos Costumes Originais Dos Diversos Povos Do Ocidente Cujas Afinidades Com Os Bárbaros Eram Evidentes Estes Povos Celtas E Germanos Só Conheciam A Escravidão Sob Uma Forma Bem Atenuada Que Não Estava Em Contradição Com O Cristianismo Tanto Assim Que O Servo Medieval É Uma Pessoa Tratada Como Tal Seu Senhor Não Tem Sobre Ele O Direito De Vida E De Morte Reconhecido Pelo Direito Romano Aliás Mais Do Que Uma Categoria Jurídica Determinada A Servidão É Um Estado Ligado A Um Vemos Nascer Nos Séculos 6 E 7 A Vida Se Organiza Em Torno Do Solo Que Alimenta E O Servo É Aquele De Que Exige Estabilidade Deve Morar Na Propriedade É Obrigado A Cultivá-la A Cavar Revirar Semear E Também Colher Porque Embora Lhe Seja Proibido Deixar A Terra Ele Sabe Que Terá Sua Parte Da Colheita Em Outros Termos O Senhor Da Propriedade Não Pode Expulsá-lo Do Mesmo Modo Que O Servo Não Pode Escapar É Esta Ligação Íntima Do Homem E Do Solo Em Que Ele Vive Que Constitui A Servidão Porque Apesar Dela O Servo Tem Todos Os Direitos Do Homem Livre Pode Casar Fundar Família Sua Terra Passará Seus Filhos Depois De Sua Morte Assim Como Bens Que Ele Possa Adquirir O Senhor Freisemos Tem As Mesmas Obrigações Do Servo Embora Em Escala Evidentemente Diferente Pois Não Pode Vender Nem Alienar Nem Abandonar Sua Terra A Situação De Servo É Como Se Vê Radicalmente Diferente Sem Com Qual O Poder De Um Outro Homem Seu Senhor É Ilimitado Na Memória Das Pessoas De Minha Geração O Servo Medieval Evuca Associação De Ideias Um Grande Concerto De Hans Nos Livros Escolares Realmente Ele Passava A Maior Parte De Seu Tempo Batendo Nos Lagos Para Calar As Rãs Que Impediam Ao Senhor Dormir Que Uma Fábula Tão Absurda Como Essa Tem Encontrado Ressonância E Ela É Mencionada Nos Textos Do Começo Do Século 17 Prova Uma Certa Vingança Do Imaginário Sobre O Racional Nem Mesmo Se Procurava Saber O Que Teria Feito Mais Barulho A Rã Admitindo Se Que Se Tenha Podido Fazê-la Calar O Homem Ocupado Em Bater No Lago Fez Se Muita Literatura Sobre Este Atos Arquivados Permitiria Em Muitos Casos Reconstituir A Verdadeira História Dos Servos E Foi Isto Que Pôde Fazer Com Exatidão E Talento Um Historiador Como Jacques Bolsard V O Estudo Do Cartorário Da Insignificantes Na Aparência Testemunhos Enumerações Contratos Cartas De Doação Trocas Etc Dos Quais Ainda Estamos Longe De Esgotar Todo Potencial De Riqueza Este Constante Lee Hawks Servo Do Senhor De Xantussó Em Anjo Viveu Nos Últimos Anos Do Século XI Foi Um Trabalhador Obstinado Dotado De Uma Astúcia Instintiva Que Lhe Permite Não Perder Uma Ocasão De Aumentar Seu Quinhão As Religiosas Do Mosteiro De Ronseray Lhe Confiaram A Guarda De Um Celeiro Perto Da Igreja De Sainte Eurout E De Vinhedos No Lugar Chamado Doutre Depois Foi A Condessa Danjou Que Lhe Faz Presente De Um Outro Celeiro Perto Das Muralhas De Angers As Monjas De Ronseray A Quem Legaram Uma Elas Aumentam Este Lote Juntando-lhe A Terra Do Spau Compreendendo Prados E Pastagens Logo Constante Que Se Casou Se Cansa De Seu Estado De Trabalhador Meiro Insistindo Junto As Religiosas Acabou Fazer Um Acordo Pelo Qual As Terras Delas Lhe Seriam Arrendadas O Que Para Ele É Mais Vantajoso Ele Aumenta Ainda Sua Exploração Com Vinhedo Em Terras Sejam Herdadas Seu Sobrinho Gantier Enquanto Sua Sobrinha Isolda Se Casará Com Guardador Do Celeiro Da Abadia Rote Enfim Sua História Sendo Até O Fim Típica Da É Ele Na Sua Velhice Entrará Como Monge Na Abadia De Sae Elbin E Sua Mulher Será Admitida Como Freire Em Ronserai Acresce Que Para Os Que Quiserem Debruçar Se Sobre Os Documentos Aparecerão Muitos Constantil E Hawks Dotados Da Mesma Tenacidade Atingindo O Mesmo Êxito Humilde Pensamos Exemplo Nessa Certidão Antiga Já Exposta No Museu De História De Freiança Na Qual Vence Dois Servos Chamados Alberide Romel De Que No Fim Do Século XI Compraram Sua Liberdade Em Troca De Uma Casa Que Possuíam Em Belvais No Lugar Do Mercado O Que Basta Para Provar Que Os Servos Já Tinham Possibilidade De Possuir Bens Próprios Posto Isto É Evidente Que A Condição De Servo Não Deve Ter Sido Invejável E Que Foi Uma Obra Predosa Libertá-los Os São A Liberdade Do Homem Considerada Como Suportável Tanto Tempo Quanto Representa Uma Contrapartida Imposta A Necessidades Vitais Ela Se Torna Intolerável Desde O Momento Em Que O Homem Pode Garantir Sua Própria Subsistência O Camponês Pode Considerar Válido O Fato De Viver Em Uma Propriedade Do Qual Não Podiam Expulsá-lo Mas Quando Encontra Meios De Subsistir Longe Dela Caso Se Sinta Mais Dotado Para Percorrer Estradas Comerciar Prefere A Liberdade Foi O Que Aconteceu Principalmente Na Da Expansão Urbana Ao Fim Do Século X E No Século XI Aqueles Que Residiam Nos Terrenos De Uma Nova Vila Pertencente A Um Senhor Requeriam Autorização De Início Para Ir E Vir Livremente Faculdade Recusada A Servos Indispensável Aos Comerciantes Tive Ocasão De Recolher As Confidências De Um Velho Operário Agrícola Quem A Idade Não Permitia Mais Trabalhar E Que Ia Acabar Seus Dias Em Um Asilo Trabalhei Esta Terra Toda Minha Vida Sem Ter Um Metro Quadrado De Mel Comparando Ao Servo Medieval Sua Sorte Pareceria Infinitamente Pior Servo Do Senhor Em Uma Propriedade Ele Teria Segurado O Direito De Aí Terminar Sua Vida Nada Lhe Pertencia Propriamente Mas Usufreuto Não Lhe Podia Ser Retirado É Desse Ponto De Vista Ele Tinha Com A Terra A Mesma Relação Que O Senhor Este Não Possuía Nunca Propriedade Plena Como Nós Entenderíamos Atualmente Sua Linhagem É A Proprietária Ele Não Pode Vender Ou Alienar A Não Ser Os Bens Secundários Que Recebeu Herança Pessoal Mas Sobre O Bem De Rai Só Usufreuto É O Traço Característico Da É Esta Concepção Particular Do Relacionamento Do Homem E Da Terra No Qual A Noção De Propriedade Plena Inteira Não Aparece Característica Do Direito Romano A Propriedade Direito De Usar E Abusar Não Existe Nos Costumes Medievais Que Não Conhecem Senão Usufreuto Mesmo Ele É Na Maioria Dos Casos Agravado Múltiplas Servidões Direito Para O Camponês Do Lugar Para Fazer Seu Gado Pastar Na Floresta Da Propriedade Direito De Colher Madeira Para Carpintaria E Para Sua Lareira Etc O Costume Todo Poderoso Regula Assim Um Jogo De Interdependências Que Recorrer Aos Anciãos Da Terra Para Resolver As Contestações E Conhecer De Que Maneira O Costume De Tal Localidade Regulava Este Ou Aquele Problema Existia Ainda Uma Oposição Radical Entre Sociedade Antiga E Sociedade Medieval Mas Há Também Para Nós Modelados Pelo Direito Romano Uma Extrema Dificuldade De Compreender Como Se Estabeleceu A Ligação Do Homem Para Homem E Do Homem Para Com A Terra Nos Tempos Medievais Os Restos Do Direito De Usufreito Que Em Certas Áreas Rurais Persistiram Durante O Século XIX E Mesmo No Começo Do Século XX Não Deixaram Senão Lembranças Na Linguagem Atual O Exemplo De Conos O Zinhaldi Que Citamos Em Nossa História De Labo Geo 6 Ilustra Perfeitamente A Diferença Da Natureza Do Uso Feudal E Propriedade Romana Nesta Aldeia A Despeito Do Código Civil Em Geral E Mais Particularmente Do Código Florestal Que Desde 1827 Regula As Condições De Exploração Das Florestas Os Habitantes Haviam Podido Conservar Ainda No Começo Do Século XX Os Direitos De Usufreito Que Possuíam Desde Os Tempos Memoriais Sobre As Florestas Em Torno Da Comuna Também Quando O Novo Proprietário Destes Bosques Um Industrial Chamado Jodote Que Os Havia Comprado A Os Larroche Focão VII Resolveu Fazer Respeitar De Acordo Com A Lei O Que Podia Legitimamente Considerar Como Sua Propriedade Particular Chocou Se Com A Oposição Furiosa Dos Camponeses Ainda Hoje Pode Se Dizer Que Os Habitantes De Colnozous Vivem Em Plenidade Média Desta Vez Sem Abusado Termo Mas Foi Preciso Para Isto Provar Um Espírito De Aliança E Uma Coesão Pouco Comuns Indo Até A Se Declarar República Livre Até Enviar Um Representante Seu Para Estudar Direito Em Tolose Para Poder Melhor Os Defender E Manter Sobre Estes Bosques Os Direitos De Usufreuto Que Países Da Europa Central E Oriental O Camponês Livre Foi Exposto A Todos Os Acasos A Toda Insegurança Que É Ainda Mesma De Uma Grande Parte Dos Camponeses Da África Ou Da Ásia Só Muito Mais Tarde Na É Clássica E Nos Tempos Modernos Foi Que Cultivam Mas A Partir Do Século Dezessete Principalmente Na Friança O Modo De Transmissão Da Terra Evolui A Apropriação Constatada De Anjaques Rousseau Não Provém Não Como Ele Pensava De Cercamento Dos Bens Primitivamente Comuns Mas Do Fato De Que A Terra Cultivável Tinha Sido Desde O Antigo Regime Objeto De Venda E Compra O Que Acontecia A Não Os Que Possuem Dinheiro Os Comerciantes Parlamentares Funcionários Reais Comprar Terras Enquanto Que Se Restringe A Parte Do Camponês Agora Desprotegido A Exposição Completa Do Problema Necessitaria Todo Um Curso De História Do Direito Sem Nos Estendermos Mais E Para Voltar A Servidão Assinalaremos Entre Outros Inconvenientes Que Em Uma Sociedade Muito Hierarquizada Como A Idade Média A Condição Do Servo Implica Em Uma Situação De Inferioridade Um Pouco Comparável A Domestício Até Uma É Próxima Da Nossa Para Um Homem Livre Principalmente Se Ele É Nobre Casar Com Uma Serva É Decair Em Uma Em Que Grupo Social É Considerado Como Tendo Direito Sobre O Indivíduo E Reciprocamente Semelhante Aliança Inferior É A Causa De Tensões Tanto Que Se Procura Libertar Da Servidão Exemplo A Custa De Dinheiro A Igreja Ela Mesma Fonte De Mobilidade Social Encorajou Grandemente A Libertação Dos Servos Oito Lembremos Nos O Exemplo Entre Todos O Tornando Se Sugir Abade De Saínte Traço Deniz Iria Governar O Reino Durante A Cruzada De Luís VII Que Ao Retornar O Proclamaria Pai Da Pátria Quais Que Tenham Sido As Vantagens E Os Inconvenientes A Grande Distância Entre Esta Servidão Medieval E O Renascimento Da Escravidão Que Se Produziu Bruscamente No Século XVI Nas Colônias Da América É Realmente A Volta A Escravidão Determinada Pela Expansão Colonial Que Caracteriza O Período Clássico E Não Se Vê Humanismo Em Destaque Nessa Que Prestasse Alguma Atenção A Estação Da Humanidade Que Foi Escravizada Como Na Antiguidade No Entanto Parece Não Haver Dúvida Que A Reconquista De Influência Pela Antiguidade Desempenhou O Papel Decisivo Para Justificar Este Injustificável Comércio Apesar Das Controvérsias Que Opuseram Desde A Primeira Metade Do Século XVI Dominicanos Como Bartolomeu De Las Casas Dez Ou Vitória XI Contra Juristas De Salamanca Estes Últimos Apoiados No Exemplo Da Pax Romana Para Combater Os Argumentos Dos Religiosos Que Denunciavam Diante Do Rei De Espanha As Iniquidades Das Guerras De Conquista E Depois Parcialmente Da Ásia Para Tirar Proveitos Econômicos E Políticos Com o Tempo Chegar-se A Medir A Importância De Um Estado Pelo Seu Poderio Colonial Isso A Preço De Guerras Que Serão Cada Vez Mais Duras E Graças A Organização Metódica Do Tráfico De Negros Da África Transportados Em Cargas Maciças Para O Novo Continente Exemplo Para Cultura De Cana De Açúcar Nas Antilhas É O Famoso Comércio Triangular Os Negociantes Ingleses Principalmente Mas Também Franceses Espanhóis Portugueses Compravam Negros Nas Costas Da África Para Revender Aos Plantadores Das Antilhas Da Guiana Etc É Preciso Lembrar Que Os Grandes Genocídios Que Se Produzirão É Verdade Principalmente No Século XIX Começando Pelo Aniquilamento Apartheid Na África Do Sul Parece Um Anacronismo Inadmissível Não Seria E vão Recordar Que Em Certos Países Como A Austrália E Nova Zelândia A Questão Do Apartheid Não Existe Mais Todos Os Autóctones Foram Massacrados Ponto Doze Para Voltar A Freância Ao Período Clássico Bastará Revocar Cloberto O Rei Sol Inversalhes Regulando Contudo Minúcia As Questões Referentes A Condição Dos Escravos Nas Antilhas E Criando Ou Encorajando As Companhias Comerciais Pelas Quais Se Fazia Se Tráfico O Resultado Foi Opulência De Cidades Como Bordeaux Nantes La Rochelle Para Ser Justo É Preciso Notar Que Só A Freância Elaborou Uma Espécie De Código Tendendo A Proteção De Escravos Negros Disposição Aliás Bastante Platônica Quando Se Sabe Que Eram Os Brancos Que Estavam Encarregados De Velar Sua Aplicação Esse Estado De Coisas Como Sabemos Durou Realmente Até Este Primeiro Sobressalto De Liberação Que Foi A Revolução De 1848 A De 1793 Não Tendo Abolido A Escravidão A Não Ser Pouco Tempo Nos Textos Sem Nenhum Efeito Prático Sabe Se Que Nas Regiões No Brasil 13 6 A Mulher Sem Alma Neste Ano Da Mulher Que Foi O Ano De 1975 O Ritmo De Referências A Idade Média Tornou-se Estonteante A Imagem Da Idade Média Dos Tempos Obscuros De Onde Se Emerge Como A Verdade De Um Poço Impunha Se A Todos Os Espíritos E Fornecia Um Tema Básico Para Os Discursos Colóquios Simpósios E Seminários De Todos Os Tipos Quando Eu Mencionei Um Dia Em Sociedade O Nome De Leonor De Aquitânia 1 Obtive Logo Aprovações Entusiásticas Que Personagem Admirável Exclamou Um Dos Presentes Numa Em que As Mulheres Não Pensavam Se Não Ter Filhos Eu Lhe Fiz Uma Observação Sobre O Fato De Que Leonor Parecia Havere Pensado Assim Pois Estevedese Considerando Sua Personalidade Isso Não Poderia Ter Ocorrido Simples Inadvertência O Entusiasmo Tornou-se Um Pouco Menor A Situação Da Mulher Na Freiança Medieval É Na Atualidade Assunto Mais Ou Menos Novo Poucos Estudos Sérios Lhe Foram Consagrados Pode Se Mesmo Dizer Que Se Os Poderia Contar Pelos Dedos A Sociedade Jean Bodin Cujos Trabalhos São Tão Notáveis Editou Em 1959 A 1962 Dois Grossos Volumes Sobre A Mulher Todas As Civilizações São Sucessivamente Examinadas A Mulher É Estudada Na Sociedade Do Sião Ou De Acordo Com Os Vários Direitos Cuneiformes Ou No Direito Malictetra Assum Agrebim Mas Para O Nosso Ocidente Medieval Não Se Contam Mais Do Que Dez Páginas Relativas Ao Direito Canônico Outras Dez Ao Período Que Vai Do Século XIII Ao Fim Do Século XVII Um Estudo Consagrado Aos Tempos Clássicos Até O Código Civil Um Outro A Monarquia Freanca E Trabalhos Mais Pormenorizados Sobre A Itália A Bélgica E Inglaterra Na Idade Média É Rigorosamente Tudo O Período Feudal É Completamente Esquecido É Igualmente Confinamento A Que Estava Sujeita Nas Sociedades Do Tipo Clássico Greco Romano No Que Se Refere A Celtas Para Os Historiadores De Nossa É Homem E A Mulher Se Encontravam Num Pé De Igualdade Completa Tanto Que Não Se Ressalta Nunca Nenhum Outro A Celtas De Uma Vez Todas Foi Recusado O Direito De Existir No Entanto Impõe Uma Imagem A Qual Já Tive Ocasião De Me Referir Dois Não É Em Realidade Surpreendente Pensar Que Nos Tempos Feudais A Rainha Coroada Como Rei Geralmente Em Reims Às Vezes Em Outra Catedral Do Domínio Real Mas Sempre Pelas Mãos Do Arcebispo De Reims Dito De Outra Forma Atribuísse A Coroação Da Rainha Tanto Valor Quanto A Do Véspera Do Assassinato De Seu Marido Henrique IV A Cerimônia Ocorreu Em Paris Segundo Um Costume Consagrado Nos Séculos Anteriores E Além Disso Desde Os Tempos Medievais A Coroação Da Rainha Tinha Se Tornado Menos Importante Que A Do Rei Numa Em Que A Guerra Se Alastrava Pela Freiança De Sete A Rainha Desaparece Literalmente Da Sena Em Proveito Da Favorita Basta Lembrar Qual Foi O Destino De Maria Tereza Cinco Ou De Maria Luz Cacês Para Se Convencer E Quando A Última Rainha Quis Retomar Uma Parte Desse Poder Lhe Foi Dada Ocasião De Se Arrepender Pois Ela Se Chamava Maria Antonieta Sete Esta Rápida Visão Do Papel Enquanto Uma Leonor De Aquitânia Uma Branca De Castela Nove Dominam Realmente Seus Séculos Exercem Poder Sem Contestação No Caso De Ausência Do Rei Seja Doença Ou Morte E Tem Suas Chancelarias Suas Alfândegas Seus Campos De Atividade Pessoal A Mulher Nos Tempos Clássicos Foi Relegada A Um Segundo Plano Exerce Influência Só Na De Suceder No Feudo Ou No Domínio Principalmente Nos Países Latinos E Finalmente Em Nosso Código De Exercer Qualquer Direito Sobre Seus Bens Pessoais E Como Sempre Na História Do Direito Que Se Deve Procurar Os Fatos E Seu Significado Ou Seja A Razão Desta Decadência Que Se Transformou Com O Século XIX No Desaparecimento Total Do Papel Da Mulher Principalmente Na Freiança Sua Influência Diminui Paralelamente A Ascensão Do Direito Romano Nos Estudos Jurídicos Depois Nas Instituições E Nos Costumes É Um Apagar Progressivo Do Qual Se Pode Seguir As Principais Etapas Pelo Menos Na Freiança Muito Bem Curiosamente A Primeira Disposição Que Afasta Mulher Da Sucessão Ao Trono Foi Tomada Filipe Belo É Verdade Que Invadido A Corte De Freiança No Começo Do Século XIV Que Representantes Típicos Da Burguesia Das Cidades E Notadamente Das Cidades Muito Comercializadas Do Sul Redescobriram Direito Romano Com Uma Verdadeira Avidez Intelectual Esse Direito Concebido Militares Funcionários Comerciantes Conferia Aos Proprietários O Juso Tendi Etiabu Tendi Direito De Usar E Abusar Incompleta Contradição Com Direito Constitutinário De Então Mas Eminentemente Favorável Aos Que Detinham Riquezas Principalmente Móveis Aqueles Com Razão Esta Legislação Parecia Infinitamente Superior Aos Costumes Existentes Para Segurar E Garantir Bens Tráficos E Negócios O Direito Romano Do Qual Vemos Renascer A Influência Na Itália Em Bolonha Principalmente Foi A Grande Tentação Do Período Medieval Ele Foi Estudado Com Entusiasmo Não Só Pela Burguesia Das Cidades Mas Também Todos Os Que Viam Nele Um Instrumento De Centralização E De Autoridade Ele Se Reassente Com Efeito De Suas Origens Imperialistas E Por Que Não Dizer Colonialistas Ele É o Direito Excelência Dos Que Querem Firmar Uma Autoridade Central Estatizada Também É Reivindicado Adotado Estendido Para As Papa Em Meados Do Século XIII O Imperador Frederico II Cujas Tendências Eram Assi De Um Monarca Fez Deste Tipo De Direito A Lei Comum Dos Países Germáinicos A Universidade Que Ele Funda Em Nápoles A Única Que Os Súditos Do Imperador Estavam Daí Em Diante Autorizados A Freia Quentar Ministra Estudo Do Direito Romano Tão Bem Que Esse Direito Regeu As Instituições E Os Costumes Dos Países Germáinicos Numa Em Que Ocidente Não Admitia Ainda Dez Apenas Ao Longo Do Século Dez Sete É Que O Estudo Do Direito Romano Precisamente Porque Era Direito Imperial Será Admitido Na Universidade De Paris É Verdade Que Muito Antes Era Ensinado Em Tolose Que Favorecido Pela Admiração Exagerada Que Se Sente No Século Dezesseis Pela Antiguidade Tinha Começado A Impregnar Os Hábitos E Modificar Profundamente Os Costumes E As Mentalidades Na Própria Freiança Ora O Direito Romano Não É Favorável A Mulher Nem Tampouco A Criança É Um Direito Monárquico Que Só Admite Um Fim É O Direito Do Pater Famílias Pai Proprietário E Em Sua Casa Sobre Eles Direito De Vida E De Morte E Da Mesma Forma Para Com Sua Mulher Apesar Das Limitações Tardiamente Introduzidas Sobre O Baixo Império Apoiando Se No Direito Romano Que Juristas Como Dumoulin XI Seus Tratados E Seus Ensinamentos Contribuem Sua Vez Para Estender O Poder Do Estado Centralizado E Também O Que Nos Interessa Aqui Para Restringir Dezesseis A Maior Idade Que Era Os Doze Anos Para As Meninas E Quatorze Para Os Rapazes Na Maior Parte Dos Costumes Vai Ser Transferida Para A Mesma Idade Fixada Em Roma Isto É Vinte Cinco Anos Era Uma Nítida Regressão Sobre O Direito Consuetudinário Que Permitia A Criança Adquirir Muito Jovem Uma Verdadeira Autonomia Sem Que Isso A Solidariedade Da Família Lhe Fosse Negada Nesta Estrutura O Pai Tinha Autoridade De Gerente Não De Proprietário Ele Não Tinha O Poder De Deserdar Onze Seu Filho Mais Velho E Era O Costume Que Nas Famílias Nobres Ou De Homens Comuns Regulava A Devolução Dos Bens Em Um Sentido Que Mostra Claramente O Poder Que A Mulher Conservava Sobre Paterna Segundo O Idagio Bem Conhecido Do Direito Consuetudinário Paterna Paternis Materna Maternis No Século Dezessete Já Se Constata Uma Profunda Evolução Neste Ponto De Vista Os Filhos Considerados Como Menores Até Vinte Cinco Anos Continuam Sob Autoridade Do Pai E A Característica De Propriedade Tendente A Tornar Se Monopólio Do Pai Não Faz Mais Do Que Se Firmar O Código De Napoleão Dá Último Retoque A Este Dispositivo E Dá Um Sentido Imperativo Às Tendências Que Começaram A Se Firmar Desde O Fim Da Medieval Lembremos Que Tempos Anteriores Beber Comer Dormir Juntos Fazem O Casamento Me Parece Juntas Se Mas É Preciso Passar Pela Igreja Não Nos Esqueceremos De Destacar Aqui O Número De Unhões Devidamente Arranjadas Pelas Famílias Nos Tempos Feudais Os Exemplos São Abundantes Realmente Moças E Rapazes Noivos Desde O Berço Prometidos Um Ao Outro Também Não Faltou Quem Quisesse Argumentar Com O Fato De Que As Mulheres Não Eram Livres Na É Que É Fácil De Retrucar Pois Que Deste Ponto De Vista Rapazes E Moças Se Encontravam Em Pé De Igualdade Rigorosa Porque Se Dispõe Do Futuro Esposo Absolutamente Do Mesmo Modo Que Da Futura Esposa Deste Modo É Incontestável Que O O Que A Hoje As Reais Essas Disposições Faziam De Algum Modo Parte Das Responsabilidades De Nascimento Porque Um Casamento Entre Dois Herdeiros De Feudo De Reinos Era Considerado Como Um Melhor Meio De Selar Um Tratado De Paz A Segurar Amizade Recíproca E Também De Garantir Para O Futuro Uma Herança Viltosa Uma Força Lutou Contra Essas Uniões Impostas E Esta Foi A Igreja Ela Multiplicou No Direito Canônico As Causas De Nulidade Reclamou Sem Cessar A Liberdade Para Os Que Se Unem Um Com Relação Ao Outro E Com Frequência Mostrou-se Bastante Indugente Ao Em Países Cristãos Que Esta Liberdade Tão Justamente Reclamada É Reconhecida Pelas Leis Enquanto Que Nos Países Muçulmanos Ou Nos Países Do Extremo Oriente Essa Liberdade Que Nos Parece Essencial Não Existe Ou Sobre O Assunto Não Foi Senão No Século XV Que A Igreja Admitiu Que A Mulher Tinha Alma Afirmava Candidamente Um Dia No Rádio Não Sei Que Romancista Certamente Animado De Boas Intenções Mas Cuja Informação Apresentava Algumas Lacunas Assim Durante Séculos Batizou Se Confessou Se E Ministrou Se A Eucaristia Seres Sem Alma Neste Caso Que Não A Animais É Estranho Que Os Primeiros Mártires Honrados Como Santos Tenham Sido Mulheres E Não Homens Santa Inês XIII Santa Cecília XIV Santa Ágata XV E Tantas Outras É Verdadeiramente Triste Que Santa Blandina XVI Ou Santa Genoveva XVII Tenham Sido Desprovidas De Uma Alma Imortal É Surpreendente Que Uma Das Mais Antigas Pinturas Das Catacumbas Representasse Precisamente Em quem Acreditar Nos Que Reprovam Na Igreja Medieval Justamente O culto Da Virgem Maria Ou Naqueles Que Julgam Que A Virgem Maria Era Então Considerada Como Uma Criatura Sem Alma Sem Nos Demorarmos Portanto Nestas Tolices Recordaremos Aqui Que Algumas Mulheres Desempenharam Na Igreja E Justamente Sua Função Na Igreja Um Extraordinário Poder Na Idade Média Certas Abadeças Eram Senhoras Feudais Cujo Poder Era Respeitado Do Mesmo Modo Que O De Outros Senhores Algumas Usavam O Báculo Como Os Bispos Administravam Muitas Vezes Vastos Territórios Com Cidades E Paróquias Um Exemplo Entre Mil Outros No Meio Do Século XII Cartorários Nos Permitem Seguir A Formação Do Mosteiro De Paraclete Cuja Superior A Heloisa Basta Percorrê-los Para Constatar Que A Vida De Uma Abadeça Na É Comporta Todo Um Aspecto Administrativo As Doações Que Se Acumulam Que Permitiam Perceber Aqui O Dízimo De Um Vinhedo Lá O Direito As Taxas Sobre O Feno E O Trigo O Direito De Usufreio De Uma Granja E Lá O Direito De Pastagem Na Floresta Sua Um Poder Que Muitos Homens Invejariam No Presente Outro Lado Constata-se Que As Religiosas Desta É Sobre As Quais Digamos De Passagem Ainda Nos Faltam Estudos Sérios São Na Maioria Casos De Mulheres Extremamente Instruídas Que Poderiam Rivalizar Em Sabedoria Com Os Monjas Mais Letrados Do Tempo A Própria Heloisa Conhece E Ensina As Monjas O Grego Em Prosa Rimada Imitação De Terêncio E Que São Atribuídas A Famosa Abadê Sarutis Vita XIX Da Qual Há Muito Tempo Conhecemos A Influência Sobre O Desenvolvimento Literário Nos Países Germáinicos Essas Comédias Provavelmente Representadas Pelas Religiosas São Do Ponto De Vista Da História Dramática Consideradas Como Prova De Uma Tradição Escolar Que Terá Contribuído Para O Desenvolvimento Do Teatro Unidade Média Digamos De Passagem Que Muitos Mosteiros De Homens E De Mulheres Ministravam Instrução As Crianças Da Região É Surpreendente Também Constatar Que A Mais Conhecida Enciclopédia Do Século XII É Da Autoria De Uma Religiosa Abada Cerrada De Landesberg XX É A Famos Ortus Deliciarum Na Qual Os Eruditos Retiravam Os Ensinamentos Mais Corretos Sobre O Avanço Das Técnicas Em Sua É Poder Se Ia Dizer O Mesmo Das O Célebre Eudegarde De Bingen Enfim Uma Outra Religiosa Getrude Delfida XXI No Século XIII Contando Como Sentiu-se Feliz Ao Passar De Estado De Gramat Sistão De Teóloga Isto É Que Depois De Ter Percorrido O Ciclo De Estudos Preparatórios Ela Galgar Ao Ciclo Superior Como Se Fazia Na Universidade O Que Prova Que Ainda No Século XIII Os Conventos De Mulheres Permaneciam Sendo Que Sempre Foram Desde São Jerônimo XXII Que Instituiu O Primeiro Dentre Eles A Comunidade De Belém Lugares De Oração Mas Também De Ciência Religiosa De Exegese De Erudição Estuda Essa Escritura Sagrada Considerada Como A Base De Todo Conhecimento E Também Os Elementos De Saber Religioso E Profano As Religiosas São Moças Instruídas Portanto Entrar Para O Convento É O Caminho Normal Para As Que Querem Desenvolver Seus Conhecimentos Além Do Nível Comum O Que Parece Extraordinário Em Heloís É Que Em Sua Juventude Não Sendo Religiosa E Não Desejando Claramente Entrar Para O Convento Procurava Todavia Estudos Muito Áridos Ao Invés De Se Contentar Com A Vida Mais Freívola Mais Despreocupada De Uma Jovem Desejando Viver No Século A Carta Que Pedro O Venerável 23 Lhe Enviou Diz Expressamente Mas Há Algo Mais Surpreendente Se Quisermos Fazer Uma Idéia Exata Do Lugar Homens Colocados Sob A Direção De Uma Mulher Um Projeto Desse Gênero Teria Em Nosso Tempo Alguma Possibilidade De Se Realizar E No Entanto Isto Foi Realizado Com Pleno Sucesso E Sem Provocar O Menor Escândalo Na Decidiu Fundar Dois Conventos Um De Homens Outro De Mulheres 25 Entre Eles Se Elevava A Igreja Único Lugar Em Que Monges E Monjas Podiam Se Encontrar Ora Este Mosteiro Duplo Foi Colocado Sob Autoridade Não De Um Abade Mas De Uma Abadeça Esta Vontade Do Fundador Devia Ser Viúva Tendo Tido A Experiência Do Casamento Para Completar Digamos Tinha 22 Anos Não Acreditamos Que Mesmo Nos Dias De Hoje Semelhante Audácia Tivesse A Menor Oportunidade De Ser Considerada Ao Menos Uma Única Vez Caso Se Examinem Os Fatos Uma Conclusão Se Impõe Durante Todo O Período Feudal O Lugar Da Mulher Na Igreja Apresentou Algumas Diferenças Do Homem Mas Este Foi Um Lugar Eminente Que Simboliza Outro Lado Perfeitamente Oculto Insigne Também Prestado A Virgem Entre Todos Os Santos E É Pouco Inesperado Que A Termine Uma Figura De Mulher A De Joana Dark 27 Que Seja Dito De Passagem Não Poderia Jamais Nos Séculos Seguintes Obter Audiência E Suscitar A Confiança Que Conseguiu Afinal De Contas É Surpreendente Também Observar A Rigidez Que Se Produziu Ao Redor Da Mulher No Extremo Fim Do Século XIII E Uma Medida Bastante Significativa Que Em 1298 O Papa Bonifácio V E 28 Decide Para As Monjas A Clausura Total E Rigorosa Que Elas Conheceram A Partir Daí Em Seguida Não Se Admitirá Mais Que A Religiosa Se Misture Com O Mundo Não Se Tolerarão Mais Essas Leigas Consagradas Que Foram As Penitentes No Século XIII Que Levavam Uma Vida Igual A Todos Mas Que Se Consagrava Um Voto Religioso No Século XVII Principalmente Veremos As Religiosas Da Visitação Destinadas Sua Fundadora A Se Misturarem Com A Vida Cotidiana Obrigadas A Se Conformar Com A Mesma Clausura Das Carmelitas Tanto Que São Vicente De Paulo 29 Para Permitir As Irmãs De Caridade Prestar Serviço A Pobres Tratar Dos Doentes E Cuidar Das Famílias Necessitadas Evitar A Tratá-las Como Religiosas E De Fazê-las Proferir Os Votos Seu Destino Foi Então De Visitadoras Não Se Poderia Mais Conceber Que Uma Mulher Tendo Decidido Consagrar Sua Vida A Deus Não Fosse Enclausurada Enquanto Que Nas Novas Ordens Criadas Para Os Homens Exemplos Jesuítas Estes Permaneciam No Mundo Basta Dizer Que O Lugar Da Mulher Na Igreja É Exatamente O Mesmo Que Ela O O O O Na Sociedade Civil Que Pouco A Pouco Lhe Foi Retirado Depois Da Centros Centros De Estudo Que Tinham Sido Anteriormente Digamos Que Eles Param Também E Muito Rapidamente De Ser Centros De Oração A Mulher Se Encontra Portanto Excluída Da Vida Eclesiástica Como Da Vida Intelectual O Movimento Se Precipita Quando No Começo Do Século XVI O Rei De Freiança Mantém Nas Mãos A Nomeação De Abadeças E Abades O Melhor Exemplo Continua Sendo A Ordem De Fonte Vraute Que Se Torna Um Asilo Para As Velhas Amantes Do Rei Asilo Onde Se Leva Daí Em Diante Uma Vida Cada Vez Menos Edificante Porque A Clausura Tão Rigorosa Não Demora Sofrer Grandes Alterações Confessadas Ou Não Se Muitas Visitas E Um De Jogas Se Baralho Outros Jogos Proibidos Até Tarde Da Noite Faltaria Falar Das Mulheres Que Não Eram Nem Grandes Damas Nem Abadeças Nem Mesmo Monjas Camponesas Ou Cidadinas Mães De Família Ou Trabalhadoras Inútil Dizer Que Para Ser Corretamente Tratada A Questão Reclamaria Muitos Volumes E Também Que Exigiria Trabalhos Preliminares Que Não Foram Feitos Seria Indispensável Pesquisar Não Somente As Coleções Sobre Os Costumes Ou Estatutos Das Cidades Mas Também Os Cartorários Os Documentos Judiciários Ou Ainda Os Inquéritos Ordenados São Luís Trinta Destacam-se Aí Colhidos Na Vida Cotidiana Mil Pequenos Por Menores Colhidos Ao Acaso E Sem Ordem Preconcebida Que Nos Mostram Homens E De Uma Moleira Da Viúva De Um Agricultor De Uma Castelã Da Mulher De Um Cruzado Etc É Documentos Deste Gênero Que Se Pode Peça Peça Reconstituir Como Em Um Mosaico A História Real Ela Nos Parece Aí É Inútil Dizer Muito Diferente Das Canções De Gesta Dos Romances De Cavalharia Ou Das Fontes Literárias Que Tom Freia Quintemente Tomamos Fontes Históricas O Quadro Que Se Delineia Da Reunião Desses Documentos Nos Apresenta Mais De Um Traço Surpreendente Pois Que Vemos Exemplo Mulheres Votarem Como Homens Em Assembleias Urbanas Zonas Das Comunas Rurais Freia Quintemente Nos Divertimos Em Conferências Ou Palestras Diversas Citando O Caso De Gallardini De Freia Show 31 Que Diante De Um Arrendamento Proposto Da População Votou Sim O Voto Des Mulheres Nem Sempre É Expressamente Mencionado Mas Isso Pode Ser Porque Não Se Via Necessidade Em Fazê-lo Quando Os Textos Permitem Diferenciar A Origem Dos Votos Percebe-se Que Em Certas Regiões Tão Diferentes Como As Comunas Bearnenses Certas Cidades De Champagne Ou Algumas Cidades Do Leste Como Pont Amolson Ou Ainda Natoraine Na Ocasião Dos Estados Gerais De 1308 As Mulheres São Explicitamente Citadas Entre Os Votantes Sem Que Isto Seja Apresentado Como Um Uso Particular Do Local Nos Estatutos Das Cidades Indica-se Em Geral Que Os Votos São Recolhidos Na Assembleia Dos Habitantes Sem Nenhuma Especificação Às Vezes Faz-se Menção Da Acrescentemos A Isto Que Como Geralmente Os Votos Se Fazem Fogo Quer Dizer Lar Lareira Casa De Preferência Indivíduo É Aquele Que Representa O Fogo Portanto O Pai De Família Que É Chamado A Representar Os Seus Seu Pai De Família Que É Naturalmente Seu Chefe Fica Bem Claro Que Sua Autoridade É De Um Gerente De Um Administrador Não De Um Proprietário Nas Atas De Notários É Muito Frequente Ver Uma Mulher Casada Agir Si Mesma Abrir Exemplo Uma Loja Ou Uma Venda E Isto Sem Ser Obrigada A Apresentar Uma Autorização Do Marido Enfim Os Registros De Impostos Desde Que Foram Conservados Como É O Caso De Paris No Fim Do Século XIII Mostram Multidão De Mulheres Exercendo Funções Professora Médica Boticária Estucadora Tintureira Copista Miniaturista Encadernador Etc Não É Senão No Fim Do Século XVI Um Decreto Do Parlamento Datado De 1593 Que A Mulher Será Afastada Explicitamente De Toda A Função No Estado A Influência Crescente Do Direito Romano Não Tarda Então A Confinar A Mulher No Que Foi Sempre Seu Domínio Privilegiado Os Que Isto Também Lhe Será Retirado Lei Porque Destaquemos Com o Código De Napoleão Ela Já Não É Nem Mesmo A Senhora De Seus Próprios Bens E Desempenha Em Sua Casa Papel Subalterno Embora Desde Montagne 32 Até Jean Jacques Rousseau 33 Sejam Os Homens Que Elaborem Tratados Sobre Educação O Primeiro Tratado Sobre Educação Publicado Em Freiança Foi De Seus Filhos A 34 Há Alguns Anos Certas Discussões Ocorridas A Respeito Da Questão Da Autoridade Paterna Na Freiança Foram Muito Desconcertantes Para O Historiador Da Idade Média Realmente A Idéia De Que Foi Necessária Uma Lei Para Dar A Mulher Direito De Olhar Pela Educação De Seus Filhos Teria Parecido Paradoxal Nos Administração De Seus Bens É Verdade Que Então A Família Era Concebida Em Um Sentido Mais Amplo Esta Educação Causa Infinitamente Menos Problemas Porque Ela Se Faz No Meio De Um Contexto Vital De Uma Comunidade Familiar Mais Abrangente E Mais Diversificada Do Que Hoje Pois Não Está Reduzida A Célula Inicial Pai Mãe Criança Mas Comporta Também Avós Colaterais Domésticos No Sentido Etimológico Do Termo O Que Não Impede Que A Criança Tenha Eventualmente Sua Personalidade Jurídica Distinta Assim Se Ela É Da Bens Próprios Estes São Administrados Pela Comunidade Familiar Que Em Seguida Deverá Dar Le Contas Poder Se Ia Multiplicar Assim Os Exemplos Com Pormenores Fornecidos Pela História Do Direito E Dos Costumes Atestando A Degradação Do Lugar Ocupado Pela Mulher Entre Os Costumes Feudais E O Triunfo De Uma Legislação Romana Da Qual Nosso Código Ainda Está Impregnado Seria Melhor Que Na É Em que Os Moralistas Queriam Ver A Mulher Em Casa Fosse Mais Indicado Inverter A Proposição E Exigir Que O Lar Fosse Da Mulher A Reação Só Chegou Em Masculino Continuasse Incapaz Da Força De Imaginação Suplementar Que Lhe Seria Preciso Para Levar A Este Mundo Seu Traço Particular Precisamente Aquele Que Faz Falta A Nossa Sociedade Basta Limitar O Homem Ser Julgada Capaz De Exercer As Mesmas Funções Adotar Os Comportamentos E Até Os Hábitos De Vestir Do Seu Parceiro Sem Mesmo Se Questionar Sobre O Podemos Considerar Excessivo Um Mundo Masculino Que Ela Acredita Necessário E Suficiente Copiar Com Tanta Exatidão Quanto Possível Seja Perdendo Ela Própria Sua Identidade Ou Negando Antecipadamente Sua Originalidade Tais Constatações Levaram Nos Bem Longe Do Mundo Feudal Elas Podem Em Todo Caso Levar Ao Desejo Que Este Mundo Feudal Seja Um Pouco Mais Bem Conhecido Nos Tempos Da Rainha Leonora Ou Da Rainha Branca 35 7 O Index Acusador Quando Preparávamos Nos Arquivos Nacionais Uma Exposição Sobre O Século De São Luís Enviei Uma Assistente Aliás Bastante Culta Para Consultar De Brunetto Latini 1 A Passagem Bem Conhecida Do Tesouro Em Que Ele Explicava Seus Leitores Em Meados Do Século XIII A Redondeza Da Terra Puxa Disse-me Ela Bastante Surpreendida Eu Pensava Que Galileu II Tinha Sido Queimado Vivo Na Idade Média Dizer Que A Terra Era Redonda Expliquei-lhe Que Sua Frease Continha Três Erros Históricos Galileu Não Tinha Descoberto Que A Terra Era Redonda O Fato Já Era Conhecido Há Mais De Quatro Séculos Em Seguida Ele Não Havia Sido Queimado Vivo Mas Apenas Aprisionado O Que Já Era Uma Maneira Bem Pouco Cortês De Tratar A Quem Pela Primeira Vez Se A Percebera Que A Terra Girava Em Volta Do Sol Enfim Que Tudo Isso Não Se Passara Na Idade Média Aí Para Convencê-la Precisei Recorrer Ao Galiléu Nascido Em 1564 Morto Em 1642 Era Contemporâneo De Descartes III Era Mais Velho Que Este 32 Anos Mas Morreu Apenas Dezessete Anos Antes Dele O Caso Galiléu Ocorreu Cem Anos Depois Do Nascimento De Montagne Traço Mais De Cem Anos Depois Da Reforma Quase Duzentos Anos Depois Da Invenção Da Imprensa Enfim Mais De Meio Século Depois Do Concílio De Trento Que Se Pode Em Verdade Considerar Como A Ruptura Entre A Igreja Medieval E A Igreja Dos Tempos Clássicos Além Disso Destaquemos Que O Caso Galileu É Típico Da Mentalidade Clássica Se Nos Colocarmos Do Ponto De Vista Da Exegese IV No Século XVII Os Comentaristas Tendem A Se Prender A Apenas Ao Sentido Literal Um Pouco Como Atualmente Alguns Exegetas Só Estão Preocupados Com O Sentido Histórico E Reduzem A Escritura A Dados Contingentes Sem Admitir Como Se Fazia Ao Tempo De São Bernardo De Claraval Que Um Mesmo Texto Possa Ter Diferentes Gradações De Significado Todas Igualmente Importantes Para O Fiel O Caso Galileu É Uma Freionta Tanto Ao Bom Na Realidade Isto É A Primeira Metade Do Século X V T Ora Uma Das Vantagens Da História Poder Opor Se As Generalizações As Teorias E As Leis Unicamente Pela Força Das Datas Elas São Algarismos E Inó Sede Confusão De Língua Ação Portanto Uma Espécie De É Em Consequência Com Toda Certeza Que Se Pode Dizer Que A Data Da Condenação De Galileu É Em Si Tão Irrefutável Como A Dos Primeiros Passos Sobre A Lua Tão Estável Quanto Uma Lei Matemática Tão Certa Quanto As Revoluções Planetárias Descobertas Precisamente Galileu O Processo De Galileu É Contemporâneo Notemos De Histórias De Feiticeiros E Feiticeiras Os Primeiros Processos Em Que Eles Foram Mencionados Nos Textos Em Detalhes Não Ocorreram Senão No Século XIV Na Região De Toulouse Conhece Se Em Seguida Em 1440 O Célebre De Gilles De Raiz V Na Segunda Metade Do Século XV Estes Processos Tornaram Se Habituais A Começar Pelo Que Em 1456 Na Região De Lorraine Deveria Fazer Oito Vítimas O Interesse Pela Feitiçaria Cresce Sensivelmente No Século XVI Em Que Personagens Sérios Como Jean Bodin VI Advogado E Procurador Do Rei Ou Nicolás Reme VII Juiz E Procurador Geral De Lorraine Escreve Em Uma Demonomania Outro Uma Demonolatria Este Reunindo Se Se Pode Dizer A Prática A Teoria Porque Teria Enviado Para Fogueira Enquanto Juiz Perto De Três Mil Feiticeiros E Feiticeiras Com Efeito No Século XVII Século Da Razão O Número De Processos De Feitiçaria Aumenta Em Proporções Assustadoras Não A Região Em Que Não Se Possa Lembrar Processos Célebres Quer Se Trate De Louden De Louvieres De Nancy Do Caso Meltes Na Normandia Eticoito De resto Os Mais Célebres Casos De Feitiçaria Ocorreram Na Própria Corte De Luís XIV Nenhuma Região Da Europa Foi Poupada Tanto Protestantes Quanto Católicas A Reação Não Se Esboça Senão Na Primeira Metade Do Século XVII Com Obras De Alguns Jesuítas Em Particular De P Freiedrich Speynove Cuja Obra Cautio Criminalis Publicada Em 1633 Não Deixou De Influenciar Os Juízes De Sua Região O Papa Urbano V E Dess Recomendava Sua Vez Em 1637 Prudência Na Perseguição Aos Feiticeiros E Feiticeiras Isto Não Impede Que Ainda Embordou Em 1718 Ocorra O último Dos Processos De Feitiçaria De Que Se Tem Conhecimento E Que Este Termine Como Os Precedentes Na Fogueira Eis O Que Deveria Levar A Reflexões Que Tendem A Unir Impensadamente O Adjetivo Medieval Ao Termo Obscurantismo A Estes Exageros De Superstição Basta Opor Realmente A Mentalidade Dos Tempos Feudais Tais Como Ela Se Exprime Exemplo Em João De Salisbury XI Abade De Xartres No Século XII Que Dizia O Melhor Remédio Contra Esta Doença É Ligar-se Firmemente A Fé Não Prestar Ouvidos A Estas Mentiras E Jamais Prestar Atenção A Tão Lamentáveis Loucuras O Respeito Pelas Convicções Religiosas Faz Atualmente Parte Dos Direitos Da Pessoa Humana Pelo Menos Nos Países Ocidentais Está Escrito Nas Diversas Declarações Dos Direitos Do Homem Este É Sem Dúvida Um Dos Pontos Em Que O Progresso Evidencia Se Sobre Um Passado Relativamente Recente Pensemos Principalmente Nas Perseguições Ordenadas Contra Os Protestantes Luís XIV Ou Em Sentido Inverso Nas Diversas Formas De Opressão Exercidas Na Irlanda Pelos Colonos Ingleses Contra Os Irlandeses Católicos Ou Mesmo Na Inglaterra Contra Os Ingleses Católicos Submetidos A Diversas Limitações Sabe-se Que Exemplo A Entrada Nas Universidades Realidade Dos Tempos Feudais Constataremos Que A Ligação Entre Profano E Sagrado É A Tal Ponto Diminuta Que Os Desvios Doutrinários Ganham Extrema Importância Até Mesmo Na Vida Cotidiana Para Usar Um Exemplo Quase Sempre Citado O Fato De Que Os Cátaros Negavam Que A Validade De Juramento Era Um A A Própria Essência Da Vida Feudal Formada De Contratos De Homem Para Homem E Repousando Sobre O Valor Do Juramento E Sua Reprovação Geral Causada Pela Heresia Ela Rompe Um Acordo Profundo Do Qual Partilha Toda A Sociedade E Esta Ruptura Parece De Extrema Gravidade Aos Que A Testemunham Todo Incidente De Ordem Espiritual Parece Nesse Contexto Mais Grave Que Um Acidente Físico Uma História Vivida Parte Foi Devastado Pela Epidemia As Margens Do Nilo Sendo Ele Próprio Convalescendo Da Doença Um Dia Assisti A Missa De Sua Cama Sob A Tenda Ora Eis Que O Padre Que Celebra É De Repente Atacado Pela Doença Joinville Pula De Seu Leito E Corre Para Ampará-lo Acabai Vosso Sacramento Diz E Continuando Sua Narrativa E Ele Celebrou Outra Ora Para Todo Mundo Atualmente O Gesto De Joinville Parecia Insensato Diante De Um Padre Doente Nos Apressaríamos Em Ir A Procura De Um Médico Enquanto A Preocupação Maior De Joinville E Do Próprio Padre Tanto Quanto Se Pode Deduzir Da Narrativa Foi De Que Ele Acabasse O Sacramento Sob Vários Aspectos A Inquisição Foi A Reação Música Para Atualidade É Palpável Que O Que Faz A Diferença De Uma É Para Outra Isto É Diferença De Critérios De Escala De Valores E É Elementar Em História Começar Levá-los Em Conta Ou Seja Respeitá-los Sem O Que O Historiador Se Transforme Em Juiz Nada Impede Que A Instituição Da Inquisição Seja Para Nós O Traço Mais Chocante De Toda Idade Média 13 Se O Estudo Requereria Toda Uma Biblioteca Essa Biblioteca Já Existe O Assunto Suscitou Um Grande Número De Obras Cujo Conteúdo Não Atingiu Ainda Realmente O Grande Público 14 O Termo Inquisição Significa Inquérito No Século 12 Abelardo XV Proclama Que A Vida De Pesquisador Do Lógico Passa Sem Inquisição Permanente E Seu Propósito Não Tem Nada Que Possa Lembrar A Heresia E Evocar A Repressão A Palavra Toma Um Sentido Jurídico Quando Em 1184 O Papa Lúcio In 16 Em Verona Exorta Os Bispos A Procurar Com Afim Com Os Heréticos Para Avaliar A Propagação Do Mal Em Suas Dioceses Mas Isto Não É Mais Do Que Uma Recomendação Existiam Em Grande Número Principalmente Ao Sul Da Freiança E Da Itália Os Mais Numerosos Sabemos São Os Que Designavam A Si Próprios De Catar Oi Os Puros Pode Se Resumir A Doutrina Catara Dizendo Que Ela Repousa Sobre Um Dualismo Absoluto O Universo Material É A Obra De Um Deus Mal Apenas As Almas Foram Criadas Um Deus Bom De Onde Se Conclui Que Tudo Que Tende A Procriação É Condenável O Casamento Em Particular Os Mais Puros Adeptos Da Doutrina Veio No Suicídio A Perfeição Suprema 17 Na Realidade Como Todas As Seitas E As De Nossa É Permitem Compreender O Fenômeno Esta Se Diversifica Rapidamente Logo Se Espalha Pela Lombardia E Nas Regiões Provenciais Elanguedocianas O Cataísmo Se Torna Uma Religião Em Dois Níveis Há Os Perfeitos Que Observam A Doutrina Em Todo Seu Rigor Continência Absoluta Interdição De Guerrear E De Prestar Juramento Abstinência Severa Enquanto Que Os Outros Simples Crentes Se Conduzem Normalmente Sendo Que Sua Salvação Eterna Dependia Da Absolvição O Consolamentum Que Deveriam Receber De Um Perfeito Na Hora Da Morte Mais Estranho Que Pareça É O Conde De Toulouse Raimundo V Quem Primeiro Sonhou Em Combater Militarmente Os Heréticos Que Eram Numerosos Em Seu Domínio Em Uma Carta Obadi De Citor Faz A Mais Negra Descrição Da Extensão Da Heresia O Flagelo Pútrido Da Heresia Se Espalhou A Tal Ponto Que A Maior Parte Dos Que A Seguem Acreditam Prestar Homenagem A Deus Aqueles Que Se Destinaram Ao Sacerdócio São Corrompidos Pela Peste Da Heresia Os Lugares Sagrados Sempre Venerados Das Igrejas Tornam Se Negligenciados Caem Ruínas Nega Se O Batismo Abomina Se A Eucaristia Despreza Se A Penitência Recusa Se A Criação Do Homem E A De Fato Como Todas As Heresias A Dos Cátaros Nega Encarnação Mas Leva Essa Negação Ao Ponto De Professar Horror Cruz Ora Quando A Raimundo V De Toulouse Sucede A Raimundo V 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 Este Considera Os Heréticos De Outra Maneira Numerosos São Mesmo Seus Súditos Que O Acusam De Favorecê-los Quando Em 1208 O Papa Lhe Envia Um Emissário Pierre de Castelnal XIX Ele O Devolve Com Ameaças Que Encontram Eco Porque O Emissário É Assassinado Dois Dias Mais Tarde É Então Que O Papa Inocêncio I XX Vai Pregar A Cruzada Exortando Aos Barões De Freance De Outros Lugares A Pegarem Armas Contra O De Toulos E Os Outros Heréticos Do Sul Declara-se Ao Luta Mas Contrariamente Ao Que Com Frequência Se Diz Escreve Até Esta Data Tanto Perfeitos Como Simples Crentes Os Heréticos Não Vivem De Modo Nenhum Na Clandestinidade É As Claras Que Circulam Que Pregam Que Se Multiplicam Coloque Os Encontros Com Aqueles Que Os Tentam Reconduzir A Ortodoxia Em Particular Com Estes Freades Mendicantes A Quem Domingos De Gusmão XXI Chama Prédica Da Santa Doutrina E A Prática De Uma Pobreza Integral E Que Se Tornaram Em 1215 Os Freades Pregadores As Reuniões Para Que Convida Os Heréticos As Discussões Públicas Como As Que Ocorreram Em Fanjou Em Pleno Coração Do Sul Abigência E Que Se Tornaram Célebres Atestam Que Apesar Dos Inquéritos Episcopais Que Haviam Sido Ordenados Aqui E Ali Os Heréticos Não Sentiam Nenhuma Necessidade De Se Esconder E Sobretudo Nas Regiões Do Fanguedoc Onde Gozavam De Uma Proteção Eficaz Parte Dos Senhores Meridionais Tudo Muda Bem Entendido Depois Que A Guerra É Declarada A Mudança Será Mais Sensível Ainda Quando For Instaurada Uns Vinte Anos Mais Tarde Em 1231 A Inquisição Pontifical É O Papa Gregório X 22 Que Devemos A Iniciativa E Não A São Domingos Como Absurdamente Se Pretendeu 23 Este Último Morrerá Há Dez Anos Quando Gregório IX Projetou A Instituição De Um Tribunal Eclesiástico Destinado Especialmente A Busca E Julgamento Dos Hereges A Associação Dos Dominicanos Inquisição Ocorreu Porque O próprio Gregório IX Confiou Aos Padres Pregadores Muito Populares O Encargo Da Inquisição Logo Que A Instituiu Em 1231 Mas Desde 1233 Ele Lhes Acrescentou A Principal Das Outras Ordens Mendicantes A Dos Freades Menores Principalmente Na Itália Alguns Também Na Freiança Como Etienne De Saint Tibere Que Foi Massacrado Em Avignonette No Ano De 1242 Junto Com Seu Colega Dominicano Guilherme Arnal 24 Apesar Do Que Se Crê Geralmente Os Habitantes Do Sul Não São Únicos A Serem Arrasados No Século XIII Sob Peso De Inquisição De Fato As Ocorrências Mais Dramáticas As Que Fizeram Mais Vítimas Desenrolaram Se Na Borgogne Na Champagne Assim Como Ao Norte Da Freiança Vítimas Da Atividade Perigosa Do De Mais Célebre Robert Li Bolgri Tratava Se De Um Velho Herético Convertido De Onde Vem Seu Apelido 25 Entrou Para Ordem Dos Pregadores Depois De Sua Conversão Foi Promovido Ao Cargo De Inquisidor Em 1223 Bispos Não Dos Menos Importantes Pois Que Entre Eles Estavam Os De Remes Sens E Borges O Papa O Suspende De Seus Poderes Em 1234 Mas Os Restitui No Ano Seguinte Ele Retoma Novamente Sua Terrível Tarefa E O Estima A 150 Hereges Que Faz Queimar Durante Uma Insensata Viagem A Chalon Sur Marni Cambrai Peroni Doai Lili Depois Em 1239 Foi A Monte Aimé Que Segundo Uma Testemunha Ocular Albre De Trois Fontaines Reuniu Em Uma Grande Fogueira 183 Vítimas Após Uma Diligência Feita Ocasião Da Feira De Província 26 Robert Libogre Foi Em Seguida Certamente A Partir De 1241 Demitido De Suas Funções Pode Ser Que Tenha Sido Condenado A Prisão Perpétua Mas Isto Não Está Comprovado Com Exatidão A Inquisição Agiu Também No Sul Às Vezes De Modo Enérgico Como Em Carcassone Onde Entre 1237 E 1244 O Inquisidor Ferrier Foi Apelidado De Martelo Dos Hereges Guilaume De Puy Lawrence 27 Cujas Indicações Em Geral São Exatas Fala De Duzentos Heréticos Que Foram Queimados Em Montsegor Em 1244 Após A Capitulação Do Castelo Onde Estavam Refugiados Os Assassinos Dos Inquisidores De Avignonete Muitas Dúvidas Reinam Acerca Da Fogueira De Montsegor Que Suscitou Em Nossos Dias Uma Vasta Literatura De Qual Não Subsiste Grande Coisa De Valor Para História Principalmente Depois Dos Trabalhos De Ives Dossat 28 Outro Lado Conhece-se Bem A Fogueira De Berlags 29 Perto De Egin Onde Pouco Antes De Sua Morte Em 1249 O Conde De Toulouse Raimundo V 30 Mandou Queimar Perto De Oitenta Ereges É Inútil Insistirmos Aqui Sobre Os Exageros A Propósito Da Inquisição Nas Obras De Escritores Imaginativos Mas Pouco Respeitadores Das Fontes Documentais As Penas Aplicadas Em Geral São O Emparedamento Isto É A Uma Cruz De Fazenda Pregada Na Roupa Nos Lugares Onde Os Registros Sobreviveram Comentou Louse Em 1245 A 46 Constata-se Que Os Inquisidores 31 Pronunciam Uma Condenação A Prisão Numa Relação De 1 Para 9 A Do Fogo Condenação A Fogueira De 1 Para 15 Os Outros Acusados Tendo Sido Libertados Ou Condenados Apenas Mais Leves Além Disso Esta Não É A Questão A Reprovação Que Encontramos Contra Inquisição A Partir Do Século XVIII Constituem Desses Progressos Que O Historiador Não Pode Deixar De Destacar Pois Ela Se Eleva Contra O Próprio Princípio Dos Julgamentos Realizados Em Nome Da Fé Esta Nos Aparece Em Sua Essência Como Devemos Escapar A Toda Pressão A Toda Coerção De Ordem Exterior E Jurídica De Fato Para O Crente E A Imensa Maioria Acreditava Durante A Idade Média A Igreja Está Perfeitamente Em Seu Direito Quando Exerce O Poder De Jurisdição Enquanto Que Guardiã Da Fé Esse Direito Lhe Foi Sempre Reconhecido Pelos Que Pelo Batismo Pertenciam A Igreja Daí Exemplo Aceitação Geral De Sanções Instituídas Pela Igreja Enquanto Sociedade É Um Colocar Fora Do Jogo Como Se Pratica Em Toda Parte Com Quem Trapaceia Quem Trai Quem Não Aceita As Regras De Uma Sociedade De Um Clube De Um Partido De Uma Associação Qualquer A Qual Anteriormente Pretendia Pertencer Na Mesma Linha Das Sanções Eclesiásticas A Interdição Condenava A Uma Espécie De Excomunhão Geral Um Território Inteiro Toda Uma Cidade Para Levar Obediência E Seu Responsável Senhor Rei Até Abades Etc Essa Espécie De Banimento Da Comunidade Dos Fieis Era O Meio Mais Eficaz De Obter O Arrependimento Do Culpado Porque A Interdição Compreendia A Suspensão De Todas As Cerimônias Religiosas Os Sinos Deixavam De Tocar Os Ofícios Religiosos Não Eram Mais Celebrados O Que Tornava Demais Intolerável A Vida Das Populações No Entanto A Guerra Contra Os Hereges Meridionais E Instituição De Inquisição Modificam De Forma Categórica As Sanções Eclesiásticas No Que Implicam Em Recorrer A Força Ao Poder Temporal Ao Braço Secular Na Igreja Era Um Fato Inusitado Uma Nova Tendência Que Os Canonistas Dos Séculos XIV E XV Procurarão Justificar E Colocar Como Regra Do Direito E Que Terá Consequências Graves No Século XVI Os Papas A Que Se Devem A Estas Medidas São Os Que Se Encontram Nos Manuais De História Como Grandes Papas Da Idade Média Inocêncio XIII Gregório IX São Um E Outro É Importante Notar Apegados Ao Direito Romano Sabe-se Como O Renascimento Do Direito Romano E Seu Estudo Principalmente Na Universidade De Bolonha Vão Pouco A Pouco Se Introduzir No Direito Da Igreja Não De Forma Tão Completa Quanto Farão Na Sociedade Civil Logo Em Seguida No Século XVIII Ou Mais Tarde Ainda Mas Em Realidade De Maneira Profunda Sob Esta Influência Os Decretastes Os Siberania Centralizada 32 Ora Apesar Da Absoluta Limpidez Do Evangelho Quanto A Separação Dos Poderes Inocêncio XIII E Gregório IX Recorreram Ao Temporal Para Preservar O Espiritual Ou Seja Ambos Optaram Pela Facilidade E Jamais Talvez Ao Longo Da História A Solução Fácil Apresentou Tão Bem Sua Verdadeira Expressão Não Uma Solução Mas Uma Porta Aberta Para Novos E Temíveis Problemas Certo Não Poderiam Avaliar As Consequências De Suas Decisões Ditadas Pela Impaciência Uma Busca De Eficácia Imediata Perfeitamente Contrária Ao Espírito Do Evangelho Mas Também Mais Sutil Essa Tendência Ao Autoritarismo Que O Direito Romano Desenvolve Inevitavelmente Se Um E Outro Foram Aliás Personalidades Fortes A Sinceridade De Seu Zelo Religioso Não É Menos Indubitável Inocêncio 3 É O Que Soube Discernir No Meio De Uma Infinidade De Tendências Muito Diferentes O Zelo Autêntico De Domingos De Gusmão E De Francisco De Assis 33 Pretendendo Reconduzir A Pobreza Evangélica Uma Igreja Que Dela Tinha Mais Premente Necessidade Quanto A Gregório 9 Não Seria Exagerado Ver Nele Um Verdadeiro Pela Qual Ele Confirma E Formula Os Privilégios Da Universidade De Paris E Asegura Sua Independência Junto Ao Rei E Também Aos Bispos Ou Seus Chanceleres Em Resumo Ele Define E Reconhece A Liberdade De Pesquisa Filosófica E Científica Por Fim Deste Modo Há Dois Anos De Perturbações E Greves Que Opuseram Os Mestres Estudantes A Ver Se Há Um Exemplo Patente Das Ambiguidades Da História Onde Contrariamente A Imagem Que Confreia E Quência Nos É Apresentada É Bem Difícil Distinguir Os Bons Dos Perversos A Própria Instituição De Inquisição Não Deixava De Apresentar Um Lado Positivo No Concreto Da Vida Substituir O Processo De Acusação Pelo De Inquérito Mas Além De Tudo Em Tempo Onde O Povo Não Está Disposto A Brincar Com Herético Ela Introduz A Justiça Regular Porque Antes Era Em Muitos Casos Uma Justiça Leigo Mesmo Uma Revolta Popular Que Infligia A Os Heréticos Os Piores Castigos Basta Para Se Convencer Recordar Que O Rei Roberto O Preduso 34 Em 1022 Queimara Em Orleans 14 Hereges Clérigos E Leigos Outro Lado Em Diversas Ocasiões Os Bispos Precisaram Intervir Para Subtrair As Violências Da Multidão Os Que Ela Considerava Heréticos Pedro Abelardo Tinha Feito A Experiência Pois Ele Mesmo Em Suas Sons Em 1121 Foi Acolhido Com Pedradas Uma Multidão Indignada Alguns Anos Antes Hereges Que O Bispo Da Mesma Cidade Tinha Condenado A Prisão Dela Foram Retirados Ocasiões Atos De Violência Foram Assim Cometidos E Sabe-se Como Sob Filipe Augusto 35 Oito Cátaros Foram Queimados Em Trois No Ano 1200 Enquanto Um Pouco Mais Tarde Em 1209 O Rei Inflige O Mesmo Suplício A Alguns Discípulos De Uma Turba Furiosa Era Talvez Inevitável Que Em Qualquer Momento Fossem Instituídos Tribunais Regulares Mas Esses Tribunais Foram Marcados Uma Dureza Particular Em Razão Do Renascimento Do Direito Romano As Constituições De Justiniano 38 Realmente Mandavam Condenar Os Hereges A Morte E É Para Fazê-lo Reviver Que Frederico E 39 Tornado Imperador Da Alemanha Promulga Em 1224 Novas Constituições Imperiais Que Pela Primeira Vez Estipulam Expressamente A Da Fogueira Contra Hereges Empedernidos Assim Se Vê Que Inquisição No Que Ela Tende Mais Odioso É Freiot De Disposições Tomadas De Início Um Imperador Em Quem Se Pode Encontrar O Protótipo Do Monarca Esclarecido Apesar De Ter Sido Ele Próprio Um Cético E Logo Excomungado Resta Notar Que Adotando A De Fogo Instituindo Como Procedimento Legal O Recurso Ao Braço Secular Para Os Relapsos 40 O Papa Acentuava Ainda O Efeito Da Legislação Imperial E Reconhecia Oficialmente Os Direitos Do Poder Temporal Na Perseguição Às Heresias Sempre Sob Influência Da Legislação Imperial A Tortura Seria Autorizada Oficialmente No Começo Do Século XIII Traço Desde Que Houvesse O Aparecimento De Provas Ora Todo Este Aparelhamento De Legislação Contra Heresia Não Demoraria Em Ser Dirigido Pelo Próprio Poder Temporal Contra O Poder Espiritual Do Papa Sob Filipe O Belo As Acusações Contra Bonifácio VIII Contra Bernard Saicet 41 Contra Os Templários Contra Guichard De Troes 42 Apoiam-se Espiritual E Temporal Joga A Favor Deste Último Só Precisamos Recordar Aqui As Consequências Mais Graves A Inquisição Do Século XVI A Partir Deste Momento Só Nas Mãos Dos Reis Imperadores Iria Fazer Um Número De Vítimas Sem Com As Do Século XIII Na Espanha Chegar Se A Utilização De Inquisição Contra Judeus O Moros O Que Equivalia A Deturpar Completo Seus Objetivos Com Efeito Ela Era Pode-se Dizer Para Uso Interno Destinada A Detectar Os Heréticos Isto É Aqueles Que Pertencendo A Igreja Se Voltavam Contra Ela Foi Assim Que No Século XIII Fernando I 43 Rei De Espanha Tinha Recusado A Inquisição Não Havia Heríges Em Seu Reino E Ele Mesmo Se Proclamava Rei Das Três Religiões O Que Importa Em Toda Uma Outra Perspectiva Diferença Dedicá-los V 44 De Filipe E 45 Pois Bem Quando Se Falha Em Confusão Entre O Espiritual E O Temporal Precisa Se Prestar Atenção A Datas E A Épocas Quando No Século XII Se Dá Um Benefício Posse De Uma Terra A Um Padre Ou A Qualquer Prelado Trata Se Objetivo Se Não Sustentar O Bispo De Roma E Seus Conselheiros Os Cardeais Que O Rodeiam No Decorrer Do Século XIII Sob Influência Do Direito Romano E Em Grande Parte Ocasião Dos Conflitos Com Imperador O Pontífice Se Torna Chefe De Estado Esta Evolução Sempre Nas Intenções Senão Nos Fatos Quando Bonifácio VIII Junta Uma Terceira Coroa Sua Na Pessoa Do Papa São Radicalmente Desmentidos Pelos Fatos Recordemos Que Nos Séculos XII XIII Os Papas Tiveram Que Permanecer 122 Anos Fora De Roma Vivendo A Situação De Proscritos E Desilados Banidos Partidos E Revoltas Que Continuamente Conturbaram A História De Roma Em Realidade O Caráter Do Próprio Poder Do Papado Na E Feudal Nunca Foi Mais Primeira Cruzada 47 Em 1095 O Papa Que Acaba De Exortar Os Cristãos A Reconquista Dos Lugares Sagrados Invadidos Pelos Turcos É Um Fugitivo Banido De Roma Quando Abra O Concílio Começa Excomungar O Rei De Freança Em Cujos Domínios Se Encontra Em Desprezo As Mais Elementares Precauções Diplomáticas Impotente Em Seu Próprio Território Ele Provoca Nada Menos Que Um Movimento Que Permitirá A Cristandade Recuperar O Que Ela Considera Como Seu Feldo E O Próprio Lugar De Sua Peregrinação As Preocupações De Um Bonifácio VIII Imbuído De Poder Autoritário Semelhante Ao De Filipe O Belo Serão Totalmente Diferentes Quando Adota A Atitude De Chefe De Estado Neste Instante Começa A Verdadeira Confusão Entre Poder Espiritual E Poder Temporal Os Papas Que Tinham Podido Graças A Reforma Gregoriana Se Livrar Do Poder Do Imperador Vão Cair Sob O Golpe Do Rei De Freiança Isto Durante Quase Um Século Libertar Seão Dele Só O Preço De Um Sismo Que Pesará Sobre A Igreja Quase Meio Século A Confusão Entre Os Poderes Será Consumada Com A Concordata De Bolonha Que Na Freiança Colocará Todas As Nomeações De Bispos E Abades Nas Mãos Do Rei Do Poder Temporal Medicimal Ainda Hoje A Importância Desses Quatro Séculos De Igreja Funcionária Porque Os Efeitos Da Concordata De 1516 Se Prolongarão Na Freiança Até A Lei De Separação Em 1904 400 Anos De Igreja Do Estado Durante Fossem Eles Como No Caso De Jules Ferri 48 Anticlericais Convictos Quase No Fim Do Nosso Século XX A Que A Mentalidade Geral Encontra-se De Fato Libertada Das Formas Intelectuais Modeladas Pela Igreja Do Estado Uma Igreja Centralizada Autoritária Com Estruturas Garantidas Pelo Poder Temporal As Do Estado Qualquer Que Seja Sua Forma O Resultado Foi No Século XVII A Soberba Fachada Da Religião Com Seus Sermões Que Num Cenário De Grande Ópera Juntavam A Corte E Os Nobres Em Volta Do Púlpito A Docilidade Facilmente Garantida Dos Prelados Correspondia A Libertinagem Declarara Há Muito Tempo Entre Eles Fossem Arcebispos Como O De Reims Maurício Littelier 49 Irmão De Louvois Que Passeava Com Grande Pompa Suas Amantes Das Quais Uma Era Sua Própria Sobrinha Etc Outro Lado Diante Do Esplendor Das Construções E Das Estruturas Herárquicas Agrava-se O Desinteresse Pela Vida Contemplativa Atestado Pela Ruína Espiritual Das Abadias 50 É Inútil Insistir Os Inconvenientes Profundos Inseparáveis Da Igreja Do Estado Manifestam Se Até Tempos Muito Próximos Ou Nada Menos Que A Santidade Assética De Reformas Como A Do Carmelo Ou A Da Trapa Que Passou A Igreja Sob Essas Aparências Magníficas E Ridículas Assinando A Concordata O Papa Estava Reservando A Si É Verdade Um Direito De Veto Nas Nomeações Eclesiásticas Que Ele Jamais Exerceu Henrique Lille 53 Pôde Nomear Bispo Menino De Seis Meses E o Próprio Maurício Littelier De Que Falamos Ser Abade Com A Idade De Nove Anos Assim O Que Durante Todo O Passado Medieval Com Exceção Do Interregno Carolingio Havia Constituído Um Abuso Favoritismo Exceção A Saber A Nomeação De Bispos E Abades Favor Do Poder Senhorial Ou Real Transformar Se Ia No Começo Do Século XVI No Direito É Curioso Ocidente São Em Geral Ignorados Desconhecidos Guardados Em Silêncio Ou Inexatamente Apreciados Principalmente Pelo Clero E Pela Imprensa Católica Para Voltarmos Inquisição 54 Sua Criação Contribuiu Aos Olhos Do Historiador Para Fazer Evoluir A Igreja Em Geral O Ocidente Rumo A Esta Forma Fanática Que Assumirá A Expressão Religiosa No Século XVI Precisamente Ao Tempo Das Guerras Religiosas A Face Da Igreja Se Torna Então Monolítica Estatal Ligada A Toda Uma Burocracia E Uma Mentalidade Puramente Ocidentais Deixando De Conhecer As Perpétuas Reformas Que Constituíram Sua Vida Até Então Viu Realizar Se Contra Ela A Reforma Com Efeito Para Compreender Basta Comparar Essa Rigidez Com De Cluny Fazendo Desde 1141 Traduzir O Talmud E O Corão Para Compreender A Diferença Em Relação A Evangelização Do Século 17 Dos Séculos Seguintes Em Que Reprovamos E Com Razão O Caráter Estritamente Ocidental A Igreja Dos Séculos 5 E 6 Soube Aproximar Se Dos Bárbaros Ela Via Espalhado A Instrução Entre Os Bárbaros De Forma Tão Diligente Quanto Entre Os Herdeiros Da Cultura Antiga Enquanto Que Ao Evangelizar América Do Sul Negligenciaria Essa Instrução Da Qual Dependia Sua Existência Nestes Países Na Clássica Onde A Evangelização Se Processar Manter Se A Enfildada No Ocidente Quer Seja Protestante Ou Católica 55 É Surpreendente Pensar Que No Fim Do Século XIII Havia Na China Uma Cristandade Próspera Agrupando Seis Bispos A Volta Do Arcebispo De Pequim A Submissão Do Papado Ao Poder Temporal As Desordens Do Que Semelhante Situação Causou Inevitavelmente Mesmo Que Só Favorecessem O Apetite De Riquezas E De Honrarias Levaram No Século XIV Um Desinteresse Quase Completo A Esta Igreja Do Extremo Oriente Cuja Existência Só Será Retomada Muitos Séculos Mais Tarde Aí Estão Alguns Fatos Que Seria Conveniente Ter Presentes Na Memória Quando Se Pronuncia Julgamento Sobre O Que Se Convencionou Chamar Igreja Da Idade Média Far Me A Notar Não Resta Dúvida Que Aí Está Apenas Um Uso Entre Muitos Deste Indiques Acusador Que Com Tanta Frequência E Prazer É Utilizado Em Sempre Diante De Quem Aponta O Índex O Que Personifica Ele Próprio O Bem É De Se Perguntar Se As Doutrinas Maniquistas Que Suscitaram A Inquisição E Depois Influenciaram Alguns Dos Próprios Inquisidores Não Teriam Impregnado A Mentalidade Até Atualidade De Forma Muito Profunda Haveria É Evidente Muitas Outras Coisas A Dizer A Este Propósito Penso Nesta Afinal Compreendeu Que Servir Ao Próximo É Servir A Deus E Que Esta Descoberta Desnorteante Na História Do Cristianismo Iria Modificar Completo A Vivência De Base E Até Mesmo O Comportamento Global Do Meio Cristão Eu Lhe Perguntei Como Prestar Contas A Um Espírito Simples Como Meu Das Razões Que Haviam Levado Os Cristãos Da Idade Média A Chamar Hospedagem De Deus Ou Casa De Deus Não As Igrejas Mas A Os Lugares Onde Se Acolhiam E Trocavam Gratuitamente Pobres Doentes Miseráveis E Se Isto Nada Tinha A Ver Com O Que Ela Chamava De Vivência Relacional Sua Resposta Excedeu A Capacidade De Um Espírito Simples É Provável Porque O Dela Não Me Lembro Mais Eu Poderia Lembrar Também Como Os Estatutos Das Ordens Hospitaleiras Prescreviam Receber Os Doentes Quem Quer Que Fosse Onde Viesse Como Senhores Da Casa Ou En Devocar Este Direito De Asilo Que Não Seria Talvez Inútil Fazer Reviver Em Viu E Compreendia A Vivência Relacional Em 1970 Uma Transmissão De Televisão Foi Consagrada A Cruz Vermelha Internacional E As Suas Comissões De Investigação Nos Campos De Concentração Seu Representante Foi Interrogado Diversos Interlocutores Entre Eles Uma Jornalista Que Lhe Propôs A Seguinte Pergunta Não Podemos Obrigar Os Países Aceitarem A Comissão De Investigação Da Cruz Vermelha E Como Representante Da Instituição Destacasse Que As Comissões De Investigação Não Dispunham De Nenhum Meio Para Que Suas Observações Fossem Registradas Observadas Ou Sancionadas Que Antes Essas Próprias Comissões Não Dispunham De Nenhum Direito De Visita Formalmente Admitido Ou Reconhecido Todos A Mesma Jornalista Replicou Não Se Poderia Banir Das Nações Civilizadas As Que Recusam As Comissões De Investigação Escutando Este Diálogo Com Referência A História Poderia Dizer Que Em Sua Indignação Certo Compreensível Esta Jornalista Acabava De Inventar Sucessivamente A Inquisição A Excomunhão E Interdição Porque Elas Aplicava No Domínio Em Que A Concordância Se Faz Unânime O Da Proteção A Prisioneiros E Internados Políticos Mas Não É Nem Necessário Procurar Comparações Desse Tipo Que É Pode Melhor Do Que A Nossa Compreender A Inquisição Medieval Com A Condição De Transferir O Delito De Opinião Do Domínio Religioso Para O Domínio Político É Mesmo Bastante Surpreendente Para O Historiador Constatar Esta Ascensão Invasora Em Todos Os Países Da Severidade Relativa Aos Delitos De Opinião Política Venir Os Desvios E Erros Quanto A Linha Política Adotada Pelos Poderes Em Exercício E Na Maior Parte Dos Casos Não Basta Banir Quem Sucumbe A Heresia Política Importa Convencer Isso Ocorrem As Lavagens Cerebrais E Os Internamentos Intermináveis Que De Opinião Em Nosso Século XX Pode Se Perguntar Se Neste Domínio De Delito De Opinião A Noção De Progresso Não Se Encontra Aposta Em Cheque Para O Historiador Do Ano 3000 Onde Estará O Fanatismo Onde A Opressão Do Homem Pelo Homem No Século XIII Ou Os Mais Famosos Cátalos Algumas Páginas Percorridas Levarão Me A Perguntar Sobre Sua Formação Quanto A História Verificava-se Que Na Realidade Ele Se Havia Utilizado Muito Pouco De Fontes Históricas Autênticas Isto Lhe Provocou Um Sobressalto Indignado Eu Compreenda Quando Faço História Não É Para Saber Se Tal Fato É Exato Ou Não Procuro Apenas Aquilo Que Possa Promover Minhas Ideias Impunha-se Uma Resposta Então Caro Senhor Que Faz História Volte-se Para Política Para Romance O Cinema O Jornalismo A História Não Tem Interesse A Não Ser Quando Busca A Verdade Ela Deixa De Se Chamar História Desde Que Seja Outro Seu Objetivo Ele Saiu Decepcionado E Pareceu Me Muito Irritado Pelo Menos Havia No Que Lhe Dizia Respeito Reações Sinceras O Que Não É Tão Comum A Idade Média Oferece A Todos Aqueles Para Quem A História Não É Mais Do Que Um Pretexto Um Campo De Escolha Um Período Que O Grande Público Desconhece Com Esta É Mais Ou Menos A Bagagem Média Ensinada Pelos Manuais Da Quinta Série Ou Do Ensino Fundamental Quando Se Deseja Dar Força Complete-se Com O Segredo Dos Templários E O Tesouro Dos Cáteros Ou Inversamente Com O Tesouro Dos Cáteros E O Segredo Dos Templários Este Meio E De Forma Grandiosa Pode Se Promover Ideias Como Queria Meu Jovem Interlocutor Faz-se Isto Geralmente Com Uma Naturalidade Que Nos Surpreenderá Sempre A Nós Outros Pobres Empreiteiros Que Somos Para Quem A História É O Estudo Paciente De Documentos Às Vezes Bastante Áridos Mas Sempre Concretos Traços De Acontecimentos Vividos Pessoas Vivas Pouco Preocupadas De Se Condicionar A Teorias Pré Fabricadas Ou A Obedecer A Estatísticas Determinadas É Provavelmente Um Dos Erros Capitais De Nosso Tempo Acreditar Que A História Se Faz Em Nossos Pequenos Cérebros Que Pode Ser Construída Conforme For Preciso A Atitude Deste Escritor Era Bem Típica E Ele Numa Discussão Sobre A Origem De Cristóvão Colombo I Dizia Historiadora Mariane Meinlotte II Sua Tese É Talvez A Contando-lhe Que Horas Eram Teria Respondido Vinte e Trinta Ou Poderíamos Retrucar Deixe-me A Liberdade De Pensar Insisto Em Que Seja Três Horas Da Madrugada Impossível Negar De Modo Mais Ingênuo Ou Com Menos Pudor História A Liberdade De Pensamento Que Ela Exige E Necessita Como Toda Pesquisa Científica Não Pode Ser Confundida De Forma Alguma Com Desejo Descrever Um Volume De Grande Tiragem A História Tem Seu Campo Ela Deixa De Existir Quando Não For Procura De Verdade Fundamentada Em Documentos Autênticos Ela Se Evapora Literalmente Ou Melhor Ela Nada Mais É Do Que Freial De Mistificação É Aqui A Ocasião De Citar A Belíssima Definição De História De Henrique E Marro 3 Homem De Ciência O Historiador Encontra-se Como Nomeado Seus Irmãos Os Homens Para Conquistar A Verdade 4 Poderão A Minho Objetar Com Os Grandes Sucessos Da Literatura Histórica Quando Um Shakespeare 5 Recria Henrique V6 Ele O Faz Respeitando A Veracidade Do Personagem Tal Como A História Nos Revela Muito Mais Discutível Um Walter Scott 7 Impondo Uma Imagem De Luiz 11 Que Nada Tem A Ver Com Luiz 11 Da História Mesmo Que Esta Seja A Imagem Encontrada Até Nos Livros Escolares Enfim O Que Se Vê Todos Os Dias Tomarem Prestado Nomes De Personagens Históricos Para Vender Produções Que Nada Tem A Ver Com As O Shakespeare Ou Mesmo Walter Scott Nada Mais É Que Lamentável Contrafação Destinada A Abusar Do Bom Povo Conhecidos Alguns Temas Que Sabemos Ter Ressonância Política Mediante Os Quais Cria-se Enfeitando O Assunto Com Algum Mini Escândalo Segundo Os Procedimentos Jornalísticos De Efeito Certo Uma Obra Histórica Ou Até Mesmo Uma Coleção Muito Vendável É Muito Fácil Na Realidade Manipular A História Consciente Ou Inconscientemente Para Uso De Um Público Que Desconhece Tem Se Sempre Ou Quase Sempre O Testemunho Na Televisão Quando Os Acontecimentos Apresentados São Suficientemente Recentes Para Que Sua Deformação No Vídeo Possa Ser Retificada Há Apenas Um Mal De Pequenas Proporções Mas Que Um Autor Se Lance A Questão Obigência Exemplo Quantos Estão A Altura De Protestar Ele Pode Despreocupadamente Fazer São Domingos Viver Uns Vinte Anos Mais Confundir Tal Personagem Com Tal Outro E Compor Um Tecido De Erros Que Deixe O Especialista Tônito Este Não Terá Outro Recurso A Não Ser Uma Crítica Tardia E Confidencial Em Alguma Revista De Erudição A Idade Média É Matéria Privilegiada Pode Se Dizer O Que Se Quiser Com A Quase Certeza De Não Ser Desmentido Também A Vida Do Medievalista Poderia Consumir Se Na Correção De Erros Porque Quase Sempre Os Fatos Os Textos Da É Desmentem As Lendas Acumuladas Desde O Século XVI Espalhadas Principalmente Desde O Século XIX É Bem Raro Que Se Aborde Um Assunto Sem Ter Antes Que Retificar As Poderíamos Considerar Como Exemplares Um Roteirista Se Apresentou Nos Arquivos Nacionais Procurando Documentação Referente Ao Atentado De Damien XIX Contra Luís XV Esse Roteirista Tinha Desde O Começo Pedido Para Ver O Registro Do Parlamento Cujas Páginas Tinham Sido Arrancadas Com Efeito Todos Os Historiadores Desde Michelet X Mais Exatamente Desde Ravesson XI Que Lhe Preceder Contaram Que As Páginas Contendo As Deliberações Do Parlamento Sobre O Caso Damien Haviam Sido Arrancadas Ora A Vista Do Registro Autêntico Pudéramos Constatar Que Estava Intacto Que As Páginas Se Se Seguiam Na Paginação Primitiva De Forma Correta E Que As Deliberações Estavam Mencionadas Ao Correr Da Vírgula Sem Adições Nem Subtrações Perceptíveis Micheletti Escreverá Também Que Das Provas A Disposição Da Justiça Neste Processo Não Restava Senão Um Pobre Farrapo Vermelho A Camisa De Damien De Fato O Gabinete Das Peças A Disposição Dos Processos De Estado Nos Arquivos Nacionais Guarda Inteira Embora Bastante Comida Pelas Traças A Roupa De Damien Simples Para É Mas Que De Puro Lã Verdadeira Obra Prima De Um Grande Alfaiate Com Colete Jabote Doze Uma Luva Etc O Erro De Fato É Com Facilidade Desse Freável Provém De Um Primeiro Historiador Que Se Tornou O Eco Dos Tagarelas Da Corte Segundo Os Quais O Atentado De Damien Teria Sido Diríamos Nós Teleguiado Altos Personagens Que Teriam Querido Subtrair Seus Nomes As Deliberações Simples Fábula Sem Consistência Que É Desmentida Pelo Estado Dos Registros Como Das Minutas O Todo Ainda Uma Vez Absolutamente Completo Sem A Minha Lacuna Ora Michelet Quando Fez A Última Parte De Su História De Freiance Isto É O Período Monárquico Até Revolução Estava Afastado Dos Arquivos Nacionais Há Cerca De Vinte Anos Quase O Príncipe Presidente Lhe Havia Retirado Posto Que Ocupava A Causa De Sua Recusa Em Lhe Prestar Juramento Em 1852 Portanto Ele Compôs O Capítulo Referente A Da Mês Baseado Em Vagas Lembranças Pessoais É O Pobre Farrapo Vermelho E Um Historiador Mais Antigo Acaso Mal Escolhido Esta Não Foi A Única Ocasião Que Permite Constatar Na Última Parte De Sua Obra Uma Informação De Qualidade Muito Inferior A Da Primeira Escrita Antes Dos Acontecimentos De 1848 A 1852 Com Relação Ao Atentado De Damiens Resta A Necessidade De Corrigir A inexatidão Inicial Que Falseia Toda A História Do Processo Deste Infeliz Um Meio Louco Vítima De Um Processo Penal Tornado Uma Crueldade Inimaginável Nos Etificar Porque Se Trata De Uma História Relativamente Recente Com Relação A Idade Média Os Erros Do Mesmo Gênero São Muitos São Provinientes Com Frequência Da Negligência Em Recorrer As Fontes Lembrarei Aqui Um Exemplo Revelador E Que Desta Vez Nos Transporta A Plenidade Média Todos Os Que Em Nossa É Visitaram Rocamador Terão Ouvido Falar De Um Santo Amador Que Não Seria Outro Senão Zaqueu O Publicano Do Evangelho Convertido Cristo E Que Tendo Vindo Evangelizar Os Gauleses Teria Morrido Como Eremita Nestas Montanhas As Quais Ele Teria Dado Seu Nome De Onde Rocamador Precisando Estudar Para Um Congresso O Livre Diz Miracles De Notre Dame De Rocamador Do Qual Possuímos O Manuscrito Original Do Século XII Pude Constatar Que Não Havia Em Parte Alguma Alusão A Zaqueu Nem A Um Santo Amador Qualquer Todos Os Milagres Narrados Sendo Atribuídos Expressamente Ao Cristo Intercessão Da Virgem De Um Estudo Mais Atento Nota Se Que Além Da Data Do Século X V Ela Não É Expressamente Contada Senão Uma Obra Edificante Aparecida Em 1633 Enfim Ela Só Em Pleno Século XIX Poder-se Ia Contar As Centenas Histórias Deste Gênero Remontar As Fontes Mas Não A Qualquer Fonte Porque A Confusão É Frequente Em Demasia Entre Fontes Literárias E Fontes Históricas É Evidente Que Quando Se Toma Em Primeiro Grau Ao Pé Da Letra O Teor Das Canções De Gesta Ou Dos Romances De Cavalaria E Se Deseja Fazer De Seus Personagens Tipos De Vida Cotidiana A Humanidade Que Se Descreve Povoase De Monstros De Grandes Crimes De Aberrações O Simples Bom Senso Parece Deveria Bastar Para Retificar Erros Deste Gênero Isto Não É Nada Vimos Comentaristas Na Freiança Principalmente Obstinados Em Tomarem Uma Acepção Literal Obras De Pura Fantasmagoria Tudo Que Se Ainda Menos Sua Descrição Exata O Século XIX Viu A Eclosão De Um Novo Gênero Com Romance Naturalista Também Enganar Nos Iamos Completamente Se Tomássemos O Pai Gori O Lucien De Rubem Pré Treze Personagens Históricos Todavia É O Que Se Faz A Propósito De Raul De Cambrai XIV Exemplo E No Entanto A Hipopeia Como Romance De Cavalaria É Radicalmente Diferente Em Sua Própria Essência Do Romance Naturalista O Autor Não Se Preocupa Em Copiar A Realidade Mais Do Que O Escultor Que Dá Forma A Os Personagens De Um Capitão Românico A Despeito Disto De Raul De Cambrai Se Tirou O Protótipo Do Senhor Ladrão Devastador Injusto E Cruel Seria Mais Indicado Procurar Através Das Crônicas E Muito Mais Ainda Através Dos Documentos Dos Cartulares Quinze Ou Outros Do Mesmo Gênero Mas É Mais Fácil Tecer Eternamente Sobre O Mesmo Esquema Já Pronto Do Que Estudar As Doações Os Contratos As Atas De Venda E Troca Etc Aí Se Encontra Em Realidade A História Não A Literatura Quer Dizer Que Resta Um Esforço Imenso Elementado Pelas Sempiternas Crônicas Baseadas Em Simples Estudos Anteriores Que Remontam Ao Século Dezoito Ou Dezenove Forçosamente Incompletos Ou De Interpretação Inexata Basta Lembrar O Personagem De Abelardo Do Qual Se Fez Um Descrente Um Cético Perdido Em Um Século De Ignorância E Embrutecimento Fazer Passar Um Cético Pensador Cujos Esforços De Pensamento Foram Todos Dedicados A Estabelecer O Dógmo Da Trindade Divina O Teólogo Que Abriu Caminho Ao Próprio Tomás De Aquino XVI É Esse Bastante Paradoxal E No Entanto É O Que Se Lê Na Maioria Das Obras De Vulgarização A Única De Suas Obras Que Foi Traduzida É A Famos E Admirável Letra Um Ami Bem Como Sua Correspondência Com Uma Curiosa Desventura Orientei Dentre Muitas Outras A História De Abelardo Em Uma Coleção Em Que Se Tem Norma Excelente Em Si Colocar Notas Nas Margens Para Esclarecer Os Termos Difíceis Essas Notas Eram Redigidas Um Professor Assistente De História 18 Ora Qual Não Foi Minha Surpresa Ao Constatar As Liberdades Que Ele Tomara Com Os Textos Originais De Abelardo Principalmente Com Siquet Non Obra Que Entre Todas Pôde Fazê-lo Passar Cético O Professor Havia Colocado Comentários Tirados De Livros Comuns O Resultado Era Demais Surpreendente É O Menos Que Se Pode Dizer Para Qualquer Um Que Se Tivesse Dado Ao Trabalho De Ler Siquet Non Do Princípio Ao Fim Tivesse Ele Lido O Admirável Prólogo Que Indica A Intenção De Todo O Resto Da Obra E Seus Comentários Teriam Sido Totalmente Outros É Assim Que A Imagem De Abelardo Tal Qual Aparece Em Seus Escritos Difere A Tal Ponto Da Que Fabricaram E Divulgaram Os Historiadores Dos Séculos 18 E 19 Que Os Leitores Cultos Acreditam Estar Em Erro Quando Os Enviamos Aos Textos Autênticos Sem Dúvido O Exemplo Mais Surpreendente É o De São Luís O Menos Conhecido Dos Reis De Freiança É Extraordinário Pensar Que O Catálogo Completo Dos Atos De São Luís XIX Não Foi Ainda Levantado Embora Tenham Sido Feitos Os Levantamentos Dos Reis Que O Precederam E O Sucederam Talvez O Número Exagerado De Documentos Que Subsistem De Um Que São Muitíssimo Bem Informados Para Estudo De Documentos Históricos São Muito Pouco Inclinados Ao Trabalho De Equipe Só Conhecemos Portanto São Luís Através De Cronistas Muito Bem Informados E Dotados Às Vezes De Imenso Talento Como Joinville Que Nos Permitem Sentir Sua Personalidade Mas Continuamos A Ignorar Ou A Não Conhecer A Não Ser A A Sua De Segunda Mão Pode Se Dizer E Para Sublinhar As Lacunas De Nossa Informação Assinalamos Que A Própria Obra De Joinville Não Foi Ainda Objeto De Uma Edição Crítica Sem De De Ser Editada E Reeditada Ela Sobre Sobre Qual Continuamos A Nos A A Obra De Linard Tilemonte 21 Composta No Século 17 Mas Apenas Editada No Século Passado Jules De Gauli 22 Para Sociedade De História De Freança Enquanto Que A Crônica Mais Válida Em Relação A São Luís Não Recebeu Sequer A Tensão Que Merece Outro Exemplo Em Um Terreno Muito Diferente É Assinalado Numa Tese Recente 23 Sabemos Que Da Obra De Etienne Lanton 24 Apenas A Centésima Parte Foi Publicada Exatamente Um Sermão Em Cerca De Trezentos Chegados Até Nós Um Comentário Bíblico Embora Ele Tenha Feito Comentário De Todos Os Livros Da Bíblia E Um Soco A Estil Entre 70 O Grande Público Ignora Até O Nome De Etienne Lanton Mas Para Perceber Esta Lacuna É Preciso Saber Que Todos Os Que Citaram Tal Ou Qual Passagem Da Bíblia Desde O Século XIII Até Hoje Com Sua Referência Devem Alguma Coisa Aos Trabalhos Deste Personagem Que Fixou Até O Momento Presente A Capitulação Da Bíblia Sua Divisão Em Capítulos Versículos Que Tenhou Papel Decisivo Na Redação Da Magna Carta Em 1215 Não Faltará Trabalho As Futuras Gerações De Historiadores Da Idade Média É Certo Mas Para Fazê-lo Bem Será Necessária Alguma Coragem E Também Alguma Independência De Espírito Com Muita Frequência Recebemos Confidências De Pessoas Que Fazem O Curso De Agregação Para Saber O Que Pensamos A Esse Respeito Os Que Desejavam Fazer Monografias Para Mestrado De História Da Idade Média Eram Com Raras Exceções Desencorajados Pelos Professores E Futuros Juízes Das Teses A Que Se Propunham Não Que Se Deva Supor Com Relação Aos Professores Intenções Pérfidas Simplesmente E Isto É O Mais Grave Não Tinham Competência Necessária E Muito Menos Curiosidade Se Bem Que Chegamos A Este Paradoxo Aqueles Têm Todas As Espécies De Dificuldades Para Encontrar Temas De Teses Ou De Monografias De Mestrado Porque Os Assuntos Já Foram Estudados E Esmissados Enquanto Os Outros Os Que Gostariam De Se Orientar Para O Estudo De Nossa Própria História Em Na História Da Filosofia Das Ideias Na História Social A Dos Grupos Humanos Na História Dos Costumes Na Do Direito O Resultado É Este Vazio Quase Absoluto Que Se Encontra Em Relação A Certos Tópicos Nas Obras De Referência Enciclopédias Histórias Universais Etc Em Que O Período Medieval É Tratado Em Algumas Páginas Mil Anos Passados Com Rapidez Numa Abordados Passa-se Despreocupadamente Sobre Estes Mil Anos Bem Característica Foi a Atitude Do Filósofo Que Professando Com Freion Queisa Seu Desprezo Pelos Sorbonenses Pela Universidade Etc Adotava Com Raro Espírito De Docilidade O Dogma Mais Absoluto Da Sorbonne No Assunto Pois Tratava Estes Mil Anos Em Cinco Ou Seis Páginas Em Uma História Da Filosofia Para Sorbonne Entre Plotino 23 Descartes Não Há Nada Comentava Diante De Mim Um Jovem Professor Destes É Óbvio Que Pessoadido De Que Alguma Coisa Em Realidade Acontecera No Domínio Do Pensamento Entre Plotino E Descartes Gostaria Ele Próprio De Se Interessar Pelo Assunto Esta É Uma Posição Científica Será Mesmo Simplesmente Uma Posição Inteligente Não De De Acharemos Bem Entendido De Opor Algumas Objeções Podem Se Citar Grandes Nomes Revistas De Erudição Centros De Estudo Medievais Como De Poitiers Muitos Congressos Palestras E Mesmo Alguns Cursos De Universidade Como O Curso De Iconografia Medieval Em Mans Tudo Isto Existe Mas Não Confirma A Regra A Regra O Estudante De Literatura Fazer Uma Tese Sobre Prost Sente-se Atualmente Crescer Um Interesse Que Apesar De Tudo É Capaz De Forçar Até As Portas Da Universidade Os Modernos Meios De Exploração De Documentos Poderiam Permitir Renovar E Ampliar Seu Estudo A Informática Começa A Penetrar Nos Arquivos Ela É Chamada A Prestar Imensos Serviços Sem Dúvida Ela Será Aplicada Em Primeiro Lugar As Épocas Posteriores Porque É Muito Raro Que Se Possua Um Número De Documentos Bem Identificados E Completos Para Que Seja Aproveitoso Tratá-los Pela Informática No Que Concerno Ao Período Feudal Algumas Séries No Entanto Se Em Se Acreditando Em Certos Especialistas Não Esgotaram O Assunto Porque No Estabelecimento Dos Programas De Estudo Esqueceram Se Dos Padrinhos E Das Madrinhas Cujo Papel Foi Tão Importante No Passado Quer Dizer Que Os Meios Mais Aperfeiçoados Que Sejam Não Dão Seu Rendimento Total Em E A Utilização Dos Meios De Reprodução Para Um Melhor Conhecimento De Nosso Passado Em Particular A Reprodução De Miniaturas De Manuscritos A I Fonte Quase Inesgotável E Inexplorada Com Relação Ao Que Se Poderia Fazer A Imagem O Conhecimento Que Temos Da Idade Média Pela Arquitetura Esculturas Fitrais Afrénsicos Tapeçarias A Documentação Ao Ar Livre Não Representa A Centésima Parte Do Que Poderia Nos Ensinar As Reproduções Das Miniaturas 26 De Manuscritos Se Ela Fosse Orientada De Forma Sistemática E Se Houve Se Pleno Uso Dos Meios De Reprodução A Cores De Que Se Dispõe Hoje Em Dia É Mesmo Surpreendente Que Né Do Audiovisual Nada Tenha Ainda Sido Realizado Numa Escala Apropriada As Necessidades Uma Lacuna Profunda Subsistirá Em Nosso Conhecimento Da Idade Média Enquanto Não For Completado O Esforço Necessário Nesta Área Ora Contentemo-nos Com Figuras Mais Ou Menos As Mesmas De Sempre Enquanto A Ilustração De Manuscritos Incrivelmente Rica Permaneceu Estável E Representa Um Imenso Contesta Que Interessa Não A História Da Arte Propriamente Dita Mas A Toda A Vida Social Econômica Etc Só A Inglaterra Fez Um Esforço O British Muselma Oferece A Curiosidade Dos Visitantes Uma Exposição Permanente De Cerca De 200 Manuscritos E Aos Interessados Condições De Preço E Execução Próprias Para Encorajar As Reproduções Outro Lado Coleções Privadas De Fotografias Como Gortal Ou De Institute Permitem A Um Público Numeroso Tomar Conhecimento Do Que Na Freiança Pode Considerar-se Como Um Tesouro Praticamente Inexplorado Indispensável Ao Conhecimento Da Idade Média E Paradoxalmente Menos Acessível Que O Resultado Das Escavações Arqueológicas Que Não Demoram Em Geral A Vir Enriquecer Os Museus Em 1969 Pouco Depois Dos Primeiros Passos Sobre A Lua Quando A Televisão Interrogava Um Grupo De Crianças A Respeito Das Razões Do Progresso Técnico Da Humanidade Um Garotinho Respondeu É Porque Depois De Idade Média As Pessoas Refletiram Ele Poderia Ter Oito Ou Nove Anos Mas Já Sabia Que Durante A Idade Média As Pessoas Não Refletiam Já Disse Mas Insisto Este Desconhecimento Não É Apanagem Dos Jovens Desculpável Certamente Porque Repetem O Que Lhes Ensinamos Lembro-me Da Entrevista Que Tive Com Um Jornalista De Televisão Católica Era Propósito Do Processo De Joana Dark Quem Me Interrogava Perguntou Me Como Eram Conhecidas As Atas Do Processo E Eu Lhe Expliquei Que Possuíamos O Autêntico O Levantamento Das Perguntas Feitas Pelo Tribunal E As Respostas Dadas Pela A Acusada Levantamento Esse Feito Pelos Notários Como Em Toda A Ação Jurídica Da É Mas Então Se Escrevia Tudo Sim Tudo Isto Deve Formar Um Volume Muito Grande Sim Muito Grande Eu Tinha Impressão De Conversar Com Um Analfabeto Para Publicá-lo Houve Pessoas Que A Tudo Recopiaram Sim Tudo E Eu Sentia Mergulhado Numa Estupefação Tão Grande Que Insistir Coisas Com Tanto Cuidado Estas Pessoas Com Tanto Cuidado Foi Minha Vez De Me Espantar Este Jornalista Nunca Teria Visto Uma Boba Da Gótica Ele Não Houveria Se Questionado Que Para Mantê-la Há Quase Um Milênio A Cerca De Quarenta Metros De Altura Não Seria Necessário Que Se A Tivesse Feito Com Cuidado Ele Me Lembrava Outro Interlocutor Que Sempre A Respeito De Joana Dark Me Dizia Com Superioridade Pense Bem Se Os Documentos Desta Existem Ainda Devem Estar Em Tal Estado Que Não Se Pode Ler Absolutamente Nada É Certo Que Para Convencer Este Último Bastava Convidá-lo A Viver Alguns Quilômetros De Galerias Dos Arquivos Nacionais Teria Logo Verificado Que O Pergaminho E O Visão Infantil De Uma Parte Da História Da Humanidade 27 Haveria Um Primeiro Progresso Decisivo A Fazer Com Respeito A Idade Média Seria Aceitar Que Estas Pessoas Tenham Sido Pessoas Como Nós Uma Humanidade Como A Nossa Aliás Nem Melhor Nem Pior Mas Diante Da Qual Não Basta Fazer Um Gesto De Desprezo Ou Um Sorriso Condescendente Pode Se Estudá-la Serenamente Como A Qualquer Outra Isto Implicaria É Evidente Em Renunciar Ao Termo Idade Média Pelo Menos Para Designar O Período Deste Milênio Que Separa Antiguidade Do Renascimento Admitindo-se Que Muitas Coisas Podem Acontecer Em Um Período De Mil Anos Ou Mais Isto Deveria Carretar Na Medida Em Que Se Acredita Nas Classificações Uma Nomenclatura Um Pouco Diferenciada Além Disto Muitos Eruditos Já Adotaram E Não Há Razão Para Que O Saber Comum Mantenha Tal Atraso Com Relação Erudição Em Uma Em Que Processos Consideráveis Foram Realizados Precisamente Na Velocidade Da Difusão Poder Se Ia Assim Falar De Um Período Freianco Onde Começa O Que Chamamos De Alta Idade Média Designando Os Quase Trezentos Anos Que Vão Da Queda Do Império Romano Até O Advento Da Linhagem Carolinja Em Meados Do Século VIII Limitar Se Ia Assim Uma Primeira Fase Que Tanto Quanto As Que A Precederam Ou Seguiram Merece Ser Lembrada Ela Representa Quando Se Procura Uma Equivalência A Um Período Igual Ao Que Decorreu Do Aparecimento De Henrique IV A Guerra De 1914 Uma Segunda Parte Poderia Ser O Período Imperial Ele Viu Realizar Se A Unidade Da Europa O Que Não Oferece O Mínimo Interesse Em Dados Que Caracterizam Os Quase Três Séculos E Meio Ou Seja O Mesmo Lápso De Tempo Que Separa Joana Dark Da Revolução Francesa Finalmente Poderíamos Reservar O Termo Idade Média Aos Dois Últimos Séculos E Revolução Soviética Trata Se Então De Um Período De Transição Entre Feudalidade E Monarquia Do Ponto De Vista Político Com Suas Violentas Mudanças Sociais Econômicas E Até Artísticas É De Ressaltar Que Para Este Último Período E Só Para Ele Seriam Justificadas As Visões Sumárias Que Fazem Da Idade Média Uma É De Guerras De Fomes De Epidemias É Precisamente Para Acertar Estas Grosseiras Cronologias Que Havíamos Apresentado Ao Longo De Uma Palestra A Estudantes De História A Silueta Do Homem De 1250 A Qual Havíamos Oposto A Do Homem De 1350 É Confrionto Fecundo Entre Dois Mundos Cujas Diferenças Parecem Radicais Em 1350 O Homem Na Europa Acaba De Ser Sacudido Pelo Mais Violento Cataclisma Que Conheceu A Peste Bubone Com A Peste Negra Que Apareceu Como Sabemos Em 1347 A 134 1828 E Atacou Não Menos Que Um Cada Três Homens Ainda Que A Estimativa Esteja Abaixo Da Verdade Sempre Que Se Pôde Utilizar Números Exatos Basta Lembrar Que Em Marcélia Exemplo Os Conventos De Freades Pregadores E Freades Minores Ficaram Inteiramente Despovoados Que Algumas Aldeias Do Campo Foram Riscadas Do Mapa Na Freiança O Flagelo Sucede A Batalha De Cresce Que Matou Em 1346 Segundo A Expressão Da É A Flor Da Cavalaria Freancesa Quer Dizer Que As Famílias Nobres Pelo Menos As Do Norte Da Freiança Ficaram Na Grande Maioria Sem Seus Chefes Mas Ainda Um Elemento Novo Acabava De Transformar As Condições Da Guerra A Pólvora Para Canhão Que Faz Seu Aparecimento Nos Campos De Batalha Nesta Primeira Metade Do Século XIV Mesmo Que Nas Condições Em Que Foi Empregada Tenha Feito Mais Medo Do Que Mal Seu Emprego Inverteu A proporção Entre os Meios De Defesa E Os Meios De Ataque Até Então Mais Freacos Estes Vão Tornar Se Os Mais Fortes E É Toda Uma Mentalidade Que Oscila Se Antes Tratava Se Principalmente De Fazer Prisioneiros Então Procura Se Matar O Adversário Durante Algum Tempo Ainda Se Prestará Atenção Aos Meios De Defesa É A Razão Pela Qual Nesse Século XIV Veremos Aparecer O Cavaleiro Encoraçado De Ferro Enquanto Em 1250 O Guerreiro Que Se Sentia O Abrigo Dos Muros Das Fortalezas E Não Tinha Que Se Defender Das Armas De Fogo Se Contentava Com Sua Cota De Malhas Com Seu Capacete E Suas Peneiras Em 1350 O Próprio Homem Se Transforma Em Uma Fortaleza Ambulante E Também Cada Vez Mais Estorvado Em Seus Movimentos Se Consagra Antes De Tudo Aos Meios De Ataque Estes Não Cessarão Mais De Se Aperfeiçoar Até O Momento Das Grandes Hecatombas Com Câmaras De Gás E Bomba Atômica Estudos Recentes Mostram Aliás Como Até As Condições Climáticas Se Modificaram No Começo Do Século XIV Que É Um Período De Clima Quente Sucedeu Um Período Mais Freio E Muito Mais Chuvoso E A Este Fator Que Se Deve Sem Dúvida A Grande Fome Que Atingiu Toda Europa Poderíamos Compará-lo Ao Que Durante Os Anos De 1974 A 1975 Assolou Sael 29 Não Quanto A Seus Efeitos Mas Quanto As Suas Causas Uma Outra Mudança Mais Sutil E Provavelmente Mais Radical Vem Do Progresso Na Medida De Tempo É No Começo Do Século XIV Que Aparece O Relógio Mecânico 30 Até Então Os Ritmos Das Estações Os Biológicos A Sucessão Dos Dias E Das Noites Marcados Pelas Festas Litúrgicas Formavam Para A Vida Cotidiana Uma Trama Que Não Tinha Nada De Rigorosa E Apresentava Contrastes Muito Diferenciados Assim O Simples Fato De Que Se Jejuava 20 Dias Antes Do Natal 40 Antes Da Páscoa E Que Com Frequência Os Festins Adquiriam Todo Seu Sentido Espiritual E Material Pressupunha Alternativas Que Rompiam Toda Monotonia Mais Ou Menos A Divisão De Tempo Devido Ao Relógio Mecânico E A Seus Derivados Este Em Troca Criou Uma Ruptura De Mentalidade Que Exerceu Ser Feito Sobre O Homem Do Século XIV Com Relação Ao Do Século XIII Absolutamente Como Em Nossa E Contrastes Que Existem De Uma Outra E Que Tornam Impossível As Generalizações As Quais Estamos Habituados Pelas Lacunas De Nossa Formação Histórica Assim Guerras Fomes Epidemias Caracterizam Bem Esta Idade Média A Dos Séculos XIV E XV Sobretudo Na Freiança Nosso País Atravessava Então Uma Das Mais Terríveis Épocas De Sua História Ainda Que As Guerras Tenham Sido Esporádicas A Famosa Guerra Dos Cem Anos Entre 1340 E 1453 Compreende Aproximadamente Uns 60 Anos De Hostilidades Declaradas Atingindo Só Uma Parte Muito Restrita Do Território Os Desastres Permanentes Foram Causados Pelos Mercenários Homens De Guerra Engajados Dinheiro Que Achavam Comodo Viver No País E Cuja Presença Em Consequência Era Temível Para As Populações Em Tempo De Paz Como Em Tempo De Guerra Para Apreciar Melhor A Situação E Com Certo Retrocesso É Preciso Nos Lembrarmos Que Em 1958 O Exército Friances Estiver Ativo Segundo Eufemismo Em Uso Durante 52 Anos Desde O Começo Do Século Ora O Exército Moderno É Composto De Forças Vivas Da Na Nação Inteira Ao Contrário Do Que Se Passava Na Que A Idade Feudal Foi Isenta Das Misérias Que Tem Em Todos Os Tempos Afligida A Humanidade Mas Comparemos Em Pensamento Exemplo A Sorte De Paris Que Não Conheceu O Ser Contro Dos Normandos Em 885 A 887 E As Agitações Do Meio Do Século XIV Sob Etienne Marcel 31 Mais De 400 Anos Se Escoaram Sem Que A Cidade Tenha Sido Tocada Pelas Guerras Ou Desordens Interiores Quando Se Põe Em Paralelo O Que Aconteceu Em Paris De 1789 E Até Hoje É Inútil Insistir No Balanço Das Revoluções Sucessivas Dos Cercos E Ocupações Estrangeiros Sem Esquecer A Cólera Do Século XIX E A Gripe Espanhola Do Século XX Nossa Geração Se Encontra Na Encruzilhada De Duas Concepções Do Mundo Aquela Em Que Fomos Criados E Que Se Herdou Dos Três Ou Quatro Séculos Precedentes No Centro De Tudo Coloca-se O Homo Academicus Animado Pelo Pensamento Racional E Pela Lógica Aristotélica Julgando De Acordo Com O Direito Romano E Não Admitindo Com Relação Estética Se Não A Da Antiguidade Clássica Greco Latina E Tudo Isso No Interior De Um Universo De Três Dimensões Do Qual Ainda No Século Passado Um Bertelotti 32 Podia Acreditar Que Muito Em Breve Seríamos Capazes De Definir Inteiramente Os Limites E Os Componentes Acontece Que Os Progressos Científicos Determinados Pelos Sábios Contemporâneos De Bertelotti Levaram A Uma Explosão Desta Visão Sem Irmos Até Nos Referir As Descobertas Científicas De Hoje Quer Se Trate De Relatividade De Mecânica Ondulatória De Noção De Espaço Tempo Ou Mesmo Dos Meios De Exploração Que Ultrapassaram Tudo Que Se Podia Prever Há Apenas 100 Anos Basta Constatar Em Volta De Nós A Anulação Do Que Se Pode Chamar A Visão Clássica Do Universo Essa Visão Clássica A De Que Podemos Em Resumo Dizer Que Nos Vem De Aristóteles Através De São Tomás De Aquino E De Descartes Nós A Vimos Na Cernidade Média Foi No Século XIII Que A Lógica Aristotélica Encontra-se Não Sem Esforço Adaptada Pela Filosofia Cristã É Na Mesma É Que Se Elabora Um Sistema Entrevisto Abelardo Mas Levado A Termo Um Século E Um Sistema De Pensamento Dominando O Século XIII Ao Contrário Ele Provou Na Efeito De Um Corpo Estranho Que Se Tentou Expulsar Só Muito Mais Tarde Foi Que O Pensamento Tomista Foi Plenamente Adotado No Momento Em Que Ele Se Formulava Estava Longe De Se Impor Recordemos Que Neste Mesmo Século XIII Um Roberto Grosset Texte 35 Baseia No Estudo Da Amaram A Escola De São Vítor Em Paris Sem Experimentar A Necessidade De Se Apoiar Em Platão Em Aristóteles Não Ignorando No Entanto Nenhum Nem Outro Pelo Menos Em Parte Um Hugo De São Vítor 36 Coloca Na Base De Toda Contemplação A Da Beleza Do Universo Assinala Como Primeiro Elemento Movimento Fonte De Prazer Estético Também Movimento Dos Ventos Das Ondas Dos Astros No Céu Supõe Uma Beleza Invisível Aos Nossos Sentidos Concepções Deste Gênero Não São Mais Próximas Da Visão Científica Quanto Da Artística De Nosso Tempo Que Daquele Que Se Esperava Reduzir O Homem E O Mundo A Definições E Classificações Uma Exposição Realizada No Museu Em Paris Em 1974 Mostrava Fotografias Obtidas No Microscópio Eletrônico Nature Multiplia E Pardesme Oferecia Uma Visão Do Universo Totalmente Insuspeitado Além Disto Curiosamente Próximo Da Arte Chamada Abstrata Em Suas Melhores Produções Belíssimas Pranchas Que Evocam Um Campo Trabalhado Ou Uma Floresta Ou Admiráveis Construções Geométricas Revelam Se Quando Se Consultava A Legenda O Corte De Um Cabelo A Extremidade Da Pata De Um Percevejo A Faceta Do Olho De Um Mascarado Estávamos Muito Longe É Inútil Dizer Do Universo Cartesiano Mas É Certo Que Um Hugo De São Vitor Um Isidoro De Servilha Teriam Passado Com Encantamento Neste Universo Revelado Pela Eletrônica Quem Disse Então Que O Período Clássico Era Aquele Em que O Homem Tinha Colocado Colocar De Acordo Com O Tempo Em que Instintivamente Se Aceitava O Encantamento Que Não Teria Recusado Estes Saltos Qualitativos Que As Categorias Da Lógica Clássica Tornavam Inadmissíveis É Muito Provável Que As Gerações Futuras Se Surpreenderão De Que Tenhamos Podido Durante Tanto Tempo Agir De Forma Discriminatória Em Podemos Estudar No Campo Da Ciência Humana Sem Desprezos Nem Complexos Os Mil Anos De Nossa História Que Foram Bem Mais Do Que Um Termo Nove Propósitos Simples Para O Ensino De História De Exposições Muito Recentes Parecem Reservar Um Lugar Pouco Mais Importante Que No Passado As Ciências Humanas Na Formação Do Aluno O Historiador Só Pode Aprovar E O Programas Não Foi Focalizada Muito Mais Em Função De Matérias A Digerir Do Que Em Função Da Própria Criança E Dos Imperativos De Seu Desenvolvimento A Observação É Certo Não É Nova Todos Os Educadores Dignos Deste Nome Já Formularam De Uma De Outra Forma Já Os Esforços De Todos Aqueles Que Preconizaram Métodos Ativos Começaram A Dar Freutos Mas Para O Historiador As Exigências Se Tornam Mais Vivas Os Programas Oficiais Tanto Quanto Os Métodos Utilizados No Passado Anulavam De Fato O Que Constitui O Próprio Interesse Pela História Recordemos Exemplo O Absurdo Que Constituía Fazer Estudar A História Da Idade Média Na Quinta Série E Sua Literatura Na Terceira O Que Levava Aliás Grande Parte Dos Professores A Resolver O Problema Não Ensinando Nada De Idade Média Histórica Ou Literária Onde Os Métodos Tinham Evoluído Se Estava Livre Para Romper Com Os Programas Outro Problema Absurdo Sobre O Qual É Preciso Insistir O Próprio Princípio Que Consistia Em Cortar A História Em Fatias Fatias Muito Desiguais Com A Ideia Simplista De Que Que Se Estudou Durante Um Ano Está Assimilado Para Sempre Não Haveria Tempo De Rever A Questão Em Seu Todo E Visando Não Só Ao Estudo Dos Fatos Mas Também Em Relação A Formação Do Sentido Histórico Que Parece Tão Necessária Quanto A Formação Do Sentido Literário Negligenciar Esta Formação É De De Lado O Aspecto Positivo Do Estudo Da História Quer Queiramos Ou Não O Homem É Também Um Animal Histórico O Lugar Que Ocupa No Tempo É Tão Importante Para Eles Como O Que Ocupa No Espaço E Esta Curiosidade Natural Que Cada Um Experimenta Em Relação A Suas Origens A Sua Família A Seus Parentes E Até Mesmo A Seus Ancestrais É Perfeitamente Legítima Tanto Assim Que Se Justifica Curiosidade Do Médico Que Interroga Seu Paciente Não Apenas Sobre As Doenças De Sua Infância Mas As Condições De Vida E De Morte De Seus Pais É Inútil Insistir No Século Da Psicanálise Sobre O Interesse Imediato Que Representa Para Cada Um De Nós Seu Passado E O Dos Seus Interesse Tão Poderoso Tão Profundo Como Do Meio Social Em Geral Sobre O Qual Se Insiste Tanto No Momento Atual E Que Se Estende Naturalmente Do Indivíduo Ao Grupo E A Região Mas Como Toda Iniciação Todo Ensinamento O Da História Deveria Revestir-se De Diferentes Formas Segundo A Idade Daqueles A Quem Se Ensina Porque Nas Classes Menores Não Se Ensinaria A História Meio De Histórias Unicamente Histórias Destinadas A Deixar Na Memória Nomes De Prestígio Na Imaginação Fatos Inimagináveis Como Apenas A História Sabe Fornecer Mais Ainda Do Que Todas As Lendas Isto Bem Entendido Sem Qualquer Sentido De Cronologia Cada Um Sabe Que Até A Idade De Nove A Dez Anos Às Vezes Até Mais Tarde Para Muitas Crianças A Sucessão No Tempo Não Importa É Inútil Conseguinte Até Esta Idade Superlotar A Memória Com Datas Também É Inútil Obstinar Sem Fazer Análises Como Se Usou Durante Tanto Tempo Em Um Estágio Em Que A Inteligência É Precisamente Incapaz De Analisar Em Troca Não A Criança Mais Jovem Que Seja Que Não Goste De Histórias Principalmente Se Elas São Verdadeiras Ora Em Cujo Interesse Humano É Inesgotável Um Pouco Mais Tarde Entre Nove A Doze Anos Todo Educador Estimularia O Sentido Social Que Desperta E Mostraria A Seus Alunos Também Como Ver O Que Nos Seca Recorrendo A História Local O Estudo Da História Poderia Assim Confundir Se Com O Do Meio Ambiente É De Resto Que Os Professores Formados Métodos Ativos Há Muito Tempo Chamaram De Estudo Do Meio Para Ser Bem Feito Ele Exige Uma Referência A História E Também A Certas Explorações Que Poderiam Ser Extremamente Benéficas Visitas A Museus Obviamente Mas Também Arquivos Sejam Eles Da Prefeitura Da Cidade Estudo De Cadastros Dos Registros Civis Recenseamentos Enfim O Estudo Dos Monumentos Do Passado De Personagens De Que Possam Existir Nas Proximidades Tudo Isto Deveria Ser Matéria Do Curso De História O Que Será Certo Mais Formador Que Aprender A Resumir Um Manual Fim Quando Nasce A Possibilidade De Análise De Abstração Poder Se Abordar Visões Da História Ao Mesmo Tempo Mais Gerais E Muito Mais Precisas Meio De Assuntos Recolocados Em Seu Quadro Cronológico e Factual Apoiando-se Em Documentos E Textos De A Ser Estudada É Evidentemente Vetado A Nossa E A Terce A História Política E Militar E A História Não Se Compreende A Não Ser Em Ligação Com A Geologia A Geografia Estendendo-se A Economia A História Da Arte Etc Os Livros Didáticos Podem Ser Utilizados Agora Com Mais Proveito Na Biblioteca De Classe Então Mais Amplamente É Possível Orientar Um Estudo Sério Em Qualquer Domínio Que Se Queira Sem Ter Antes Adquirida Ou Menos Rudimentos Da História Da Matéria A Ser Estudada Como É Possível Interessar Se Pela História Na Alta E Também O Que Traz A Luz O Próprio Material Da História Nada Mais Natural História É Vida Além De Todas As Definições E De Todas As Abstrações O Homem Se Define Sua História E Se Uma Pedra Pode Ter Tanto Interesse Para Ele É Porque Ela É Literalmente Signo De Vida A Tabula Rasa Cartesiana É Talvez A Maior Mentira Filosófica De Todos Os Tempos Em Todo Caso Sua Aplicação Pesa Sobre Maneira Forte Sobre Nossa É A Ideia De Fazer Tabula Rasa De Partir Do Zero Constitui Sempre Uma Tentação Sedutora Mas Precisamente A Impres Impossível A Não Ser Sob Um Prisma De Total Arbitrariedade Não Se Tomando Em Conta As Realidades Concretas Porque Tudo Que É Vivo É Fosse Ou Ainda Em Termos Mais Simples Este Texto Do Gênesio Que Nos Mostra Cada Freito Contendo Uma Semente O Que Negava Com Antecipação Toda Geração Espontânea É Surpreendente Que Toda Vez Em Que Foi Concretizada A Tentação De Partir Do Zero Ela Foi Solidificada Pela Morte Múltiplas Mortes E Destruições E Isto Em Todos Os Domínios Haver Querido Fazer Tabula Rasa Barra Inversa Quantas Vezes Teremos Destruído Estupidamente O Que Teria Podido Ser O Ponto De Apoio Pedra De Sustentação Mas Será Dado A Nossa É Talvez Redescobrir A Importância Da Tradição Que É Um Dado Vivo Suscetível Como Toda A Vida De Crescer De Adquirir De Se Enriquecer Com Novos Elementos Não Poderemos Fazer A Não Ser Pelo Redescobrimento Da Importância Da História Que A Busca Do Vivido Esse Vivido A Partir Do Qual Traçamos Nossa Própria Existência Acontece Com A História Como Nos Estratos Arqueológicos Há Sempre Uma Camada Subjacente E Quando Se Chega Ao Solo Virgem O Arqueólogo Cede Lugar Ao Geólogo Que Traça A História Do Solo A História É Vida Exatamente Porque Ela Comporta Um Dado Algo Que Preexiste A Nossos Conceitos A Nossos Preconceitos A Nossos Sistemas O Pedaço De Moeda Contendo Esta Efigie Encontrado Em Tal Lugar Determinado As Conclusões Que Tiramos Podem Ser Erradas Mas O Fato O Pedaço De Moeda Indicando Tal Data Encontrado Em Personagem Sob A Resalva De Que O Arsenal Da Crítica Tenha Sido Corretamente Articulado Para O Estabelecer É Verdade Que Uma Doutrina Em Moda Querer Convencer -me Que O Que Leio Em Um Texto É O Que Quero Neles Um Err Às Vezes É Verdade Penso Neste Escritor Que Para Provar Que Joana Dark Era Mesmo Bastarda De Orlems Omitia Em Sua Citação As Quatro Linhas Que Anulavam A Afirmação Aí Não Existe História É Inútil Sublinhar A História É Uma Cese Heróica Aqueles Que Fizeram Escavações Este Verão Seguindo A Fórmula De Archeologia Reconhecê-lo Hão Facilmente Comigo Porque Eles Estão Mais Perto Da História Que Os Colecionadores De Histórias E Forjadores De Fantas Destinadas A Gradar A Opinião Pública Ciência Árdua Que Exige Que Se Debruce Longamente Sobre Cacos Escritos Ilegíveis Os Escritos Ilegíveis E Que Os Historiadores Marxistas Acharam Bem Tratar Com Desprezo Porque Duvidam De Sua Própria Existência Enquanto Historiadores Pesar E Repesar O Valor Histórico De Cada Fonte De Documentação Desde A Consistência Da Cerâmica Até A Carta Do Notário Isolar Lentamente De Uma Justa Posição De Fatos Controlados A Substância Viva A Que Permite Reconstituir Peça A Peça Itinerária De Um Personagem Sua Obra Às Vezes Quando Se Tem Uma Documentação Suficientemente Abundante E Falante Sua Mentalidade Isto Exige Anos De Trabalho E Nossa De Facilidade É Ainda Uma Vez Quase Heroico Mas É Apenas A Este Preço Que Se Faz História Com A Condição De A Ver Também Longamente Identificado As Fontes De Se Ter Impregnado Do Contexto Para Penetrar Seu Valor Relativo E Isto Freia Quentemente Para Não Extrair Mais Do Que Uma Parcela Mínima Que Se Poderia Dizer Insignificante Se Não Estivesse Certo De Forma Segura E Isto Através De Experiência De Que Nenhuma Parcela Da Verdade Jamais Será Insignificante Quanto As Que Negam A Importância Da Documentação Em Si Não Nos Daremos Ao Trabalho De Combatê-los Se A Negam Não Será Porque Eles Próprios São Incapazes De Aceitar Outra Informação Diferente Da De O O De Opor Ao Seu Modo De Pensar O Mais Tranquilo Desmentido O Dado Histórico Está Aí Mas É Preciso Certamente Muito Tempo Trabalhe Respeito Para Explorar E Expor Sua Substância Em Seguida Em Verdade Compreende-se Que Alguns Desenvolver Ideias Ora A Ignorância Do Documento Permite Desenvolver Ideias Apenas Com Toda Serenidade Para Tirar Sistemas Históricos Sociológicos Satisfatórios Ao Espírito O Que É Fecundo Na Pesquisa Histórica É Ao Contrário Este Obstáculo Ou Antes Estes Obstáculos Perpetuamente Reencontrados Que Se Opõem A Nossos Preconceitos E Nos Levam A Modificar Nossas Ideias Preconcebidas Um Preconceito Como Ponto De Partida Estimulante Certo Mas É Necessário Saber Se Resignar Abandoná-lo Sempre Que Os Documentos Assim O Impuserem A História O Respeito Um Pouco Como A Medicina Ou A Educação Em Resumo Tudo O Que Diz Respeito Ao Homem Sem O Que Nós Teríamos Transviado Se De Quem Se Está Encarregado De Ensinar Aí Está Talvez O Principal Interesse Desta Formação Do Sentido Histórico Tão Desejável Em Matéria De Educação Nidade Em Que O Adolescente Procura Outro E Se Forma Pelo Relacionamento Com O Outro Nada Seria Mais Fecundo Para Ele Do Que Este Reencontro Com O Que O Tempo Que Lhe É Mais Uma Vez Tão Próximo Tão Necessário Quanto Aquilo Que Envolve No Espaço É Provável Falta Dessa Dupla Dimensão Tanto De Tempo Quanto De Espaço Que Tantos Espíritos Ficam Atrofiados Formados De Maneira Unilateral Sumar E Simplista O Estudo Da História Leva A Juventude A Experiência Que Lhe Falta Pode Desencorajar O Adolescente De Sua Tentação Mais Habitual Visão Exclusiva Condenar A priorita A tendência Tal Pessoa Tal Grupo Ter Do Universo Apenas Um Enfoque Limitado Sua Própria Visão Na Idade Em Que Importa Confreont Os Valores Recebidos Os Do Meio Da Infância Da Família Ou Do Meio Social Com Sua Própria Personalidade O Estudo Da História Alargaria O Campo Desta Investigação E Forneceria Dimensões Impossíveis De Adquirir De Outra Maneira Os Jovens De Hoje Mostram Uma Notável Vontade De Viajar Que É Reflexo Da Saúde Mas A Dimensão Tempo Falta Seu Universo Espacial Existe A Lacuna O Papel Da História Em Matéria De Educação Poderia Ser Imenso Portanto Para O Amadurecimento Intelectual Chesterton II Dizia Que Um Homem Não É Verdadeiramente Um Homem Enquanto Não Vê O Mundo De Pés Para O Ar E Cabeça Para Baixo Pode Se Praticar O Mesmo Gênero De Exercício Sem Muita Fadiga Estudando História Ao Se Familiarizar Com Outros Tempos Outras Épocas Outras Civilizações Adquire Se O Hábito De Desconfiar Dos Critérios De Seu Tempo Eles Evoluirão Como Outros Evoluíram É O Próprio O Mecanismo De Pensamento Seus Próprios Motivos Para Agir Ou Refletir Com Paração Com Outros Há Aí Um Alargamento Do Horizonte Familiar Que Talvez Seja Extremo Benéfico Com A Condição Bem Entendido Que Se Trate De História Verdadeira E Não Simplesmente Dos Julgamentos Pré Fabricados Que Se Distribuem Tão Generosamente No Ensino O Estudo Da História Permite Fim Situar-se De Modo Exato Na Noção De Progresso Faz-se Em Geral Uma Idéia Elementar Do Progresso Como Escreve Lewis Munford 3 É Se Levado A Pensar Que Se As Ruas De Nossa Cidade Eram Sujas No Século XIX Elas Deveriam Estar Seiscentas Vezes Mais Sujas Seiscentos Anos Antes Quantos Estudantes Acreditam Realmente Que O Que Aconteceu No Século XIX Exemplo O Trabalho Das Crianças Nas Usinas Sempre Existiu E Que Só As Lutas De Classe E O Sindicalismo No Fim Do Século XIX Liberaram A Humanidade Dessa Tara Quantas Militantes De Movimentos Feministas Pensam De Boa Fé Que A Mulher Sempre Esteve Confinada Em Um Geneseu Pelo Menos Moral E Que Somente Os Progressos Do Nosso Século XX Deram-lhe Alguma Liberdade De Expressão De Trabalho De Vida Pessoal Para O Historiador O Progresso Geral Não Causa A Menor Dúvida Mas Não Menos O Fato De Que Não Se Não Estava Progredindo Principalmente No Campo Econômico Poucos Foram Os Que Se Conscientizaram De Que Como Proclamava Las Casas E Alguns Outros Irmãos Dominicanos Do Novo Mundo Este Progresso Econômico Se Fazia Pelo Restabelecimento Da Escravidão Um Gigantesco Movimento De Reação E Que Em Consequência Um Passo A Frente A Que Pode Se Fazer Pagar Com Recu Ali De Educação Em Que Seu Papel Deveria Ser Capital Em Que Ela Deveria Mesmo Servir De Moldura Para Todo Ensinamento Há Um Proveito Geral Da História Longe De Nós A Ideia De Um Eterno Recomeçar E Mesmo De Comparações Forçosamente Factuais Subjetivas E Arbitrárias Entre Tais Ou Quais Épocas E Tal Outra Mais Longe A De A De Que A Peregrinação Armada Que Chamamos Cruzada Era Necessária E Suficiente Quer Se Queira Ou Não A Solução Necessária E Dispensável No Fim Do Século XI Para Socorrer Os Lugares Sagrados E Oriente Próximo Em Geral Mas Já Não Era A Mesma Solução Que Se Impunha No Começo Do Século XIII E Menos Ainda No Fim Deste Mesmo Século XIII E É Incidente Papas Imperadores E Reis Se Tomavam Sem Cessar As Soluções Do Passado Não Estaremos Mais A Vontade Para Formular Semelhantes Julgamentos Desde Que Nos Beneficiamos Do Recuo Do Tempo A História Não Fornece Solução Mas Permite E Somente Ela Permite Apresentar Corretamente Os Problemas Ora Todos Sabem Que Um Problema Corretamente Proposto Já Está Meio Resolvido Ela É De Que Essa Situação Deriva Não Há Conhecimento Verdadeiro Sem O Recurso Da História Em Toda Parte É Verdade Que O Homem A Vida Do Homem Estejam Em Julgamento Um Corpo Vivo Não Pode Ser Conhecido Senão Sua História Negligenciando A Formação Do Sentido Histórico Esquecendo Que A História É A Memória Dos Povos O Ensino Forma Desmemoriados Reprovase Às Vezes Que Nas Escolas Nas Universidades Modernas Se Formem Irresponsáveis Valorizando O Intelecto Em Detrimento Da Sensibilidade E Do Caráter Mas É Grave Também Se Produzir Desmemoriados Tanto Quanto Irresponsável O Desmemoriado Não É Pessoa Completa Nenhum Nenhum Outro Desfreio Tão Deste Pleno Exercício De Suas Faculdades Que É A Única Coisa Que Permite Ao Homem Sem Perigo Para Ele Mesmo E Para Seus Semelhantes Uma Verdadeira Liberdade Breve Notas Sobre Tradutor Maurício Brete De Menezes Professor De História Homem De Letras De Vasta Cultura E Com Uma Verdadeira Paixão Pela História Da Idade Média Foi Professor Nos Colégios Melo e Souza Malete Soares Brasileiro De Almeida E Peixoto No Rio de Janeiro Fluente No Idioma Freances Ficou Extremamente Feliz Quando Convidado A Traduzir Idade Média O Que Não Nos Ensinaram Pois Isso Lhe Proporcionaria A Oportunidade De Participar De Um Projeto No Qual As Ideias Da Autor Eram Muito Parecidas Com As Suas Debruçando Se Sobre Trabalho Realizou Exaustivas Pesquisas Com Enorme Facilidade Dada Sua Paixão Pelo Tema Pesquisas Que Embasariam Suas Notas De Tradução Como Professor Nato Para Ele Falar De História Era Fácil De Manera Que Sua Aula Tornava Se Um Bom Bate Pap De Qualidade Sobre Os Assuntos Da História Isto Fazia Com Que Todos Se Mantivessem Atentos E O Quadro Negro Figurava Apenas Um Complemento Não Importava Se A História Era Geral Da Idade Média Do Brasil O Que Realmente Importava Era Como Era Feita A Sua Aula Hoje Anos Após Seu Falecimento Me Alegro Muito Ao Encontrar Me Com Ex-alunos E Filhos De Ex-alunos Que Dizem Que Aula Como Era Dada A Ele Era Excepcional E Muitos O Citam Como Um Melhor Professor De Das Narrativas Foi Que O Fez Buscar Respostas E Foi Isso Que Tanto Agradou Na Tradução Do Livro Que Ora O Leitor Tem Em Mãos Pois Considerava Pertinentes E Lógicos Os Questionamentos Realizados Pela Autora Sua Biblioteca De 8000 Volumes Foi Doada Academia Brasileira De Letras Minha Mãe Eleonora Bret De Menezes Em Agosto De 2009 Ela Própria Bibliotecária Aposentada Da Biblioteca Nacional Em Momento De Grande Emoção Pedro Bret De Menezes Rio De Janeiro 12 4 2016